Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador e do co-host que tá aqui do meu lado. Fala, oi. Cara, para com isso. A sua inteligência é muito mais limitada do que a minha e você sabe disso, porque a sua unificação do meme do eu sabe. Tá, ele acha que sabe das coisas, mas não sabe. Porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes do que eu, mais interessantes e com a vida muito mais musical do que a minha e do que a sua, não é, Tuti? Cara, mais que a minha... Com certeza. Com certeza, mas eu tenho certeza que eu sou muito melhor do que o Paquito. Do quê? Na música? Talvez. Ah, tá. Tá bom. Se você pensou o que eu pensei, não fale. Não vou falar. É isso. Como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa, Tuti? Galera, é o seguinte, hoje é uma live extremamente especial, então a gente vai abrir as perguntas para pessoas igualmente especiais, que são o Naldo Bene, o Mike Baguncinha e os nossos membros. Então, se você quer... Você fala isso todo dia e você esqueceu, é isso mesmo? Não, é porque eu achei que eu tinha confundido de novo o Mike Bene com o Naldo Baguncinha. Sim, como já aconteceu alguma vez aqui. Tá certo. Então, se você quer ser especial também, torne-se membro agora e participe de todas as nossas lives. Fechou. Ô, Paquito, bem-vindo, Paquito. Muito obrigado, cara. É uma satisfação. Primeira vez aqui de co-host, né? Cara, de co-host é. Dependendo de como for, vai ser a última também, né? Eu só apareço aqui para você me zoar, né? Exato. Para mostrar o shape, né? Nossa, velho, para os caras avaliar meu shape. Exatamente. Kiko, obrigado demais por ter aceitado o convite aí. Pra ser exato de estar aqui. Vindo de tão longe e estar voltando para lá daqui a pouco, então obrigado demais aí. Muito obrigado. Tá preparado aí? Preparadíssimo. Preparado para ser explorado, porque chegou aqui no programa, tem que dar presente, cara. Parabéns pelo programa. Obrigado. Programa. Eu já esqueci de falar português já, né? Tá difícil. A minha vida é trilingue. Trilingue? Português, inglês e? E finlandês. Ah, para que você fala finlandês. Eu já não sei. Não, não sei falar. Isso que é o problema, né? Ah, tá. Você vive num lugar que todo mundo fala muito língua. Você escuta finlandês. Finlandês macarrônico. Programa. Programa. É. Mas é, eu assisto você direto. É mesmo? É, é. Aqueles caras pegam lá, né? O programa. Pega lá, pega lá. Não, eu vou me inteirando do Brasil muito via podcasts. Qual que é o fuso? Lá. São cinco horas ou seis horas a mais. A mais? É, na frente, né? Então, a gente faz um programa. É, de madrugão. Mas eu assisto algum dia depois, no outro dia, algumas vezes pegar ao vivo, né? Mas sim. Tava falando que você assistiu da Elias e da Renata, o debate. Também, mas vários. Tava vendo do Carnal, que veio aqui mais recentemente. O Carnal foi engraçado. O Galera do Angra veio aqui, né? Veio. Recentemente também. Sim, sim. E te falaram que tem que dar um presente pra mim, né? Um presente inútil. Ah, é, é. Então, eu trouxe. Tem uma história do presente aí? Vamos ver. É, porque assim, eu tô aqui, quando eu venho aqui, fica na casa da minha mãe, né? E na casa da minha mãe tem umas coisas antigas lá minhas, né? Então, eu trouxe esse amplificador aqui, ó. Olha, que legal. Você vai deixar aqui mesmo? Esse amplificador aqui, ó, tá todo... Era um Marshall, né? Tinha um logotipo Marshall, né? Que é uma marca lendária, né? Tá faltando os botões. Mas tá faltando, tá? Porque eu usei muito. Eu comprei isso, eu acho que... 91, 92, acho que eu comprei. Isso aqui viajou muito na minha mala em turnê. Você liga aqui, é portátil pra você tocar no quarto de hotel. Então tá aqui pra você. E tem até um clipezinho aqui atrás pra colocar. É, você botar no... É... A galera vai, tipo, no metrô, assim... Tocar na rua, né? Se quiser. É, meio que é nessa ideia. É um cabo curto da guitarra pro... Pro amplificador. Aqui tem uma distorção, volume, bateria. E eu usei muito, não pra tocar na rua, mas... Tocar no hotel, então. Ah, isso aí tem... Ele tava lá, né? Falei, ó. O que que eu vou... O que que eu vou levar? É um Marshallzinho, né? É um portal, cara. E eu usei muito isso aí. E os melhores presentes aqui, porque tem um significado... É, eu usava direto. Comprei isso em 91, 92. É, é muito velho, muito velho. Abelhudo, pra caramba, que tem uns de segunda linha, que a gente fala que é o timbre abelhudo. Não sei se... É, tipo, não é o negócio, né? Tipo, você vai fazer um show, assim, notadamente, assim, né? Mas tem gente, você sabe, que usa isso aqui. Tem gravação que coloca o microfone. É mesmo? E usa, porque tem um timbre meio estranho e tal, né? O negócio treme. Ele assume, assume de... Experimental, né? Experimenta, uma coisa experimental, dá até pra... Mas eu vi lá em casa e falei, ah, pô, isso aí é legal, né? Que idade que você tem? Você nasceu em que ano? 7 e 2. 7 e 2? Sou de 7 e 0, então somos da... Mesmo de geração... Exato, exato. Cresceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, e com dois anos, meus pais vieram pra São Paulo, então cresci em São Paulo... Você não lembra, então, dessa fase de... Não, Rio de Janeiro não, mas muitas férias, com tias, avós e tal, então Rio de Janeiro tem um lugar especial pra mim, é um lugar especial pra mim, e... Mas São Paulo, né? Paulista, mas eu falo que eu sou paulista meio assim... É, sou paulista, mano. Sou paulista, mano. Mas sou, né? Estudei aqui em Perdizes, né? É. E colégio Rio Branco, e... É isso. Eu mudei no Rio Branco também, mas eu estudei no de Cotia. Ah, sim, sim, é. Aí é... Mas é outro rolê, né? Outro rolê, é. Galera toda lá, tipo, uma galera meio do interior, assim, é bem diferente, assim, que a galera vem lá, tipo, lá de Cotia, de Calcaia, é outro... E lá que você conheceu a galera do Angra, não foi? Não, 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 no Rio Branco... Bom, sim. Já começou errado. Já começou errado, tá vendo? Não, não, tem fundamento, tem fundamento. Que o André Matos estudava no Rio Branco, que era o vocalista do Angra, lá quando a gente começou, né? Mas eu não estudei, ele era um ano mais velho, então eu não tive essa relação, mas eu lembro dele na escola, cabelo comprido e tal, então era tipo eu e ele, assim, de cabelo comprido na época. O que você escutava na sua casa de música? O que você lembra de tocar lá? Cara, meu pai ouvia música erudita, tinha radicultura, né? Tipo, no carro, assim, e eu sempre achava legal, porque ele falava, tava tocando lá uma orquestra, ele falava, ah, isso aí é Beethoven, né? Tipo, pelo estilo, ele sabia. Eu sempre achei fascinante esse lance de você ouvir e você conseguir falar, ah, que nem a gente sabe com rock, né? A gente sabe, ah, isso aqui é anos 70, isso aqui é 80, isso aqui é uma banda thrash metal, isso aqui é hip-hop ou é punk, né? Mas se ouvir música clássica, pra mim sempre foi um negócio, música clássica, uma coisa só, e você ouvir e falar, ah, não, isso é bar, isso é barroco, isso é clássico, isso é, sei lá, romântico, pós-romântico, modernista, etc. Meu pai era um pouco mais assim e minha mãe, carioca, né? Fala tudo, sim. Não, é MPB, né? MPB pra caramba. MPB, cada coisa do Rio de Janeiro mesmo, da Nara Leão, do, sei lá, Edu Lobo, do Jobim, então tem todos esses álbuns, né? Em casa, né? E Tropicália, né? Então eu morei no prédio, tinha o Tom Zé, né? Do sétimo andar, né? Você morou no prédio do Tom Zé? É, é, que ele era, ele é compositor, cantor e jardineiro, né? Não, ele tá na biografia dele. É mesmo? É, porque ele fazia o jardim, no prédio tem um jardim grande, e ele descia lá pra fazer o jardim. Ele cuidava. Cuidava junto com os jardineiros lá, né, que iam lá, e até um momento ele virou o jardineiro mesmo, o oficial, o cara, né? Sim. Que tomava conta de fazer o jardim no prédio. O grande tropicalista Tom Zé, assim, fanzaço dele, tipo, demais, crescendo, pegando o elevador e tem aquele cara que tá na capa do disco junto com mutantes, Gilberto Gil, né, Caetano Veloso, né, os tropicalistas, né, ele era talvez o mais tropicalista dos tropicalistas, assim, mais, né, maluco, digamos assim, no bom sentido, né, experimental, assim, muito legal. E te passava nessa época na cabeça de ser músico ou não? Ah, não, eu fui estudando, fui estudando, não, eu comecei a tocar, porque minha irmã tocava, aquela coisa, aula de violão, fazia basquete, eu gostava de basquete. É mesmo? Gostava de basquete, com 12 anos, gostava de basquete, aí eu, mas violão, tal, comecei, aí gostei, aí teve Rock in Rio, em 85, você pegou isso aí, as bandas de heavy metal, tudo aquilo lá, no colégio eu também pegava na biblioteca lá um vinil de umas bandas, tal. Era muito esse negócio de você escutar, chamar os amigos pra escutar um disco, né, não existe mais isso. É, logo nesse período também, tinha os amigos do bairro, é, fita cassete e tal, chegou aqui uma fita, um negócio, todo mundo, porra, não sei o que. Os amigos ricos, né, que iam pra viajar, traziam os negócios, tal. Aquele disco branco do Dead Kennedys, quando eu vi aquele negócio lá numa festa, o cara, sabe, um bolachão branco, cara. E os caras que tinham um picture disc, que era capa, porra, cara, os amigos que tinham dinheiro pra isso, né. Aí gravava, aí você tinha uma fita, fita cassete e tal. Mas antes do Rock in Rio você já tinha descoberto? É, um pouco, um pouco, de pegar no colégio, pegamos uns álbuns, gostava de música, assim, descobrindo um pouco, mas Rock in Rio foi realmente certeiro. Já tinha programa na televisão, na TV Cultura, de música, tinha Fábrica do Som, tinha umas coisas assim, né, tinha no Sesc, ao vivo. Já tinha esse programa de clipe nessa época? Tinha um pouco desses de clipe, sim. Tinha som pop, e o Kidd Vinil apresentando, sabe, assim, tinha umas coisas assim, que misturavam um pouco do Rock Inglês, né, dos anos 80, os The Cure, The Smiths, né, essa onda. E aí sempre tinha, ah, o Dia do Metal, ou o Dia, sabe, assim, e aí, eu gostava do Dia do Metal, né, tipo, Scorpions, aí no Rock in Rio com Ozzy, Maiden. E também bandas tipo Queen, alguma coisa mais, um pouco mais progressiva, tal, com melodia também. E aí os amigos do bairro gostavam de Venom, sei lá, umas coisas mais pesadas, assim, né, um pouco mais, né, com umas capas um pouco mais assustadoras, né, que você chegava em casa e falava. Coisa do demônio. Do demônio e tal. E aí eu gostava desse, ah, eu acho que adolescente gosta, tipo, seja através da música, mas seja também através de livros ou de filmes, essa coisa meio de fantasia, né, que também tem no Tolkien, ou tem no Senhor dos Anéis, tal. Por isso que as capas dos discos eram importantes pra caramba, né. Muito importantes, né. Cara, quantos discos eu comprei por causa da capa, eu nem conhecia o som, cara. Eu também, às vezes nem era legal. É? A capa era demais, mas o som não era tão, tipo, agressivo quanto a capa, né. Nossa, a capa é uma porrada, né. É, tipo, Ghost, assim, né, você vê Ghost, conhece essa banda, Ghost? Não. Os caras se pintam, assim, usam umas roupas tudo bizarrona, toda preta, e aí você vai ouvir uma puta música melódica, assim, bonitinha. É, tipo um aba com guitarra. É, é mesmo? É um aba com guitarra. Não, mas é legal, né, mas é mais... O Ghost é legal pra caramba. Mas é mais melódico, as músicas têm uma formatação bem pop, né, mas tem toda uma estética... Tem uma estética toda, como se fosse algo muito pesado, mas é... Muito pesado, mas não é. São suecos ali, né. Bem fofinho. São vizinhos ali, suecos. Essa época que você viveu, que eu vivi também, era uma época que, cara, todo mundo sonhava em ter uma banda, né, molecada. Tinha um lance de banda, cara. Porque hoje é youtuber, não sei o que, mas naquela época era assim, quero ter uma banda, né. Não sei se é onde você morava, mas... Não, sim. Era um sonho de toda molecada. Eu tinha uma banda com os amigos do colégio, né. Que aí... Eu tava conversando aqui agora há pouco, falando do Katz Barnea, né. Eu lembrei que é uma banda gospel. Total. E eu lembrei que eu toquei no Fico, em 89, eu acho, 88, com os amigos que estavam no objetivo. E a gente chegou lá na final e tal, e aí o Katz Barnea ganhou, assim, né. Foi a primeira vez que eu vi uma banda gospel, eu não tinha essa referência. Qual era a banda de vocês, como chamava? Cara, como era o nome da banda? Os caras vão me matar. Eu não lembro o nome da banda, cara. É? Não, era os... Pô, não lembro. Eu sou amigo dos caras até hoje, né. O Gui e tal, mas qual era o nome da banda? Que seja. Mas, é... Eu tava ali... Eu não estava no objetivo, né. De repente você coloca aí Katz Barnea ou... Ah, sai muito tempo, não tem. Não vai ter, sai. Ah, tá. Deve ter, né. Sei lá. Sei lá, né. Mas o Katz Barnea ficou uma banda grande de gospel, né. Depois eu vim a conhecer o Junior Franca, da Oficina G3, que aí eu conheci mais esse mundo das bandas gospel e tal. Fui dar aula pra ele no começo lá e tal. Mas todo mundo queria ter banda, exato, né. Então, no bairro eu tive, aí depois o Angra começa porque o Rafael Bittencourt começou com o Angra, ele vai no meu prédio, toca lá o interfone, ele ouviu falar que tinha um guitarrista que morava naquele prédio. Assim? Era assim que funcionava. Caramba, tem um guitarrista aí. Ouviu falar, alguém falou, pô, tem um guitarrista que é muito bom. Mas ele ouviu a história mais absurda do mundo, né. Que foi? Que falaram pra ele que você fazia um arpejo que ia do começo da guitarra até o final em meio segundo. Aquelas lendas urbanas, né. Lendas urbanas, de fazer um arpejo rápido, alguma coisa assim, fala, ó, tem um cara que faz isso, mora naquele prédio. Sei lá como os caras acharam. Aí eu lembro, aí foram lá, toca o interfone, aí eu desci, porque, pô, quem sou esses caras? É. Aí eu fiquei conversando e conheci o Rafael Bittencourt, era uma outra banda, Kentucky, que era uma banda que ele tinha, que depois vai ter o Angra, e aí o Rafael já conhecia dessa banda e tal, e começa o Angra já, isso aí, em 91. 91. É. Mas antes teve o Dominó também, né. Toquei no Dominó. Inclusive, eu tenho uma foto. Pela sua idade, eu acho que você foi fã do Dominó, né. Fã não, era mulher que era fã do Dominó, a gente odiava, a molecada era o Dominó e o... Não, tinha o Menudo primeiro. Não, o Menudo, minha... Pô, minha... Você passou nisso aí, né. Você passou essa parte. Minha irmã era... Pô, eu adorava, meu pai foi obrigado aí, eu acho que na Vila Belmiro levar ela. Tem um show no Morumbi com o Rick Martin. É? É, eu lembro meio que... Não, Menudo, já o Rick Martin ou era... Não, era o Menudo com o Rick Martin. Ah, tá. Que ele era um moleque de 13, 14 anos, ele... Né, aí depois os caras desapareceram, sei lá, né, mas o Rick Martin virou a estrela que virou. Ó, eu mandei pro Rafa aí pra ele mostrar pra gente uma foto do Kiko no Dominó, velho. Tem aí? Cara, o Dominó, quem era o Dominó? Porque o Dominó é polegar, né, que era os mais... Ah, tem uma foto a gente... Não, não existe uma foto. Ah, deve ter aquela na rua, né? Eu acho que é a única foto que tem, que a gente tá na rua. Mas essas... O Dominó era... Tem o Gugu Liberato. Sim. No programa Viva a Noite e tal, ele tinha uma agência de promo arte. É, promo arte, exato. Certo? Então, aí ele tinha o Dominó, que eu acho que foi a primeira banda que ele... Ah, essa foto aí na rua, aí. Olha eu, olha lá, camisa do EGT. E o Afonso ali, camiseta do Bom Jog. O Afonso já veio aqui, é. O Afonso Negro, né? Olha só. Grande cantor. E ali o resto da banda, o Marco Antunes, que foi o primeiro batera do Angra, o que tá de perfil é o Fábio, que é o tecladista, e o Richard ali. É, isso aí é na rua, esperando pra pegar um... ou indo pro aeroporto, alguma coisa assim, entendeu? Ou chegando de viagem, alguma coisa assim. Quantos anos você tá aí? Eu tô com 18 aí. 18? 18, 19. E como foi essa experiência? Aí é na frente do UMT, é isso? Ou eu tô brisando muito? Não, isso aí era na rua Aurélia... Se eu não me engano é o nome da rua, Vila Romana. Sei, sei. Onde era a Promoarte. Tinha sala de ensaio, era os escritórios, era uma casa, era uma casa que tinha um escritório da Promoarte lá. Faz tempo isso aí. Mas era onde parava o Havan pra ir pro aeroporto, um ônibus, tal. Era o ponto de encontro, né? Da gente ali, ó. Olha a boquinha. O que você lembra dessa época aí? Franjinha. É isso aí. Ah, boa. Foi bom porque, assim, na época a gente tinha... Tipo, eu fazia faculdade de biologia na USP. Então eu queria ser biólogo. É mesmo? É. Eu queria ser biólogo, gostava de biologia. Meu pai bioquímico, eu gostava das aulas de biologia no colegial, gostava bastante. Ia bem. Biologia, química, física, eu gostava dessas paradas. E tocava guitarra em casa. Não ficava na rodinha com a galera, sabe? Na saída da escola, não tinha nada disso. Ficava estudando sério, música, guitarra. CDF, né? Sim. Tipo, nerd, assim, da guitarra. E gostava de estudar biologia. Eu passei na USP, mas a música sempre ficou me puxando de certa forma. E aí eu... Quando apareceu essa oportunidade... Porque eu tocava com umas bandas... Toquei numa banda chamada Chave. Tocava no Circuito de São Paulo um pouquinho, assim, né? E para os teus pais, de boa, assim, o lance da música? Tudo bem, é. Quando eu falei que ia trancar a faculdade, não teve reclamação, mas sempre aquele, porra, né? Tipo, investiu no filho, ali, né? Falta pouco, né? Falta pouco. Quando termina isso, tá? Mas não... De nenhuma discussão, ou alguma coisa, nossa, tem que fazer. Não me lembro nada disso. Não teve... Ah, é o que você quer? Bom, beleza. Mas você já estava ganhando uma grana legal, assim, para pagar as contas? Não, morava com meus pais. Não, era músico contratado. Você ganhava... Bom, ganhava mais do que estavam os amigos músicos que estavam... É, com certeza. Entendeu? No aula, alguma coisa assim, entendeu? Mas, pô, era legal, porque era uma experiência de viajar, de tocar, e era meio que o caminho. Se você for ser músico, você não imaginava ter uma banda de que você vai viajar o mundo, fazer sucesso. Não dava para imaginar isso. É, naquela época, né? Sem ter internet e tal. É, muito louco, né? Você vê os músicos que estavam melhores, assim, em termos de grana, assim. Fora os artistas famosos, também o circuito era um pouco mais para o Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo era o Gugu Liberato, o Sertanejo. É mais paulista. Fábio Júnior, mais paulista. E os músicos da MPB estavam no Rio de Janeiro. Caetano Veloso, Violins, Javan, Milton. Os caras moram no Rio, né? Então, esse circuito de gravador era mais Rio de Janeiro, né? É. São Paulo, naquela época, eu acho que era na minha cabeça. Tinha a publicidade também, né? Galera que gravava trilhas ou jingles e tal. Aí seria São Paulo. Mas aí a publicidade não era nem um negócio que eu estava envolvido, né? Nem fui estudar, nem era ligado em marketing, nem nada. Era biologia, insetos e tal, artrópodes. De onde veio essa queda da biologia? Gostava. Gostava. Em casa tinha muito livro, né? Do meu pai lá. E você seria um biólogo de boa, assim, se não fosse a música? Ah, acredito que sim. É? É? Pô. Acredito que sim. É difícil falar, né? Porque a música foi tão presente na minha vida e depois eu não fiquei com essa coisa da biologia tão forte, entendeu? De continuar lendo, acompanhando o desenvolvimento da biologia no dia de hoje e tal, né? Não fiquei tão ligado em ciência como eu era, né? Entendi. De ficar vendo uns livros e... Meu pai tinha vários livros, assim, então coisas mais adiantadas, digamos assim, do que o moleque. Eu ficava... Gostava de olhar, de ler e tal, né? De certa forma. E aí, pra mim, eu consegui fazer os primeiros dois anos da faculdade meio tranquilo, sem ter que estudar pra caramba, porque eu já tinha uma base boa do colégio e eu gostava de ler meio por fora. Então eu consegui. Aí depois começou a apertar um pouco, aí eu deixei de lá. Ele tomou a decisão, né? É, aí comecei a tomar a decisão que eu também queria tocar mais e foi esse lado. Mas foi legal o lance do dominó pra ver a real, né? De viajar, tipo, pelo Brasil e tocar em umas feiras, sabe assim, tipo, com outros sucessos da época, sabe assim, naqueles festivais agropecuária. Muita gente. Sabe assim, esses lugares que você tocava num bar em São Paulo pra 100 pessoas ou sei lá, alguma coisa assim, e de repente você tava tocando pra 5 mil num lugar, sabe assim. Então era legal, por isso, né? Depois eu toquei com Supla, também um pouquinho, por um ano e pouco. Era essa fase aí. Mas gravou algum disco? Não gravei, não, não, não gravei, não gravei. Tocando em show. De disco, eu gravei um disco do Guilherme Arantes. Qual? Ah, cara, porra. Das antigas. Dessa época aí, 90 e poucos, 90 e poucos. Daquela época dos festivais? Não, não, isso é 90 e poucos. Não, ele já tava... Eu não gravei todo o álbum, gravei um solo. Ele criou uma coisa meio rock'n'roll. Falaram o que eu sabia fazer e tal. Fui lá, assim. Mas eu não fui muito nesse caminho de ser o artista, o guitarrista dos artistas conhecidos e tal. O Tabo Angra tava indo bem, de certa forma, indo bem no sentido de uma gravadora japonesa que queria que a gente investisse pra gente ir gravar, a gente pôde gravar na Alemanha. Primeiro álbum, depois foi disco de ouro no Japão. Foi esse primeiro álbum em 93. Então, pô, tinha o lance de banda, que era o que, como você falou, todo mundo sonhava em ter banda. Tipo, consegui, né? É, tava perto de todo mundo que a gente conhecia em São Paulo, ninguém tinha isso, né? Tinha o Sepultura como exemplo maior desse estilo que já tava acontecendo a Sepultura nesse período, certo? Você falou que nem imaginava. E quando foi esse negócio de gravar Japão e sucesso? Como te bateu isso daí? Ah, essas coisas vão aos poucos, né? Você vai lá, pô, tem um fax do Japão. Um fax? É um fax. O paquito nem sabe o que é fax. É um fax do Japão. É um papel que você colocava aqui, uma máquina daquela lá, aquela lá é um fax. Olha só, pô, eu tive uma dessa aí, cara. Não é? Eu tive uma dessa em casa. E saía no Japão lá o papelzinho. É tipo um WhatsApp, só que não precisa de internet. Um papel. É, uma impressora à distância, sei lá, alguma coisa assim. É, uma impressora à distância e um WhatsApp mesmo, né? Uma mensagem que vai e sai no papel do cara lá. Ou desenho, você podia fazer um desenho e passar, né? É, o que fosse, o que fosse. É, exatamente. Aí chega um fax do Japão. É, do Japão, fala, a gente ouviu a demo, então a gente tinha feito uma demo legal, né? Uma fita cassete gravada com algumas músicas. Enviou pelo correio, que demorou sei lá quanto tempo pra chegar. Aí você fica esperando os caras analisarem, você não tem resposta nenhuma, né? Aí um mês depois vem um fax do cara. Pô, a gente gostou da demo. Pode mandar mais outras músicas? Aí mais um tempo. Aí vai lá, mais um tempo. Então tudo é mais moroso, né? E aí manda o fax de novo, manda a fita, né? O cara ouve, eu falo, ah, gostamos das músicas. Então a gente vai dar, eu acho que foi tipo, na época, foi tipo 50 mil dólares pra... de Advance. Sim. Grava o álbum. Aí ou você, tipo, você tem três opções, né? Tipo, sai correndo com a grana e desaparece, né? Seria uma opção, que não foi a que a gente fez. Ou você grava um negócio bem simples e fica com a grana e gasta 5 mil e... Ou gasta tudo e faz o melhor que você pode. Qual é o que vocês optaram? A gente optou em gastar tudo. Burro. Se fosse o parquinho, tu já pegava o dinheiro e... Claramente saia correndo. Obviamente, né? Eles pagam, tipo, metade... Pagam a segunda metade e depois que entregam o negócio. Mas foi o que a gente fez. A gente foi pra Alemanha. A gente tinha empresário no Brasil. Tinha já um empresário, uma pessoa lá, um intermediário na Alemanha que fazia essa ponte. E aí a gente foi pra Alemanha, porque ele tinha uns contatos lá. Estúdios, produtor, a ver com estilo. Porque pra gente aqui fala, cara, quem vai gravar heavy metal no Brasil? Exato. Se eu vi os discos aqui, era, pô, era Chitãozinho. Ou aquele rock, né? Ou rock do Rio de Janeiro. Não que não tivesse estúdios com equipamento bom, né? Equipamento? Saiu puto paulista, né? Equipamento. Total, né? Muito, meu. Putz, mas tudo bem. Meu sangue carioca, às vezes, não... Mas aí tinha no Rio, né? Estúdios bons, mas os produtores gravavam, sei lá, para-lamas e outro estilo de música, né? Legia urbana. Por que que o... Eu não sou um cara que não manjo muito de música? E imagino que tem gente que tá me assistindo. Qual é o papel do produtor num disco, assim? O quanto ele é importante? O produtor, ele... Não tem uma coisa, né? Tipo, o produtor faz isso, né? É. Ele pode ser desde o cara... Pode ser um produtor executivo, que é o cara que vai meio que bota grana, que dá um... E que não necessariamente entende... Que não necessariamente entende, o que me organiza, a coisa, né? Quem serão os músicos? Quem serão os músicos que vão participar daquilo? Que estúdio vai gravar? Qual que é o budget? Qual que é o... Qual que é o orçamento? Qual que é o dia que vai entregar? Com quem... Para quem vai entregar? Quem vai... Uma parte mais do negócio, né? Você tem um produtor mais técnico, mais engenheiro, que é o cara que entende mexer a coisa, de gravar, escolher o microfone certo para captar o som do bumbo, da bateria, etc. Tem que ser a coisa que é o... Muitas vezes tem um engenheiro de som e tem um produtor. E tem um produtor mais artístico que ele vai, junto com a banda, ser o sexto membro da banda. O sexto, né? No caso dos Beatles, ou no caso do Angra, né? Tinha cinco. Aí o sexto, o cara que vai organizar as músicas, ver como... É, vai mudar o arranjo. O arranjo, vai conversar. A melhor forma daquela música soar bem na gravação. Entendi. Entendeu? E aí também vai fazer você tocar direito. Vai fazer você tocar certo. Vai ser o ouvido. O cara tá perdendo bronca no estúdio, entendeu? É, vai ser o ouvido. Entendeu? Vai ser tipo... Ah, o que você tocou não tá tão bom. Mas assim, tipo um técnico de futebol. Ó, eu sei que você consegue dar melhor. Eu sei que você faz melhor. Pode ser o Neymar, mas o cara vai falar... Putz, você tá na posição errada. Eu acho que você tá cansado agora. Vai lá, vai pra casa, volta amanhã, amanhã a gente começa... Sabe, esse cara que tem essa visão, geral, né? E aí ele fala, bom... Vai lá. Toca de novo aí. De novo. Ah, não tá bom. Tá sujo, tá limpo, tá isso. Não tá com pegada boa. Não tá com energia. Ele tem essa percepção. Que às vezes você tá tocando... Claro que vários músicos se autoproduzem. Você vai pegar Prince, sei lá. Se autoproduzem. Os caras muito bons nisso. Lenny Kravitz, né? É. Mas depende do estilo, né? E da sua experiência também. No caso, a gente pegou um cara que era experiente pra caramba. Quem que vocês pegaram ainda? Era um cara que já gravava uns heavy metals lá da Alemanha. É um Charlie Bauerfeind, que era o nome dele. E ele, pô, já chegou... Encaixou direitinho. É, já chegou botando a gente na linha. Assim, a gente achava que sabia tocar. Descobriu que não sabia tocar. É mesmo, cara? Eu acho que é meio assim... Sei lá, o cara joga bem no bairro, sabe assim? E aí vai disputar. E aí o cara vai jogar num profissional e fala, opa, aqui é outro nível. Entendeu? Meio nessa comparação. Você fala, cara, eu era bom no meu... Aqui no meu grupo, eu era o melhor cara. Chegou lá e falou, cara, não sei nada. Entendeu? O cara... Eu fiquei lá, a primeira vez que eu gravei, fiquei horas e horas pra fazer um negócio que eu achava que era simples. Entendi. O cara, não, tá ruim. Tá ruim. Que legal isso, cara. Então foi um aprendizado muito grande ali. Porque tem o lance do estúdio e, naquela época, não tinha o Photoshop do áudio, né? Que o Pro Tools, a coisa de... A toca mais ou menos... Não sei o quê. Você tinha que fazer pra valer lá. Não tem que consertar depois. Você gravou na fita, né? É, isso que eu ia perguntar. Primeiro, vocês gravaram na fita. Que fita que era? Não, a fita é uma fita de dois polegadas e um rolo. Ah, tá, tá. É uma fita que basicamente... Hoje em dia é tudo HD, já. Faz tempo, é. É? Tá, é. A gente pegou, em 90, foi o final da fita. Quer dizer, quem usa a fita hoje é porque gosta do som, tem uma coisa... Meio... Mais pelo... Pelo timbre que a fita dá e tal. Tem o cara que gosta de usar o... Escutar vinil, né? E não escuta o digital nessa pegada. Mas, na época, era o que tinha. Depois passou pro Adat, que era uma fita VHS. A fita VHS mesmo. Era um aparelho que... É uma menorzinha ou não é? Não, VHS. VHS de assistir filme. Aquela? Aquela fita quadrada. Sei. Aí teve um produto que usava aquela fita pra gravar música digital. Aí tinha umas de melhor qualidade. Mas você podia usar até a normal. Entendi. Entendeu? Maxwell, sei lá. Sabe assim? Pra você copiar a VHS. Você usava aquilo lá. Então foi um produto, um aparelho que gravou nos anos 90, um pouco. Foi a transição pra virar HD. Entendi. Anos 90, final dos anos 90, já HD, mas ainda incipientes os computadores, né? A conversor digital não era tão bom na época. Não era tão bom, etc. Porque hoje em dia, que nem o nosso áudio aqui, vai pra mesa e o conversor dela é basicamente perfeito, entendeu? A mesa é analógica. Então a mesa converte o analógico, que é o microfone, pro digital. Entendi. Então nessa época aí, o que fazia essa conversão do analógico pro digital ainda não era muito bom, entendeu? Então não tinha muita fidelidade. Ou era caro, né? Os bons eram caros pra caramba e tal. E agora é muito mais fácil. Dos anos 2000 pra cá, e cada vez mais. E agora você, tipo, o cara faz... Bom, agora com AI nem se fala, né? É. Tipo, você pode cantar o que você quiser, vai sair a voz, um timbre, aí você escolhe a cara com a voz da Beyoncé, sei lá. Cara, isso é assustador, né? Isso é muito louco. Mas isso já é uma coisa que tá daqui pra frente, né? Começando daqui pra frente. Mas na época você tinha que tocar mesmo. Então, assim, o produtor tava lá pra fazer você render o melhor possível. Como que era isso, cara? Você realizando teu sonho na Alemanha, fazendo um disco... Na realidade, quando você chegou lá, você falou, nossa, Alemanha, vou falar, chega lá, tipo, só... Não saía do estúdio. Ficava no estúdio, não viu nada. Não conheceu nada. O estúdio não tinha nada de luxo. Belém mesmo ou não? É, foi em Hamburgo. Hamburgo, tá. A gente ficou num... Tipo, um bed and breakfast. Tipo, um lugar assim, simples, que a banda inteira ficou lá. Era pertinho do estúdio, que também não era aquele estúdio que você imagina. Nossa, eu vou pro estúdio. Estúdio gringo. É, o equipamento era bom, mas o lugar era horrível. Porra. Entendeu? Sim. Porque não interessa. Nada glamouru. Não tinha nada. Zero glamour. Zero, zero, zero. Era ficar no estúdio lá, vá lá a noite, passar o dia gravando. Quanto tempo vocês demoraram? A gente ficou uns dois meses, três meses lá, por aí. Isso é um tempo normal ou é muita coisa? É mais ou menos que normal. É normal? É, mais ou menos que normal. É pra gravar um álbum. É um trampo. É. Um trabalho. Qual foi esse álbum? Angels Cry, que é o primeiro álbum. Mas todos os outros álbuns seguiram mais ou menos disso. Você pode gravar em um mês, dois meses, mas tem uma parte de pré-produção que você ainda tá terminando de compor as músicas. Vocês foram pra lá já com as demos? Já tem as músicas, mas ainda tem pelo menos 10 dias de pré-produção que é tipo fechar 100%. Ah, sabe como é que é? Pra um texto é a mesma coisa. Vai dar a última revisão no texto. Qualquer coisa assim. A última... É isso mesmo? Então agora vai. Agora a gente sabe o que a gente vai fazer. Aí começa a gravar a bateria. Depois põe as guitarras, o baixo, tem uma certa ordem. Não toca ao vivo, né? É. Alguns estilos até ainda se tocam ao vivo. É mesmo? É um jazz. Um jazz, que tem alguma interação mais assim, que precisa de interação. Talvez uma música brasileira também. Música de improviso, que os caras tão improviso. Aí tem que ser improviso. Não dá pra... Cada um grava separado, né? É um... Ou seja, um grupo de improviso, mesmo de stand-up também. Claro. Não dá pra... Cada um faz sua parte. Não existe isso, né? Não dá pra imaginar isso. Então, num improviso de jazz ou de música brasileira, música de improviso, aí vai gravar ao vivo, né? Aí é... E aí, os pequenos erros que saem fazem parte do estilo e do som, né? Eles são bem-vindos, né? O erro, né? No heavy metal, não. Aí você tem que fazer tudo ali 100%. E você passou pelo inferno que deve ser fazer... Gravar com alemão. Não, dobrar, fazer dobra na fita, né? Como assim, dobra na fita? Porque assim, quando você grava principalmente a guitarra, você tem que gravar uma vez, depois você grava de novo, às vezes. Fazer a dobra. É sempre o estéreo que você... Você é o estéreo, né? É. O estéreo não tem uma mágica que você transforma em estéreo a guitarra. Você tem que tocar duas vezes. Não dá pra repetir a mesma no outro lado? Não, porque não é... Dá, dá, mas fica ruim. Ah, tá. Não. É, você tem que tocar exatamente igual. Por isso que dá trabalho. Porra. É. Pra um lado e pra outro? E pro outro. Que doideira. Nunca imaginei isso. Exatamente igual. Fazer isso na fita, na analógica. Então, se você der uma andadinha, escorregou a mão, fez um barulho, você tenta imitar do outro jeito. Ah, tá. Você não vai fazer... E o outro lado não faz. Então, você fica nessa. O cara fala, opa, peraí que deu um slide aqui e fez um barulho aqui. Dá pra você imitar? Ou você prefere tirar o barulho? Ou você quer deixar? Nossa. É, é um trampo. E aí, quanto mais peso você quer, mais corpo, você pode até ter quatro, né? É, quatro canais. É mesmo? Aí você usa um amplificador diferente pra somar o timbre. Então, duas guitarras de um lado, duas de outro. Mas isso você pode fazer com voz também. Você vê, às vezes, vozes que são... Você não sabe que tá sendo dobrada, mas tem aquele sofá. Por que tá esse som bom? É mais encorpado. É mais encorpado. Tem um certo coros, uma coisa que não é perfeita, não é idêntica, mas cria uma sensação do estéreo, entendeu? É. Dá um trabalho, ou... Dá um trabalho fazer. E o pessoal lá do Japão, o que achou do disco? Foi disco de ouro, esse primeiro disco. Não, mas quando eles recebem o disco... Quando os caras receberam o... A gravadora reclamou um pouco do som. Sério? Reclamou, mandou um fax. Também um fax. Tanto que o produtor, o produtor, ele botou no quadro o fax. Falou no quê? Porque ele falou que a gravadora reclamou um pouco do som. Porque tinha um som, cada época, né? Tem um som. Característico. Característico. Você pega, anos 90, tem um som das bandas, ou da música que toca na rádio, dos anos 80, tem um som. Tem certa moda. É. Som de caixa, de bumbo, de guitarra, que é característico de cada período. Você ouve Beatles, você ouve, né? Então o cara falou, não, esse bumbo tá meio antigo. O cara é gravador, né? Os caras... Você vê que era um detalhe. Isso era como esses anos 90? É, porque na época era o Black Album. Metálica, provavelmente, né? É, porque era muito agudo o bumbo. Mesa, caixa de metal. O cara reclamou do bumbo, específico. Que específico? É, o som do bumbo tá muito fofo, né? Porque era metálica, pantera. É, tinha que ter muito kick. É, tinha que ter mais agudo. Não, porque é específico, mas te remete a um passado próximo. Entendi. E remete a um passado próximo é velho. Remete a um passado longínquo é vintage. É vintage. É legal, entendeu? Se você faz um som tipo Black Crowes, é legal, porque o cara é uma banda moderna, ou mesmo o Red Hot Chili Peppers. Tem um som de guitarra meio mais vintage, digamos assim, mas é uma banda moderna, com atitude, quer dizer, moderna dos anos 90, já não é mais moderna, mas você entendeu o meu ponto, né? Entendi, entendi. Os caras não são tão mais novos, mas agora, se é um negócio que parece 2016, aí você fala, pô, isso aqui tá muito 2016, então tava meio nessa, aí o cara, só que foi disco de ouro, né? Então o cara guardou o fax, o cara reclamou, porque o que interessa é o quanto que a galera gosta, né? Exato. E muitas vezes o som de um instrumento específico eu não conto, o que eu conto é a música, a ideia, o contexto de tudo, né? É, porque essa época ainda era essa coisa do disco funcionar como uma peça, né? Hoje tá se perdendo um pouco isso, mas tinha uma história toda, né? Agora é muito em cima de uma música, né? De fazer acontecer uma música. Você pensava no lado A, no lado B, na capa, no encarte, era muito legal. Que música que abre, que música que fecha o álbum. Ali já era CD, né? 93, né? Já era CD. Então você já pensava, já dava pra fazer um álbum mais longo. Hoje em dia a gente tem uma volta a esses álbuns. Porque o vinil vai 44 minutos, né? No máximo. Que cabe, né? Álbums de 40 minutos. Aí o CD começa a dar essa possibilidade de gravar 55, 60. E aí várias bandas, de repente você tem que fazer 60 minutos de música, é bastante, entendeu? Da gravação. Mas a gente, várias bandas utilizaram essa possibilidade, né? De ter alguns longos. Então é importante a primeira música e a última música. Mas agora é em cima do single, né? É em cima da... Da dancinha. E como as pessoas da dancinha... É, é muito louco isso, né? Sociedade líquida, né? Total, né? Mas ainda existe, né? Você vê o... Não, tem as duas coisas que a minha não separa. Isso daqui é uma prova disso, né? Exatamente. Tem TikTok de segundos e tem aqui programa de horas que o pessoal assiste, né? Exatamente, fica assistindo. Exatamente. Somos vintage. É, mas... É que tá repetindo que era um programa de rádio antigamente. É, mas... Porque as pessoas também querem isso. Claro. Querem entrar numa conversa que dura. Sabe quando começou isso aqui, né? Os caras em volta do fogo conversando. Ah, sim, sim, sim. Não... É, a conversa começou isso. Para, humanidade. O mais velho parava e falava, como era no tempo dele, os mais novos prestavam atenção. As histórias. Falavam como tinha sido a caça e tal, e todo mundo prestando atenção. Nada mais é do que isso. A gente sempre gostou de ouvir histórias, né? Exato, exato, exato. Mas ao mesmo tempo é uma coisa rápida, né? Que é o do novos tempos, digamos assim, né? É, ao mesmo tempo que tem o podcast inteiro, a gente tem os cortes também. E tem até short TikTok também, né? Sim, sim, sim. Na música não é diferente, né? É. Você tem... Bom, você tem no próprio TikTok um trechinho, né? Mas você pode ter o single, né? Uma música só. Uma música que chega direto ao ponto. Não tem uma introdução longa. A voz já entra rápido, entra nos primeiros segundos da música. Isso é uma música pop, né? É. O refrão tem que chegar antes de um minuto. Então... Atualmente muita música começa no refrão já, né? É, ou já abraça, né? Já vai, né? Já vai direto. Ou alguma melodia que é igual do refrão, mas não é exatamente o refrão, qual é o refrão e tal. Mas já vai direto ao ponto, entendeu? Já... Então cada vez mais. Mas ao mesmo tempo a música eletrônica já tem músicas longas que ficam ali. Porque tem um outro motivo de existir uma música eletrônica. Pra galera ficar dançando e tal. A música pode ser longa. É. Mas a música tem uma coisa que eu acho que nenhuma outra arte tem, né? Eu sou desenhista, sou comediante e eu vejo que cada arte se atinge às pessoas de um jeito... De um modo. Mas a música tem uma coisa que é mais poderosa do que todas as outras que eu acho. Que é colar numa época da tua vida, né? Sim. Numa viagem, numas férias, num namoro. É incrível como você... Eu escuto algumas músicas que me remetem exatamente... Cara, eu tava fazendo esse trabalho. Eu tava morando nessa casa. Eu tava namorando essa menina. Cara, é incrível. Ela toca mesmo. Não tem... Um livro não faz isso. Um filme não faz isso. Pô, esse filme eu gosto. Mas não é que nem música, cara. Porque quando você gosta da música, você escuta muito ela. O filme sem a música não é o mesmo filme. Exato. Entendeu? Não. O filme que te traz memórias, ele vai te trazer muito por causa da música. Pô, o John Williams. Imagina, você escuta o tema do Super-Homem. Escuta do Star Wars. Exatamente. Isso que tá te remetendo à tua infância, o que seja. É verdade. Se for a entradinha dos Trapalhões, o Star Wars que seja, né? Mas a música tem esse poder, né? Ou Simpsons agora. É incrível, né? É, porque é arte intangível, né? A escultura do ar. Mas por quê? Porque ela é... Como dizia o Franzapa. Será que ela é mais antiga? Talvez, hein? Os caras fazendo algum tipo de som, algum tipo de ritual, não sei, cara. É o ritual. É o... Xamânico. Quem falou isso foi o Quincy Jones, eu acho. Que é a comida, né? É a comida. Porque se você pensar, o ritual do batuque é pra fazer chover. Ou o que fosse, é pra chover. E chover é alimento. Alimento. E alimento. Então aquela dança, aquele ritual, o batuque que seja, né? Ancestral. É alimento. É chuva. E é físico. É falar com os deuses, né? É, mas o som, ele bate no teu corpo, né? Você sente ele, né? Exato. Isso devia ser pros caras uma coisa meio mágica, né? É intangível, né? Não é um negócio de quadro, você tá vendo, tá ali, você pega. É intangível. Você sente, porque é vibração. É. Então é uma vibração grave, e você... E se tem uma melodia, ela fica na tua cabeça, né? Você é capaz de repetir pra outras pessoas. Eu nem sou a pessoa estudiosa disso, né? Mas você vê todas as religiões, a parte de você se envolver, de repetir. Por isso que a música, na realidade, ela deve ser longa, pra você entrar nesse estado. Sim, porque tem um tempo pra você entrar nela e sair, inclusive. Essa música rápida, você não entra nesse estado. Não. Por isso que a gente se fala, ah, vou ouvir um álbum. Você entra no estado de ouvir aquele álbum daquela banda, com aquele conceito, com aquela história, né? Com aquele som, entendeu? Aí você entra no... ou pode ser uma música longa, aí pode ser uma coisa, uma questão religiosa, um coral, um órgão. Ou pode ser até um canto xamânico, o que seja, né? Um louvor, um louvor, exatamente. Isso aí toca muito mais dentro do que simplesmente olhar uma escultura, por exemplo. Cara, e a música, acho que tem um negócio de que ela nunca vai ser igual, principalmente nessa época, antes da gente conseguir gravar ela. Porque, por exemplo, os caras estavam lá, imagina na época das cavernas, os caras tocavam, faziam a música, e se eles fossem tocar de novo, não tinha como explicar igual. Então, acho que ela marca um momento muito específico. Porque uma foto tá sempre ali igual. A música, sempre que você vai reproduzir ela, ela é diferente. Tanto no momento que você tá vivendo, por exemplo, escutando ela, quanto na execução em si, né? E tem uma coisa que você deve escutar muito da música, ela pertence à pessoa, né? Ela cria uma história pra música, tanto faz o que vocês pensaram sobre ela. Sim, total. Não tem isso? Não, essa música é sobre morte. Não, não, é alegria, olha aqui, ó. É, total. É muito louco. É subjetividade. É muito louco. Isso é muito louco, porque quando você compõe uma música, é íntimo, né? É, você tá botando pra fora o que você gosta. Aí, uma hora você tem coragem de mostrar pros seus colegas de banda, ou você tem coragem de ir no estúdio, gravar, investir naquilo. É muito difícil esse processo, né? Você tocar um negócio e você se aceitar que aquilo que você tá fazendo é legal o suficiente pra você continuar. Isso vale pra qualquer arte, né? E aí você vai pro próximo passo, que seria investir em tangibilizar aquilo, né? Gravar, embalar, fazer. E aí mostrar pras pessoas. Ó, sou eu, né? E aí você não sabe o que vai acontecer. Exato. Então, de um momento autocrático ali, vira democrático, né? Todo mundo participa. E quando tá num show, todo mundo cantando, aí virou do povo, né? Virou do povo. E cada um vai ouvir, cada um tem relação com a música, de uma forma. Você pode tá ouvindo num momento feliz da tua vida, pode tá num momento triste da tua vida, e aquela música te leva a reflexões diversas, né? A mesma música. Mas ela nasceu de um outro ponto, de um indivíduo que compôs, que tava sentindo uma coisa específica. Quantas coisas saíram de depressão, de angústia de alguém, aquele cara produziu uma coisa visceral e aquilo muda a vida das pessoas de uma forma absurda, né, cara? Tendo letra ou sem letra, né? O instrumental tem a mesma força, né? É, a gente tá falando de música, mas, pô, eu já vi fotografia de Sebastião Salgado, por exemplo, que eu fiquei cardias pensando sobre aquilo. A imagem é tão forte assim que tem toda uma história, né? Exato. Mil palavras, né? Uma imagem diz muito, diz muito. Mas como que... Você falou que a recepção foi boa, ganhou disco de... De ouro, né? De ouro. 100 mil cópias, né? E aí vocês começaram a fazer shows já maiores ou demorou um pouco de tempo? Como que foi? Não, a gente fazia shows aqui. A gente não foi pro Japão porque o empresário falou, vocês não estão prontos pra ir pro Japão. Porque eles falaram, a gente não era tão bom assim. A gente tinha... A gente tava com um número de vendas tão bom quanto outras bandas grandes, que tinham shows legais. Ali é pra fazer show, pelos números, mas ele achou que ia queimar o filme. A gente tava pronto, ia queimar o filme. Eles falaram, não vão pro Japão porque eles são exigentes, a gente ouvia isso, né? Cara, não tinha internet, não tem... Então, o cara falou isso e não vamos, né? E era real mesmo depois que vocês falaram? E era real, porque é um público que tá acostumado a ver show de banda, né? Já tá sempre que tem show, né? Eles gostam muito de power metal lá, né? Gostam do estilo e tal. Mas o lance é assim, quando você vai em países como Estados Unidos, países da Europa, Japão, eles sempre tiveram acesso a vários shows, né? Então tem uma cultura de sempre que fez show bom. Entendi. Né? O Brasil não tinha essa cultura de ver show. Agora a gente tá... A gente tem, né? Nos últimos 10, 20 anos, assim, sempre tem os shows. Até demais, né? Tem um monte de show rolando. É, tem muito festival. Mas nem sempre a banda também traz o show completo. Os grandes artistas têm trazido, né? Mas nem sempre a banda tem a possibilidade de trazer o show, o mesmo show que ela faz na Europa ou nos Estados Unidos. Porque é um mercado onde a parte econômica é melhor. Então ela... E ela consegue fazer... Porque tem mais cidades, então consegue... Mais perto, né? Uma da outra. É mais fácil. Então coloca nos Estados Unidos pra uma banda americana, vai conseguir botar vários caminhões ali de... Com equipamento, com cenário e tal. Uma equipe maior. E aí vai... Se vem pra América Latina pra fazer 3, 4 shows, não é economicamente viável trazer toda aquela... É. Aquela coisa, entendeu? Então às vezes a gente vê um show legal aqui, mas ele não é o mesmo show que você vê na Europa ou nos Estados Unidos, né? Quanto maior o show, maior a chance dele estar completo, né? O show do U2, provavelmente... É, o U2... Porque vale a pena o que ele faz... É, ele deve levar algumas bandas bem realmente grandes que fazem esses shows gigantes, aí consegue trazer tudo. Mas aquela banda de médio porte... Não vai. Não vai conseguir trazer. Vai ter que viajar mais barato pra... Né? Então esses países conseguiram ver muitos shows ao longo de décadas, desde, sei lá, dos anos 50, Vegas e tudo mais, de qualidade. Então eles estão acostumados com isso, né? A qualidade. Então quando você vai lá tocar, você tem que apresentar um certo nível de qualidade, de performance, de cenário, de qualidade de som, de luz e tal. Você tem que estar com seus técnicos bons, experientes. Muitas vezes a gente pegava técnicos europeus nos locais mesmo, pra fazer e tal. Pra ter um pouco mais dessa segurança, que a gente estaria um pouco mais... Não que o pessoal daqui não fosse bom, mas a gente não sabia quão bons eram os caras daqui comparado com os caras de lá. Mas como que vocês começaram a medir essa força pra entender isso? Começaram a fazer coisa na Europa? Fazendo, é. A gente foi fazer. E fazendo vocês já... Pequenos, é. A gente foi aprendendo e coletando a informação ali do que os fãs falaram. Aprendendo no meio do voo, né? Vendo outras bandas, você toca em festival, você vê... Festival é uma Copa do Mundo, né? É. Você tá vendo outras bandas jogarem ali no mesmo dia, aí você vê como que a técnica funciona, quem são os caras, como eles fazem, o que eles têm no backstage, de equipamento e tal, você começa a ver. Não só as bandas grandes, mas as bandas que estão no teu mesmo nível. Entendi. E aí você vai aprendendo, né? Vai perguntando, vai se virando, né? Porque a gente não tem esse histórico no Brasil. Você tem... Claro que melhorou muito, né? O sertanejo, o axé, isso deu muita capacidade, né? Porque economicamente fica melhor pra ter casas melhores, com equipamentos melhores, com luz melhor, com mais profissionais, etc. Se defendesse do heavy metal, ia ficar um negócio muito pequeno, embrionário, né? Que era nos anos 90, assim, né? Aí você vai quebrando o mato, né? Tipo, quebrando o mato, é. Cortando o mato, né? É. Mas nessa linha do tempo, então, aí vocês vão fazendo esses shows e o que vai acontecendo? Vocês lançam outro disco ou já vai pro Japão antes? A gente lança o segundo disco, em 95, aí vai pro Japão pela primeira vez, aí tem experiência de ir pro Japão. E como foi isso? Ah, foi incrível. A gente... Eu fui, eu e o André Matos, que era o vocalista, a gente foi fazer... Na época você fazia divulgação, promo trip. Como que é? Você ia divulgar, sabe? Quando você vai fazer entrevista... Vai no rádio, vai no... Vai, 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 faz, é, faz encontro com os... Tinha umas... E eram uns teatros grandes, assim, mil pessoas pra fazer um Q&A, né? Uma pergunta com algum cara, um jornalista conhecido lá, local. Tinha umas figuras lendárias lá, o Masaito, tem uns caras, uns japoneses lendários, aqui entrevistaram, sei lá, o Deep Purple no começo, sabe assim? E aí, então esses caras, eles eram contratados, né? Pra fazer uma entrevista com a gente. E aí não tinha nada de ir à sessão de autógrafo, porque no Japão não tinha essa coisa de chegar perto, né? Tinha um shake hands, né? Que faz de uma fila pra você só dar a mão pros caras. É muito engraçado. Tipo, a primeira vez que eu fui era... Que já era um negócio muito próximo, né? Do cara te dar a mão, assim, né? Tipo, o japonês se dar a mão. Mudou bastante o Japão, mas eu tô falando de 95, né? Aí depois saia escondida. E quietinho. Se sentia meio Beatles, assim, sabe? Que tinha que sair por uma portinha escondida, entrava num mega carro lá, tal. Tipo... Sabe, os japoneses são de luva branca, né? No carro, aquela coisa. Porque é assim, todo taxista no Japão é assim. É? É, luva branca, paninho, tudo... A seio ali é... É demais, o Japão é demais. Ainda é assim, né? Ainda é assim. Mas naquela época, mais ainda. E a gente faz... Então eu fiz aquela primeira... 15 dias no Japão. Olha como que era. A gravadora pagando, a gente viajando, Saporos... Tudo canto. Hiroshima... Trem bala. Trem bala. Os caras já tinham trem bala, né? Pensa bem, cara. Até hoje. Era pra ficar pronto aqui no monotrilho, tá? O monotrilho. O trem bala era pra ficar pronto em 2014, lembra? Até hoje, nada. É, puta. Pensa bem, né? Em 90 e pouco, os caras tinham... Os homens, né? É que a gente tem trem e tem bala. Os caras não conseguiam juntar, né? No Rio tracharam a conexão ainda, né? É, né? Tá a bancada da bala, não tem a bancada do trem. O trem não tem, cara. Mas você pensa bem, já tinha isso, né? Era. Putz, era legal. Você vai de... Ainda é, você vai... Eu fui... Eu nunca tinha viajado. Agora, na Alemanha, eu fui num trem desse, que pega 290. É, o ICE, né? O ICE, né? É. E você não sente, né? Intercity Express. Você não sente que ele vai acelerando aos poucos? É, isso aí já tinha 90 e poucos. Já tinha, né? Já tinha, cara. Essa que é a diferença, né? Do Brasil, a gente acha que... Ah, tá moderno. Mas já tinha isso há 30 anos atrás. O ICE, né? Que talvez foi o primeiro alemão. O trem bala deles lá. Eu acho que o japonês foi o primeiro. Ah, deve ter sido. O ICE, Intercity Express, vai a 200 e poucos, né? Com o passageiro, chega a mais. Não sei se chega a 500 km por hora. Ou será? Sem passageiro. A teste, né? Então, depois teve o TGV na França, o trem Grand Vistesse. E depois na Espanha, e o trem da Itália também. Aos poucos, outros países foram tendo, né? Pesquisa aqui, Tute, quanto de velocidade que o nosso trem chega aqui é o máximo. O da marginal aqui. O da marginal, esse trem. Ah, mas é diferente, né? Eu sei. Não, é tudo diferente, né? Trilho, tudo, a plataforma, tudo é... Plataforma, é. E agora você vai na China, é um negócio impressionante. Você já foi pra lá? Como que é lá? Já foi algumas vezes, né? O trem ou você tá falando tudo? Tudo. Mas o trem, tipo, a estação, tudo. Falei pro Elias que tá morando lá. Falei, precisa ir lá, cara. Cara, vai lá. Vai lá porque, assim, é impressionante. A galera vê o, sei lá, o Times Square e fala, nossa, que lindo. Multiplica por 10, é isso? É, exato. Iluminoso pra cá. Pelo menos. 10, é, pelo menos. Assim, impressionante. É. E eles consomem também muita música lá na China? Como que é o... Eu toquei lá, eu toquei lá. Eu fui lá fazendo só evento de guitarra, né? Pela marca de guitarra que eu uso, a Ibanez. A marca japonesa. Eu fui lá algumas vezes. Teve uma feira grande lá. De guitarra ou de instrumentos? Ah, sabe assim, expo, expo geral. De instrumentos gigantesca, gigantesca. Imagina, com todos os fabricantes, todas as marcas, tal. Eu fui, isso faz tempo já, uns 10 anos. Mas eu fui tocar com o Megadeth lá, a gente foi, também duas vezes. O Megadeth foi interessante. Porque você tocar em Xangai, você é uma cidade internacional. Então, assim, todo esse lance mega, assim, né? Dos prédios e LED, os negócios, a iluminatidade toda, né? Aí Pequim já é um pouco, né? Um pouco diferente, assim. Aí teve um lance dos caras checarem, né? O que a gente ia tocar, checaram os vídeos, checaram as letras. Mas não pegou, nada foi proibido? Foi, 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 foi. O que que não foi? Ah, no caso do Megadeth, porque fala de guerra, né? As letras falam, né? Tem uma música que se chama Holy Wars, né? E Guerra Santa, né? Sim. E aí tinha um telão com os vídeos e tinha umas imagens. Eu acho que... Aí não pôde usar o vídeo do telão. Eu não me lembro. Mas a imagem era de guerra. Tinha imagem de guerra, copilado, né? Sim. De guerra e tal. Mas não tinha da Praça Celestial lá do... Então, eu não lembro, porque tem várias imagens, né? Feita por um cara nos Estados Unidos, né? Pra coletar imagens interessantes. Mas eu acho que talvez tivesse do Tibete. Eu acho que tinha imagens do Tibete. Ah, que tem a treta lá. É, exatamente. Se eu não me engano, tinha momentos de... Do Tibete. E aí já... Já em Lima. Sem vídeo. Tem umas que falavam sem letra. Então, a gente tocou algumas músicas só em instrumental. Porque senão a gente não ia ter música. Essa daqui tira o vídeo. Essa tira a letra. Essa tira a música. Essa tira vocês do palco. É, mas foi meio... Foi interessante isso. Não sabia disso. De sentir isso, né? Porque a gente ouve muito falar do Brasil, né? Dos anos 70. É. Da ditadura. De checar as letras antes. Que ficava um cara lá no teatro assistindo, né? Sabia disso? Exato, exato. Já viram os atores. Ficavam os caras lá, sim. E tem a famosa capa do Tom Zé. A gente que fala do Tom Zé sabe todos os olhos. Você já sabe qual que é essa capa aí? Não sei, cara. Ah, puxa essa capa aí que é fantástica. Da bolinha de gude lá? Da bolinha de gude, exatamente. Exatamente. E passou isso, cara. E passou, né? Puta, gente. Meu, genial. É Tom Zé. Podemos colocar ou derrubar a live? Não derruba, não. Não sei. Eu não sei que capa é essa. Não, é um olho. 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 Todos os olhos. É, é todos os olhos. Pode colocar que é um olho. Com certeza que esse é o nome do álbum. É verdade. Essa capa é lendária. Eu acho que há poucos anos atrás que o fotógrafo abriu o making of. Sério? É, não tinha. Eu acho que nunca mostraram o making of da sessão de fotos, né? Não sabia disso. É, mas agora tem aí por aí. Pode procurar depois o making of, né? Rolou uma depilação. Não, teve que uma depilação direitinho. Botar uma bolinha de gude ali certinho. O cara deixar ali. Ah, lembrei que capa é essa, cara. Essa foi emblemada. É impossível você não ter visto. E passou, né? Passou. Passou gênio. Gênio. Você vê como várias coisas passaram porque a galera tinha que fazer caso. Ah, tinha que ser muita criatividade ali. Acho que é uma coisa que ajudou muito a música brasileira de certa forma. Foi muito ruim. Olha aí, ó. É isso aí, ó. É um olho, né? É, Tom Zé, todos os olhos. Todos os olhos, é. Grande Tom Zé que a gente falou aqui no começo, né? Olha a capa do olho. Genial. Genial. E passou. O cara lá viu. Todos os olhos. Mas eu falei, em Pequim, né? Beijing, né? Aí você estava, tipo, lugar inteiro assim. Não, lugar inteiro com os guardas, né? Militar, sei lá. Sei. Tipo, fazendo um paredão. Em volta do público ou de vocês? Antes do público. Antes? Não, vazio. Casa vazia. Fazendo aquela... Fazendo aquela... O cordão. O cordão de isolamento. Isso, o cordão. Ali, algum cara com o tour manager assistindo, vendo tudo que ia ser feito. Antes do show. Assistindo todos os vídeos e vendo todas as letras e tal. Aí, tipo, não, não, não. Acho que ficaram umas sete músicas. Geralmente tem de 15 a 20, né? Um show. Músicas. Aí a gente tem que fazer um show. Algumas sem... Miss. Para não ficar sem música, fez algumas instrumental, né? Porque o problema era a letra. Então, ok, pode tocar, mas sem cantar. Sem falar. Mas no caso do Megadeth, que tem umas letras que falam mais bélicas, assim. E é uma coisa super americana, pro... Pro, né? Americanos. Então, os caras viram ali. Aí a discussão... Lá foi o único lugar que vocês... É, foi em Beijing, né? Pequim só. Em Xangai não teve nada disso, né? É interessante de ter a cidade lá do... Onde estão os caras, né? Onde estão os caras, né? Onde estão os caras, é. Então, foi interessante de certa forma viver. Coreia do Norte deve ser pior, cara. Talvez seja. Eu nunca fui lá. Não faço ideia. Eu queria saber como que é um show. Mas, assim, eu lembro do Angra de tocar no Chile, isso anos 90, de chegar o... Sei lá, a polícia militar em volta, assim, cercar por causa do barulho e ficar um climão. Sério? De ter que parar o show no Chile. Aí mais essa questão que o Brasil também tem, dos militares um pouquinho mais truculentos, digamos assim, né? No Inquito também teve uma história que a gente tocou lá com o Angra e... E a gente tava no show tocando e, de repente, a gente começa a chorar no palco porque tava uma galera que queria entrar no show. O loto esgotou e ficou um monte de gente lá de fora. E os caras quebraram o portão e queriam invadir. Invadir e quebrar. Aí chegou a polícia montada, né? E jogando gás lacrimogêneo na galera pra dispersar. E aí o gás entrou dentro do lugar que, sei lá, um ginásio já meio fechado, assim, ficou aquele ar, todo mundo tocando e chorando, assim, a cara ardendo sem saber o que que era. Porque a gente não sabia o que tava acontecendo lá de fora. E de repente a galera tá chorando. É, tipo, super estranho, assim, né? E tinha isso, tinha sido isso, assim, né? Então tem umas histórias, assim, que aconteceram, mas basicamente essas também. De cair de palco? Não, de cair de palco, não, nunca... Nunca... Tranquilo. Nunca rolou. Quer dizer, a minha esposa... Tem uma história, tá até no YouTube lá também, vai. Mas não foi bem assim. Sabe o que você faz? O moste? Sei. Você pula, né? Sei. Stage dive. Stage dive, né? Stage dive, desculpa. Stage dive. E aí... Eu fazia, né? De vez em quando, que é legal. Você já fez? Não, eu adoraria fazer. Tem que fazer, pô. Pô, eu quero fazer uma vez na minha vida. Quero fazer. É uma experiência que tiver cheio ali, você fala. E o fã, ele sobe no palco e pula. E aí eu fico com uma puta inveja. Falo assim, cara, eu tenho que fazer isso. É, o fã subir hoje em dia é mais difícil. É? É, porque tem mais segurança e tal. Mas isso era de... Sempre acontecia, né? Do fã subir. É. Um show menor. Mas os caras não abrem quando é fã? Às vezes sim. Pode abrir, né? Mas... Agora o cara da banda pular, sempre é um pouco mais... Seguro. Seguro ou não, né? Porque a galera também vai querer... Ah, deve arrancar. Arrancar teu cabelo. Pegar, sei lá, se tiver alguma corrente, alguma coisa. Pegar teu sapato. Entendeu? Você vai sair de lá, né? Várias mãos ali. Várias mãos ali, né? No teu corpo inteiro. Mas tudo bem, vale a experiência, entendeu? Porque aí você deixa cair, deita e a galera vai te levando. Entendi. E de preferência elas vão trazer você de volta, entendeu? Na teoria. Na teoria, você vai se perder, né? Se você avisar, se você quiser fazer isso, você avisa o teu segurança, um chefe da segurança. Ó, vou fazer isso em tal momento do show. E aí os caras já ficam ligados à segurança pra te puxar de volta. Entendi. Pra você não ir lá. Porque o problema é se você estiver, né, deitado, e a galera tá aqui, você tá surfando. É. O problema é se você vai lá longe e cai. E fica de pé no meio do público. É. E aí, pô, você é o artista... Chegar de novo lá. Como você vai voltar lá pro palco subir. Então, você tem que estar com segurança meio... Não deixar você ir lá longe e o cara... E acompanhar. Puxar de volta, mas é legal, vale a pena. Pô, cara. Vale a pena. Mas aí, eu tava tocando com uma cantora chamada Tária, que foi só uma tour pequena, que eu era amigo do empresário dela, que é marido e tal, ele me convidou pra fazer, eu fiz lá e eu conhecia, na época não era, mas eu conhecia a minha esposa nessa situação. E ela falou que queria fazer o tal do stage dive. Eu falei, tá bom. Então, tava na Argentina, eu falei, ó, vai, você quer mesmo? Vamos fazer. Tira o fone, tira o in-ear, tira o pack, se tiver uma corrente, alguma coisa, tira tudo. Vê se o teu tênis tá bem amarrado. Porque senão os caras arrancam mesmo. Ah, senão você volta assim. É, arranca e pode machucar, né? Ah, tá. Claro, né? Aí eu falei, vamos lá. Aí eu falei, vai mesmo? Eu falei, vou te jogar. Aí eu tava meio que nessa de brincar, né? Fazer um tipo ali. Sei. Só que aí eu pisei em falso no monitor e a gente caiu. Caio os dois? Mas aí caiu no fosso. Pior do que caiu, né, galera? Tá no YouTube. Mano. Mano, se machucou. Pra não ter um fosso ali, né? Aí todo mundo ficou, tipo, tinha cara que a gente tinha quebrado, né? Mas não machucou. Aquele se levanta e fala, então eu tô bem aí. É, exato. Tipo isso, tipo isso. Patético, né? Patético, ridículo, mas é... Sei lá, 12 anos depois, três filhos. Então. É. Deu certo, não quebrou nada. É, talvez, né? Nos jogamos. É, mas você já foi direto pro Megadeth, então conta essa passagem, como que foi esse convite, como que foi do Angra pro Megadeth. Ah, o Angra foi, tipo, muitos anos, né? A gente tá falando de 91, quando começa ali a primeira demozinha, a gente se ensaiando pra, é, 2012, eu tô nos Estados Unidos, 2015, é, aí eu recebo o convite, então, pô, bastante tempo. Bastante tempo. E... Esse convite vem por quê? Vocês fazem algum show junto? Vocês já tinham se encontrado? A gente fez um show que o baixista do Megadeth tava num, era um All Stars, com um monte de artistas, cara, famosos e tal, e ele tava lá, ele me viu tocando com o Angra, e precisaram de guitarrista, porque o guitarrista do Ozzy não tava lá, por questão de vista e tal, falou, o que que você pode participar, tocar? Aí ele me viu tocando ali, numa jam, pegou meu número, e uns meses depois ele entrou em contato, aí os caras me ligaram e tal, e aí, eu já tava lá na Califórnia, fui pra Nashville, pra encontrar o Dave Mustaine, que é o cantor, guitarrista, compositor, a cabeça da banda, e aí eu entrei na banda, direto, aí... Não tem teste, nada, foi? Foi o teste, não, o teste sim, galera, tinha uma lista de guitarristas, vários caras que ele confiava, falaram bem de mim, tem uns vídeos no YouTube, né, vê, tipo, você consegue ver a habilidade, a habilidade de tocar, você consegue ver assistindo um vídeo, a pessoa, quem sabe já, já, quem sabe sabe, dá pra ver, habilidade tem, aí é uma questão mais pessoal, assim, quero saber quem é a pessoa, porque se você vai... É, vai conviver com a pessoa, vai conviver, se tem afinidade e tal, então passei um dia com ele lá, fui pra Nashville, a gente ficou, eu levei guitarra, violão, achei que ia tocar, treinar umas músicas, eu mandei quatro vídeos, né, tipo, telefone mesmo, na época, pra ele ver eu tocando as músicas do Megadeth, né, porque até então ele tinha me visto tocando vídeos, outras músicas, a música do Angra e tal, né, e aí eu fiquei com ele lá, a gente ficou dando rolê, tomou café, nem toquei, nem toquei, cara, nem pediu. Eu queria ver qual que era o papo mesmo, se se batia. É, rolê na cidade, ele ficou mostrando lá uns pontos históricos ali de Franklin, que é perto de Nashville, e café, sushi, sei lá, ficou o dia inteiro, assim. Na terra do country, né, cara? Na terra do country, mas virou a cidade da música, né? É, agora é geral, se você for lá, você vai ver que é tudo em cima do... da cidade da música, o marketing da... Ficou assim. Então, as placas das ruas é um formato de palheta. Porra, que legal. Sabe assim, tá tudo assim. Claro que o country é o mais forte, mas tem vários... A galera do rock tá se mudando muito pra lá também. Por quê? Por causa do clima, da cidade é legal? Ah, tem vários motivos, né, pro americano. Primeiro que é um estado mais republicano e não tem state tax, não tem o imposto estadual. Ah, né? Que na Califórnia tem, mais pesado. E aí muitos músicos, artistas, acabam indo pra lá. Vamos pro Texas também, né? Tem pra Houston também, né? Também é famoso, né? O próprio Elon Musk, né? Não foi? Ah, é? E qual que é do... O do Face? Não, e o do... Caramba, do podcast lá que... Ah, o Joe Rogan. O Joe Rogan também foi pra lá também. Foi pro Texas. Foi pro Texas também, né? Verdade. Também que é um estado sem imposto estadual. Pô, é por isso. Então isso... É, é um dos motivos. É uma guerra de... É, isso tem nos Estados Unidos, é uma cidade bem... Tem um... Bem de tecnologia, né? Mas não é o São Francisco, né? Que aí estaria dentro da Califórnia, que aí tem a questão do imposto, né? Entendi. E tem também afinidade republicano-democrata, tem uma coisa assim. Tem a veixa, né? O estado é mais isso, mais aqui. É, também tem isso aí. Se o cara tem essa afinidade, mais pra uma linha mais política desse estado... É, porque mudam as leis também, né? É, é toda uma questão mais social. O cara fala, bom, aqui eu tenho que pagar... Aqui eu posso formar maconha, aqui eu posso atirar. Exatamente, é. Exatamente. Aqui eu posso atirar em qualquer pessoa. Qualquer um. Aqui eu posso carregar uma arma de tal forma. Aqui eu posso formar maconha na rua. Isso aqui não. Então tudo isso conta, né? O estilo de vida da pessoa. Então Nashville virou esse polo da música, mas aí tem vários estúdios lá dentro, por causa do poder do country americano. Estúdios. E punta estúdios, sim. É, e aí todas as empresas que estão em volta. Então as grandes empresas de locação de ônibus, de tour bus, de equipamento, de de luz, de áudio... O Nashville fica em qual estado? Tennessee. Tennessee. É mais central também, né? Pouco mais central. É, não é o central central, mas é mais... Tá. Mas não é que nem Califórnia tá de um lado, Nova York tá lá, lá você consegue também... É, eu acho que é uma hora de voo pra Nova York. É? Ah, então... Então sim, tá mais perto de Nova York do que da Califórnia, que eu acho que são umas quatro horas de voo de Nashville pra Los Angeles. Então daí dá pra ter uma ideia, né? Tá mais pra... Me posicionei. Então, é, aí virou... A Gibson tá lá, né? A fábrica da Gibson é ali, então, do... O que é mais? Do whisky, né? Também... A Jack Daniels também. É, tem essa parte cultural também, de certa forma, meio turística. Então dá pra fazer esse lance meio rock and roll e... Nessa época você tá morando, então, na... Eu tô na Finlândia. Ah, nessa época eu tava na Califórnia. E... Los Angeles. Mas há quanto tempo você tava lá? Desde 2012, mais ou menos. Eu comecei aí, tava sempre indo lá pra uns eventos e tal. É isso que eu ia falar, escolha... A escolha de morar lá foi por quê? Porque era mais fácil? Aqui é mesmo o lugar da música também, né? Do da arte, né? De uma forma geral. Eu tenho primas que moram lá, então tinha... Um certo hub, assim, né? Pra... De um apoio, né? De um apoio, né? É, apoio, né? De certa forma. Mas também porque a Los Angeles é Los Angeles, né? Porra. Mas ainda você tava no Angra, mas tava morando lá, é isso? É, tava no Angra, vinha pro Brasil fazendo... É. Foi uma... Maluca, mas eu fui, ah, vou ficar um ano aqui e tal, pra ver qual é que é, sabe? E acabei ficando, aí teve o convite do Megadeth e tal. Aí na pandemia eu fui pra Finlândia. Porque a minha esposa era da Finlândia. Quero saber depois da Finlândia aí que, porra... Temos que ir lá visitar o cara, né? Vamos fazer um Sukasa Mikasa lá na Finlândia. Sukasa Mikasa? A gente visita o pessoal, é, gente. A gente visita o pessoal. Sukasa Mikasa. Tem uma desculpa pra ir pra Finlândia agora. É verdade. Indo no... Indo no inverno é bom, né? A gente pode fazer um Sukasa Mikasa falando num lago congelado. Pô, cara. Nossa, velho. Passeando num lago congelado. Correndo de urso. Tem urso lá ou não? É, tem. Eu nunca vi, né? Um cara que veio aqui falou que... Tem, né? Se você for mais pra cima, acho que vai encontrar. Vai encontrar. Mas assim, onde eu moro... Onde eu moro ali, você encontra lá os... Os bambis ali, né? Os... Os... O... O que que é? O veado? Alce. Não sei. Pequinha alce. Pequinha alce. O rena? Não, é alce. Não, rena é grande. É maior. Ah, maior? É, o pequenininho é veado. É. É veado. E coelho, raposa, você vê assim, né? Facilmente, facilmente. Porra. Sai pra dar uma corrida, você encontra esses... Mas antes de chegar na Finlândia, então Nashville... Aí como que foi o... Eu comecei pro Nashville direto, né? Pra os ensaios e tal, né? Mas e como foi a notícia? Tô saindo do Angra? Foi de boa? Como foi? Ah, na época, não. Quando eu fui... Vem conversar, tipo... Antes de... De qualquer coisa. Eu fui lá pra conversar, em Nashville, eu liguei pros caras do Angra e falei, ó, isso que tá rolando. O cara do Megadeth me ligou, tô indo lá conversar com ele. Não sei se vai rolar, não sei se vai ter 200 guitarristas, vai ter uma fila de guitarristas lá pra fazer tese. Não sabia qual é que era. O manager mandou uma passagem, tá aqui a passagem, segunda-feira, vai pra Nashville. Vai lá, tá aqui o hotel, pá, não sei o que. Fui lá, não sabia o que que era ter. Mas na real, teve uns tempos, passou o carro dele no hotel, aí vamos dar um rolê. Só eu e ele. Já tinha escolhido, era só pra ver se era mesmo. Aí eu falei, pô... Vê se não era um louco, né? É, então antes dessa viagem, eu liguei pros caras do Angra e falei, é isso que tá rolando. Aí todo mundo deu meu carta branca, cara. Se fosse, tipo... Se fosse eu, eu iria, entendeu? Sabe assim? Que legal. Vai lá, puta. Vai lá, tomara que role, sabe? Foi o que eu senti. E aí eu fui lá, né? Cara, como foi o rolê de entrar numa banda que já era bem estabelecida já? Porque o Angra se pegou do começo, né? Exatamente, é diferente, diferente. Tem, tipo, muita mania, assim, dos caras, coisa que, tipo, ah, não tem que ser desse jeito aqui, porque é... Mas é tudo, tudo é diferente, né? Porque você tá já numa banda de americanos, num outro estado. É. A equipe, sabe? Tudo, tudo, tudo é diferente, né? E aí você tem a banda. A única coisa que não é diferente é que eu conheço a banda, eu conheci as músicas, né? Eu fui no shows antes e tal, né? Então tinha uma certa... Então você vai lendo a sala ali, você vai entendendo isso. Ah, esse cara faz isso, tá? Isso aqui e tal. E aí você vai... E ao mesmo tempo, quando você vai num lugar novo, você pode ser quem você é, né? Falar, eu sou assim. Não tem nenhum... Você não tem nenhum histórico passado. É diferente do Angra. Você tem uma amizade, uma afinidade, porque você cresceu junto, né? Ali não, os caras não sabem quem eu sou. Eles me viram tocando guitarra, mas quem é o Kiko, eles não sabem se eu sou chato, legal, engraçado, não sei o quê. Então eu posso mostrar um lado, certo? Não é verdade? Você pode fazer assim. Foi isso que eu tava pensando. Poxa, eu posso ficar tímido aqui ou eu posso ser um cara que já entro fazendo brincadeira. Ou tirando sarro, ou falando alguma coisa assim. E eu pensei que é melhor ir nesse caminho, né? Sem medo de dar palpite, entendeu? Você já chegou... Porque quando você tá numa banda assim, e é que o Dave Mustaine você não segue, você não conhece, mas ele tem fama de... De ser chatão. É. Ser sistemático. Sistemático, de tipo... Ter o jeito dele. É, é. E aí... De militar, assim, né? E tem... E a estratégia sua é tipo... Ah, você vai lá e fala, cara... Tipo, aí você meio que brinca com isso, entendeu? Ah, tá. Eu tenho uma cena muito engraçada, que eles no estúdio... Ah, o meme, né? É, aí ele chega pro Dave Mustaine e fala assim... Cara, eu tenho uma ideia legal de uma música nova. Ele começa a tocar um reggae. É. O Dave Mustaine só para, olha, assim... Acho que ele nem fala nada, né? Não fala nada. Ele olha assim... Tipo, esse é o guitarrista que eu trouxe pra cá. Tipo, o cara tá sem noção. E ele nunca entendeu, sério, que era uma piada. É mesmo? Não. Ele não entendeu. Eu acho que eu tô sincero mesmo. Porque pra gente aqui, a gente fala, vou tocar um reggaezinho, você te atira, cara. O cara tá zoando. É tipo Raul. Ou toca um Raulzinho. Mas como o reggae não é visto como a gente vê o reggae fora, é um estilo musical. É. Então, assim, é como se eu tivesse mostrado, ah, podia fazer um acorde de jazz aqui. O cara, né? É a mesma coisa. O cara quer botar um reggae na minha música, entendeu? Ele meio... Ele não entendeu até, né? Depois eu falei que era brincadeira. Mas ele não sabia se era brincadeira, se eu era tipo, esse cara tá louco mostrar uma ideia dessa, ou se eu tava zoando, entendeu? Por isso que ele não fala nada. Ele também... Ele realmente achou que era sério mesmo. É. E teve outros momentos. É que esse aí, por sorte, tinha um cara que filmou. Tava gravado. E tal. Mas vários outros momentos assim também. Que nem uma coisa muito que eu fazia antes, né? Com os caras do Angra, né? Talvez, mas provavelmente não. Mas ali eu falava, ah, posso fazer isso aqui. É. Porque os caras não me conhecem. Sou engraçadão. Porque eles são engraçados. Porque era muito sério, cara. Ele é sério. Muito sério. Muito sério. Tão aqui fazendo o negócio aqui. Tão sozinho. E... Não, ele é engraçado também. É tipo... Mas na hora do estúdio. Porque estúdio é um negócio meio pesado, de certa forma. Você tem que quebrar um clima assim, né? Ah, porque você tá gravando o negócio, tem que repetir mil vezes, até ficar bom. E aí você fala, cara, é o que vai ficar, né? Pra sempre, né? Tem que ser melhor. Amanhã eu faço outro, né? É. Não é um show. É. Um show é mais relax, de certa forma. Apesar de você estar na frente das pessoas. Porque amanhã você faz outro. Mas o álbum é aquilo e você sabe que vai ficar pra sempre. É, mas o metal mais moderno, assim, que tem que ser tudo... Tudo certo, né? Muito certinho. Muito certinho, né? É. Mas foi legal essa experiência. Foi. Foi o primeiro álbum. Então, depois a gente saiu em turnê. Mas você entrou perto da gravação desse álbum? Na semana, dez dias depois. O cara falou, beleza, voltei pra casa. O quê? E aí o cara falou, daqui a dez dias tá aqui a passagem, volta lá. Nossa. Mas quando você entrou, eles já tinham alguma coisa escrita? Já tinham uns riffs, uma coisa. Aí eu voltei pra lá, comecei a trabalhar, participei um pouco de composição. E aí já começou a gravar. É, foi lendo. Foi tranquilo ou meio, tipo... É, teve esses momentos, assim, foi legal, foi legal. Era um estúdio legal, tal, as condições super boas, né? Ele logou uma casa lá no meio do mar. Não chegou a ser tenso pra você, assim, tipo... É, tem uns momentos, assim, né? Porque você tá tentando fazer o teu melhor ali, né? Se encaixar. Se encaixar, né? Mas foi legal, foi legal. É o cara que entra aqui, que... Eles estão em casa, eles estão tranquilos. Exatamente. Até a questão da língua também, né? De você estar dentro daquela... Daquela nova sociedade ali, de você entender qual que são as... As conversas, as brincadeiras, as referências. Pessoas novas, pessoas mais velhas. A galera há 10 anos mais velha do que eu, né? Então tem vários caras de sucesso, etc, etc. Então tudo é novo. Mas é bom. Experiência boa. Desafiador, né? Quando você entrou lá, você sentiu muita comparação, assim, com os guitarristas antigos? Porque às vezes eu vejo que os fãs do Megadeth têm muito essa coisa, principalmente com o Friedman, né? Sim. O Friedman e tal. É inevitável em qualquer banda, né? É inevitável, mas eu nunca me abalei por isso aí. Eu sabia. Ah, porque assim, eu já no Angra e no Angra teve mudança de integrante. Eu via como... Só que como eu não... Eu não fui, né? Do Angra eu estava lá desde o começo, mas eu vi como as pessoas se sentiam nessa cobrança. Eu falei, isso aí não vai me pegar. Isso não vai me pegar. Não vou me sentir mal porque um cara falou que eu não sou tão bom quanto o cara tal. Nunca me importei. Principalmente isso que você falou do Martin Friedman, que era o guitarrista da fase dos anos 90. Que era o cara, né? Que é considerado a fase melhor, assim. É que ele fez o álbum que é considerado um dos melhores álbuns do metal lá com o Megadeth, que é o Rust in Peace, né? E aí, então, a galera fica maluca nele, é. Mas assim, isso você nunca vai ganhar. Porque você nunca vai ganhar o coração. É. É. Porque assim, na música, é que nem você falou, pô, a memória que você tem afetiva pra certos álbuns, pra certos períodos de uma banda, pra uma música, pra um solo de guitarra, você nunca vai ganhar. Você pode tocar melhor, você pode tocar mais rápido, não interessa. Aquela memória afetiva, você nunca vai ganhar daquele fã que tem, que o cara que gravou aquele álbum. Não, tem banda que eu gosto, que eu sei que é ruim, mas, meu, faz parte da minha vida e eu escuto até hoje. É, exatamente. Eu sei que musicalmente não é melhor. Então, se outro cara tocar, entrar nessa banda, você sempre vai preferir o som daquela época, aquele som, com os defeitos que seja, da gravação, da qualidade, ainda aquele som é o que tá na tua memória. Então, nunca vai ganhar, nem que você faça melhor, né? E o cara já é bom pra caramba, tipo, o cara, eu era, eu era fã, sou fã do cara. Eu era, eu conheci o Marty Friedman nos álbuns dele antes do Megadeth, entendeu? Era mais próximo até do guitarrista. Eu, como guitarrista, fui sempre muito ligado nos guitarristas, na música de guitarra, na coisa mais raiz da guitarra, entendeu? Então, conhecia todos esses caras, o estilo. Então, pra mim, nem foi tão difícil tirar os negócios, porque pra mim era minha linguagem. Eu queria te perguntar também, qual guitarrista você acha que foi mais difícil de você tirar as partes deles, se foi só os do Friedman, do Broderick? O mais difícil é o Friedman por causa dessa memória afetiva, né? Porque você vai tocar um negócio que os caras querem ouvir daquele jeito, os outros não tanto. Mas, tecnicamente, assim, as bases do Mustaine que... É, tecnicamente sempre tem coisas que são difíceis, coisas que nem tanto, isso aí... A parte técnica pode ser difícil, mas você treina e faz. É, você resolve, né? É. Agora, tem aquela emoção do negócio, como o cara fazia, tal. Soar como, né? Soar como. Soar como sendo você com o seu som. É. Sabe assim? Com a tua identidade. Tipo, você vai ler um texto de alguém, mas sem perder aquela identidade, mas com a tua identidade também, né? Então, você achar esse clima, esse ponto, né? Certo, né? De respeitar o que foi feito, mas também ao mesmo tempo você fazer do teu jeito, sem você ficar um copiador. É, um escravo. Isso é difícil. Difícil achar esse ponto. Mas é legal. Esses desafios são legais, né? De você fazer, né? E os shows? Você começa já a fazer show ou logo em... Aí eu fiz um... Teve o primeiro... A estreia foi difícil porque foi um show muito grande. Grande tipo? Geralmente o legal... Legal era você fazer um show pequeno. Pequenininho pra ter... É, pra testar. DIY, né? É. Tipo, quando você faz uma turnê, geralmente a primeira cidade... Não necessariamente a maior cidade, né? Você tem, de repente, um ensaio no palco, no lugar antes, né? E aí você faz... Quando faz uma turnê. E ali não era uma turnê, era um show só de um festival em Quebec. E era Rolling Stones num dia... Sabe o festival da cidade? Porra, sim, sim. Tipo, né? Festival de verão de Quebec, da cidade. Então um dia era Rolling Stones, depois era Foo Fighters e no outro dia era Omega Day. Olha a responsa. Responsa, né? Então, públicos diferentes, tá? Então era um lugar aberto, a cidade aberta, lá o negócio, sei lá, 50, 70 mil pessoas, sei lá, tipo, um mar de gente ali, um palco gigante, e foi a estreia. Chovendo, o palco meio escorregadio, teve televisão canadense lá, aquela coisa, meio pressão. Galera no Brasil, pô, o que vai estrear? Vai passar não, vai passar ao vivo e tal, né? Tipo, aí nem fiquei olhando no celular, porque você fica mais preocupado, né? É. E não... Aí o festival grande, você não tem passagem de som, né? De você subir no palco antes, regular o negócio, tipo... A gente não... Os caras já tocam essas músicas faz tempo, então os caras não ensaiaram muito. Ah, os caras de tudo cá. E aí, tipo, cara, os caras não vão ensaiar o show inteiro, sem ensaio direito. E como foi? Rolou, rolou. Rolou? É, rolou, rolou. Não teve não, não caiu no palco, né? Boa. Você fica com medo, assim, e se eu escorregar, tipo um mico total, assim, né? Você pensa sempre o pior possível poder acontecer. Eu vou cair, quebrar alguma guitarra, quebrar no meio. Ou naquela parte super fácil, que tá só você, assim, num limpinho. Aquilo que todo mundo olha só pra você. E aí você toca o negócio bem errado, assim, tipo... Ou não funciona a guitarra, né? Tipo, sabe assim. Isso acontece, pode acontecer, né? Deu tudo certo, toquei certo lá e tal. É, foi legal, foi legal. E se for de ensaio, cara, o negócio que eu via lá no seu canal, que eu achava muito louco, eram os ensaios da Megadeth. Não sei se aqui no Angra era parecido, mas, cara... Não, os americanos fazem diferente. É muito louco. Porque, cara... Por exemplo, uma cena que eu achei muito louco é que eles pegavam... Tipo, são eles três lá na frente, né? Era ele, o Mustaine e, na época, acho que já era o James, já, no baixo. E aí eles ensaiavam o refrão da música na posição que seria o normal, que é o Dave Mustaine no meio, tipo, o Kiko na esquerda e o Lomêncio na direita. Depois eles trocavam. Tipo, e se o Kiko tiver no meio, o Lomêncio na esquerda, o Dave na direita. Depois trocavam de novo. E aí, imagino que vocês... Por exemplo, quem tava no meio fazia a voz principal. É, esse é o treino. Esse é o treino. Então, tipo... Aqui no Brasil, geralmente... Talvez várias maiores, né? Você ensaia uma sala de ensaio. Tipo, a gente faz uma rodinha aqui e treina as músicas, né? O ensaio ali, não tem esse ensaio de... Tipo, você tem que saber tocar. Você treina em casa. Se vira você. E aí, o ensaio pronto. É o show inteiro. Com a equipe, com todo o equipamento. É a equipe de iluminação. Todo mundo tá lá, com todo o equipamento. E é esse o caminhão. Até o cenário do palco, né? Todo o cenário, tudo. O final mesmo. Num galpão. Põe tudo lá. Monta o show. Então, os técnicos ficam lá um dia, dois dias. Porque você também vai testar o equipamento, né? Você vai testar se tá tudo funcionando. Porque as mesas, o in-ear, né? Tudo vai ser feito ali, vai ser treinado. Então, não é só a gente treinar os acordes, as notas. Isso aí você tem que saber já. Você tem que tá... É mais que você vai treinar se todo o equipamento tá funcionando. Porque você tem várias coisas. Você tem vídeo rolando. Você tem aqui um clique, né? Você tem o tempo no teu ouvido aqui, pra você não perder o tempo. Pra tá cincado com o vídeo. Com a luz, tá tudo cincado. Tá tudo programado. Então, você tem que ver se tá tudo rodando certo. E aí você faz o show. Aí, por exemplo, tem o microfone que você falou, né? Então, você tem três microfones. Você tem músicas que você vai cantar em microfone diferente. Porque tem essa preocupação. Como a gente toca e canta parado, né? Não tem um vocalista que fica correndo. O U2, Iron Maiden, sei lá, né? Tá tocando. Então, não dá pra você ficar correndo com o microfone na mão, né? Então, o único jeito é você... Se você quiser tocar e cantar no lado esquerdo do palco, você tem que cantar naquele microfone do lado esquerdo, parado ali. Ou no lado direito. Então, você define quais músicas, em qual parte da música, você vai cantar em qual microfone. Entendi. Claro que o Dave Mustaine fica no centro na maior parte do tempo, né? Mas aí você tem outros momentos que troca. Agora, quando você troca, não você não troca na louca. O cara da luz tem que saber. O cara do Inia tem que saber. Se não, eu vou pra outro microfone e só ouço a voz do outro. Então, o cara tem que mudar o que você ouve no PA, tudo. Então, tem que treinar. Todo mundo treinado pra isso. Uma coreografia absurda. É uma coreografia, exatamente. Quase a Paula Bidu. Beyoncé. Tem uma coreografia. E na maior parte do tempo, dá certo? No final ou não? Dá certo, dá certo. É a maior parte dos caras acostumados. Mesmo que seja complicado pra caramba. É, super em cima. Todo mundo é muito bom. Todo mundo é muito bom. Ninguém começou ontem. Entendeu? Todo mundo vem já de... Ah, o cara fazia aqui, o outro fazia não sei o que. Vem de banda grande. A maioria, assim, entendeu? Vem de um certo histórico já de... Não entra novato. Se entrar novato, entra em alguma posição ali pra... Que não compromete, né? Que não compromete. Mas você falou de cenário. Essa parte, a banda decide tudo isso? Ou tem alguém que apresenta um projeto e... Tem um projeto, é. É, maquetinha, tudo isso. É, alguma coisa assim. Exatamente. E aí você... E aí tem a questão de custos, viabilidade, transporte, logística. Dá pra levar pra qualquer lugar. Isso cabe no pallet pra fazer medidas. Mas aí tem um cara só pra isso, né? Entendi. Tem um production manager. Porra. A produção disso. Qual que é o tamanho disso? Dá pra... Se for um festival que tem várias bandas, dá pra entrar e sair no palco isso? Ou é muito grande, que não vai ter, que não tem área de recuo, sabe? Tem uma série de coisas que eu nem sei tanto, assim, mas tem um production manager. Tem um tour manager, um production manager. Pra... É que é... Geralmente, principalmente pra festival, que se tem várias bandas, tem um entre-sai de equipamento. Entendeu? Então tem que ser coisas que se movimentam rápido, né? Mas quando você fala de U2, sei lá, o Paul McCartney, não sei o que. Aí já é diferente, porque o cara tá sozinho. É, o cara tem tempo de montar. O manager, ainda mais se tem menos bandas, assim, acho que geralmente eles deixam montado também, ou então dá um tempo maior entre a banda de abertura e o headliner, né? Exatamente. A banda principal vai ter a primazia de montar tudo antes, né? Vai chegar mais cedo, vai montar tudo antes. A gente foi headliner várias vezes. Você monta tudo antes, pega todo espaço, mas tem toda uma negociação antes aí entre os managers, qual que é o espaço que você vai dar pra banda secundária. Entendi. Tem toda uma negociação em cima, de medidas e tal. Por isso que tem várias pessoas tomando conta nisso aí. É quase uma guerra de território, né? Muitas vezes no palco. Posso me dar mais um metrinho aqui? Me dar mais um metrinho, exatamente. Me dar mais um metrinho aqui, ó. Então se você me der um metrinho aqui no palco, a gente faz isso e tal. Negociação mesmo de espaço no palco. Principalmente em festival grande. Porque quanto maior o teu espaço, melhor a qualidade do show. Porque primeiro fica mais bonito. Você tem mais área. A luz fica... Quanto de luz você pode usar? Quanto de som você pode usar? Controle do volume em si pras bandas. A banda principal pode tocar um som mais alto do que outras. Tem todo um... É, no Rock in Rio o pessoal reclamava, né? Reclama disso, é. Que as bandas nacionais, os caras colocam o som. Não deixa, não deixa. Porque já tá no contrato. É? Eu não sei no caso do Rock in Rio, tá? Mas é... Existe isso às vezes? É, ó. A gente vai tocar nisso. As bandas anteriores não pode passar de... Tantos decibéis. Exatamente, é. E não pode usar tanto... Isso de luz. Não pode usar as outras luzes. Pra banda principal surpreender, né? Pra chegar e pá! Exatamente. Pra não correr o risco da banda anterior ser melhor que a banda principal. É, também, né? É, pode acontecer, né? Claro. Então, pelo menos na parte técnica, você garante que o show principal vai... É maior. Mais grande ouça. É, exatamente. Como que é a vida na estrada, cara? A vida na estrada é uma vida de caminhoneiro, né? Então, você se acostumou já com isso? Eu acho que é uma vida de caminhoneiro. É porque eu tive essa experiência como comediante, né? De você acordar no hotel e você fala, cara, onde eu tô? Deve ter acontecido várias vezes com você. Parece que é frescura isso, mas não é, cara. Os hotéis ficam todos iguais. É. É van, é... Você tá meio dormindo, acordou, pô. Vai pra van, dá van pra um avião, vai pro hotel, aí sai pra jantar e o encontro é com você. Cara, começa... É. Uma coisa vai encadeando na outra que você perde noção do dia. No Brasil é uma pegada porque você faz muito voo. É. No Brasil. Você voa muito, né? Você voa e volta. No Estados Unidos parece que eles fazem muita coisa por terra, não é? É, muito por terra. Por quê? Sendo que também tem essa... O avião também é fácil. Tem uma escola, né? Bom, primeiro... Independente. Eu acho que no stand-up você não viaja. Quantas pessoas viajam com você? Um só. Um só. No máximo é eu e o produtor. Você é o produtor. Então... Banda? Você vai de avião. É. Se você vai ter uma banda... 20 pessoas. É. 20 pessoas da banda e a técnica em volta. Só que aí você... Nos Estados Unidos, como... Se você vai tocar pra mais de 5 mil pessoas, você começa a tocar em arenas, né? De basquete. E essas arenas, elas são entregues vazias. Não tem palco. Não tem nada. Você tem uma banda montada. Aqui, ó. Pra você. Então, ela tem toda uma área que nem centro de distribuição, né? Atrás, ali. Para os... Você vai ter os teus caminhões. Então, vai ter um caminhão que é o palco. Vai ter um caminhão com os... Com o PA, né? Com as caixas do som pro público. Vai ter o caminhão com o teu equipamento. Bateria, amplificador, não sei o que. Então, você vai ter lá uns 4, 5... É o caminhão de amanta, né? Que os caras chamam de 18 wheeler. 18 rodas, né? Aqueles gigantes, né? E aí, para ali, desemboca. Já tem todos esses cases. Todos nomeados, né? Escritos ali e tal. Você tem os stage hands. São os caras locais que vão só pegar esses cases. Ler onde tem que ir o case. E bota... E aí, teus técnicos vêm e montam. Aí, vai ter toda uma equipe pra montar o palco. Aquelas estruturas. Ou toda uma equipe pra subir aqueles... O PA, né? Pra mapear todo o estádio. Já faz um monte de trabalho antes. Mas, pra mapear o som do estádio. Ou da arena. Isso tudo acontece em umas 3 horas. Começa os caras a fazer o... O loading ali, descarregar. Umas 7 da manhã, 8 da manhã. E vai até meio-dia. A banda consegue passar o som às 2 da tarde, mais ou menos. Tem tudo um negócio bem... Pra tocar as 9. Um programa muito certinho. Muito certinho. E aí, você... Pelo fato de ter muito caminhão. É uma coisa meio parecida com o Brasil, né? Não tem muito trem lá. Mas, na Europa, é a mesma coisa. São os caminhões. Então, essas empresas especializadas em levar equipamento. Tourbus, né? Que é um ônibus com cama e cozinha e tal. Então, tem vários tipos, né? Tem uns mais luxuosos e tal. E aí, se for muita distância, muito longa. Tipo, no Canadá, às vezes, você tem que cruzar. E você... A banda vai de avião. Encontra todo mundo lá na frente. Fica uns dois dias no hotel. Mas, você também faz muita... O ideal é que você faça um... Como se chama? Um routing, né? Uma rota que... Que as viagens não sejam longas. Porque você também tem que obedecer as leis trabalhistas pros motoristas, né? Também, de tantas... Nos Estados Unidos, é mais solto. Na Europa, é mais rígido. Então, aí você vai ter que ter dois motoristas. E aqui no Brasil, na base do rebite. Os Estados Unidos também, né? Também. É, que vai de 10 a 8 horas dirigindo seguido, entendeu? Mas, os caras vão e tal. E na Europa, não, né? Porque é tudo marcado. Então, o cara tem que parar 45 minutos. Aí, dirige tantas horas, tem que parar de novo e tal. Mas, aí, você faz todo um planejamento. Tudo isso é feito antes. Tudo antes. Por isso, você precisa de caras muito bons planejando todo esse negócio. Então, aí, você faz a viagem. Não é tão cansativo. Mas, sim, você fica no... Não, é cansativo. Não, claro. Mas, é... Você viaja lá, 6 horas, dormindo o negócio. Você chega no hotel. Mas, sim, você chega no hotel, você aperta o andar do hotel que você estava no dia anterior, né? Você acorda, você anda para o lado do... Você não sabe onde você está. Vai para o banheiro, você bate no... Exato. Você já não sabe mais nada onde você está. Tem uma hora que você já fala, cara, não sei onde eu estou. E você acha que... Porque, no caso do Angra, eram amigos. No caso do Megadeth, não sei se chegaram a se tornar amigos ou é... Ah, se torna. Se torna, né? Porque fica muito tempo junto. Eu acho que eu ia falar. Essa convivência na estrada, ela pode fazer e também destruir a amizade, né? Também, claro. Porque, cara... Eu sei de... Porra, a gente tem vários casos e na comédia também, né? Porque o desgaste que é pequeno, ele só vai aumentando e... É, porque é pesado a rotina, né? Tem um cara que sempre atrasa para descer do quarto. Tem um cara que não sei o quê. O cara que ronca. Sabe? As coisas vão... Pô, de novo, cara, sabe? Deve ser difícil. É, é. Contornar isso. O lance do atraso não rola. Não? Esse lance do atraso não rola. Lá? Não rola. Não existe. Como assim? Não existe. Os caras descem no horário? Todo mundo. Não existe. Essa coisa é muito brasileira. O brasileiro atrasado. Não, no Brasil. Não existe. Aqui não existe e todo mundo chega no horário. Não existe, cara. Não existe, cara. Ah, lá. Ah, lembra da Polônia que a gente foi lá, cara? Era um abrigo. O polonês, ele não entendia como ele marcava um horário e as pessoas não chegavam no horário. O polonês ficava louco. O guia lá. Não, e assim, chegava, sei lá, 5, 10 minutos depois. Os caras já estavam malucos. A gente já estava no ônibus, mas sempre tinha um que chegava 5 ou 10 minutos. Cara, ele fala, meu, eu marquei tal horário. E os caras não entendem isso. É, não existe. E lá, então, é assim, mas como marcou? É, é, lobby call, né? Que é a chamada pra você descer. Uma da tarde. Ah, 5 pra 1, tá todo mundo lá embaixo. Já tá no... Já tá. É. Já tá, entendeu? Se acontecer alguma coisa, o cara avisa. Mas não vai acontecer. Não tem. É um relógio. É. Mas você vai estar sabendo. Mesmo que passou mal, você tá lá embaixo. Passando mal. É. Não tem essa, entendeu? Isso aí não acontece. Não acontece. Não me lembro de nenhuma coisa. Tipo, o cara não apareceu. Chegou uma meia hora depois. Né? Não rola. Não rola. Todo mundo obedece. E é muito bem avisado, né? Porque você tem o e-mail. Você tem um aplicativo só pra isso, né? Que você tem todas as informações lá. Você tem o e-mail. Você tem uma... Quando você pega a chave do hotel, já tá o papel impresso ali. Tem todo lugar. Você andar. Vai estar colado no ônibus. Não tem lá, não sabia. Não tem lá, não sabia. Não tem essa. Tem que saber. É impossível não saber. Dentro da casa vai ter os... Alguém vai passar e vai colar em todos os lugares que você vai passar os horários do dia. E como os horários são sempre os mesmos, você memoriza os horários. Você sabe que horas você come, que horas você passa o som, que horas você faz um meet and greet, né? De encontrar os fãs, que horas vai ser o show da banda de abertura e que horas vai ser o seu show. Geralmente era 9h15 ou 9h. Se acontecer alguma coisa, ele fala, hoje a gente vai começar 10 minutos atrasado. Você tá sabendo isso uma hora antes. Pelo menos. Entendeu? E aí se atrasar pra montar, os caras têm que se virar. Porque a uma tem que estar tudo pronto pra passar de som. Não interessa. Se vira. Entendeu? Então tem isso aí. É legal de trabalhar assim. E aí sobrevive quem obedece o horário. Quem não obedece o horário não sobreviva. Não, não trabalha nesse meio. Simples assim. Tipo, não trabalha nesse meio. Se for o artista, o artista sempre pode ter um... É o artista. Ah, hoje eu não vou. Sei lá. Pode até ser. Porque o Axl Rose, por exemplo, é famoso por isso. É. Tim Maia também. Tim Maia e tal. É. João Gilberto, né? É. Mas aí o artista. O artista tem essa liberdade artística, né? É. Mas assim, a equipe... Não. Aí essa equipe tem que estar tudo funcionando. Mas no caso ali... E com Angra a gente aprendeu também indo pra Europa. Esse lance. O cara chegou 5 minutos atrasado, os caras tão bravos. Os caras, pô, só 5 minutos. No Japão, não tava na hora. O cara já ligava no teu quarto. Tipo, se você não tá 5 minutos antes. Porque se é pra sair a 1 da tarde... Claro que você tá 5 pra 1, você tem que tá lá. É. Pra entrar no carro a 1. E se você tá saindo do hotel, você vai fazer o check-out. De repente você tem que entregar a chave, pagar alguma coisa que você consumiu e tal. Então você tem que descer 15 minutos antes. Porque, ah, eu tenho uma fila agora de check-out. Sabe assim, não... Cara, eu me assustei lá na Alemanha que eu cheguei 1 minuto atrasado. Na plataforma do trem e ele tinha indo embora. Ah, isso aí. É, então... Porque o horário era lá, sei lá, era meia-noite e 3. Eu cheguei meia-noite e 4. O brasileiro... Claro que vai estar lá. Mas não tava, velho. Você acreditou, né? Você juro que você acreditou que ia falar? Não, mas é que eu cheguei correndo porque era muito curto o tempo do aeroporto até lá. Mas eu falei, não, vai dar tempo. Porque eu tava indo no Uber e falei, putz, eu vou chegar no horário do trem e eu tenho 1 minuto pra chegar até a plataforma. Já era. Já era, cara. Já era. Já era. É. Mas é... Pensa na Finlândia, né? Como... Se você tá lá. Agora, tipo, inverno, menos 10, menos 5, né? Então, se for um ônibus ou um ônibus, por exemplo, na rua, fala que é 5 e 53 e 5 e 53. Você não vai ficar 5 minutos esperando o frio. Morre. Né? Acho que foi o meu aprendizado lá. Ah, faz sentido. Não dá pra ficar batendo um papo, né? Tipo, no ponto de ônibus ou com um brother. Ah, vou ficar batendo papo na rua. Como rola aqui, né? Você vai no lugar, fica trocando uma ideia antes, na porta de casa, antes do cara ir embora. Não, é a que chegou, você chega um minuto antes, porque tá um frio, passa o ônibus ou passa o trem. Você entra no negócio lá, aí dentro tá quentinho, tal, você vai, né? Mas assim é normal e as pessoas se educam por isso, né? Eu acho que... Eu acho demais, queria muito que... Do frio, não tem conversinha, coisa que, sabe? Esse papo que sempre dá os 5 minutos a mais. Não tem o trânsito. Não tem trânsito. Isso é importante. Mas aqui, agora, antigamente, você podia dar desculpa do trânsito, né? Falar que você sai de casa sem saber. Hoje em dia, assim, todo dia tem trânsito, então não tem desculpa. Você vai ter que sair. Não, e você tem lá o aplicativo que você sabe o tempo que vai demorar. Então, assim, antes de sair de casa, deixa eu ver. Duas horas antes, você vai falar. Demora 40 minutos. Sabe como faz? Porque tem um pessoal que sempre mente pra você. Fala, tô no carro já indo aí. E o cara tá no banho. O cara tá no banho. Sabe o que você faz, né? Já aconteceu isso com um namorado, assim. Não, já tô no caminho. Tô no carro. Fala, então, buzina. Aí desligou na hora. É óbvio que não tava no carro. Tá no carro? Buzina aí pra mim. A pessoa se arrugando no quarto. Não, não. Já tô no carro. Tô chegando aí. Tá, buzina. Desliga. Aí você tem que ter um... É, ainda. Sabendo isso, já tem um aplicativo, né? Buzina e sons diversos, né? Muito. Não, mas é, pô, total. Isso aí do horário é uma coisa que lá fora... Funciona. É, e ainda mais quando você viaja muito, tem uma equipe grande, se a galera não respeitar... É muita gente, né? Se não funcionar, engrenagem, bagunça tudo. É, começa a... Vai ficar ruim o show, né? É. O resultado é que o show fica ruim. Desgasta, né? É, desgasta todo mundo. Então, é mais fácil de não desgastar por causa disso, então. Também, é. Se todo mundo sabe qual é o combinado, quem não consegue se... O que acontece? Algumas pessoas não entrarem no ritmo, principalmente na equipe, né? O cara não faz o que tem que fazer, não ajuda os outros, porque, assim, você faz o teu trampo, mas o cara tá precisando ali pra ficar na hora, você vai lá e ajuda, né? Tem muitas vezes que... Eu já fiz rodagem, então, tipo, o seu trampo depende de outra pessoa terminar o dela, né? Também, exato. Então, cara, você tem que ir aí ajudar o cara a terminar o dela até pra fazer o seu. Então, esse senso de equipe é muito importante. Se um cara não tem esse senso, a própria equipe espere o cara. É, espere o cara. É, vai falar, putz, esse cara não é legal, o cara começa a se sentir ali, como viaja junto, toma café da manhã junto, come junto, você vai ver o cara tá sozinho na mesa comendo, sabe? Tipo, assim, começa a ter, ih, esse cara não vai durar, e como tem um tour manager, tem um production manager, tem um chefe de equipe, alguém vai chegar, esse cara não é legal, ou já manda o cara pra casa no meio da tour, já vi isso várias vezes, várias vezes, manda o cara pra casa no meio da tour, ou espera terminar a tour e fala, esse cara não vai... E beleza, entendeu? Sem muitas explicações. Aí o cara entende, fica subentendido que foi por causa de horário, foi por causa de não ajudar os outros e tal. Normal. O Kiko, foi no Angra ou foi no Megadeth que o cara te deu um clique na cabeça de olhar no palco e fala, cara, eu consegui, tipo, passou um filme na tua cabeça e fala, mano, eu tô... Olha esse mar de gente, quando que foi que aconteceu isso? Teve algum momento? Não, é que você falou que foi muito assim, não teve um que meio que... Porque não é um sucesso de internet, né? De tipo, você tá um dia, de repente você fala um negócio, viralizou, você tem um milhão, onde de repente você tá um negócio... Não teve um... Daqui foi pra cá? Foi muito... É, não, você teve uns festivais, teve um... A gente tocou num festival, eu lembro de tocar, abrir pro ACDC em 90 e pouco, vocês vão, eu lembro. E aí? Estádio de Pacaembu, lotado, a gente tava lá, os moleques lá, nervosos. Passa um filme assim, tipo, cara, tô aqui. Você tá vendo os caras da equipe montando aquele... Você vê tudo por trás, né? O show do ACDC, que você via só no videoclipe e tal, né? Na televisão. E aí você vê, você vê os caras por ali chegando e tal, você vê aquela equipe, aquele esquema todo. Isso é legal. Festivais também, né? Quando você toca em festivais, as primeiras vezes que a gente tocou em festival com Angra, isso foi legal. Uma vez que a gente tocou um show que era do... Aí tem o lance, você tá participando do esquema da festa de outro, né? É, você é coadjuvante. Você tá abrindo pra um show grande, ou você tá tocando um festival que tem bandas maiores, por isso tem aquele público inteiro. Quando você faz, tipo, a gente fez um show na França, nos anos 90 lá, no Le Zenit, que era uma casa pra umas 6, 7 mil pessoas. A primeira vez que a gente tocou num lugar grandão assim, encheu. E o Bruce Dickson, que era o cantor do Iron Maiden, não tava no Iron Maiden na época, ele tinha saído. Ele veio porque falaram, Bruce, você precisa cantar com essa banda, porque eles estão crescendo. E ele veio, que é um... Você sabe que é a lenda do estilo, o cantor do Iron Maiden. E aí ele veio, cantou duas músicas com a gente e tal. Então você fala, cara... E ele foi a inspiração pra, acho que pra todos os vocalistas do Angra, né? Pro próprio Angra. Nessa hora você fala, pô... É, o cara tá aqui, né? E aí você tá no camarim, o cara contando as histórias e tal. Você fala, cara, eu tô aqui do lado desse cara aí, entendeu? Que tava lá no Rock in Rio de 85. Ele tava lá, moleque, cantando. E de repente você tá com ele lá, ele contando umas histórias que, né? Legal demais, entendeu? Então isso foi um show marcante. Aí tem alguns pontos na carreira que são legais, assim, né? Esse próprio show de Quebec, do Megadeth, o primeiro show com o Megadeth. Fala, cara, você tá vendo, tipo, as costas, né? Do Dave Mustaine, né? Você sempre vem da frente e de repente você tá vendo o cara ali, né? Você tá vendo a silhueta do cara, assim, contra a luz, né? Do palco você vê muita silhueta, né? Porque usa o canhão de luz, né? Usa o canhão de luz, né? Então você fica vendo a silhueta e tal. E é legal, uma imagem legal, assim, de estar com aquele mar de gente, aquela coisa. Aí festivais, situações de televisão nos Estados Unidos. Aí o lance dos Estados Unidos é... E mesmo o lance, assim, de tipo, os caras falando no rádio, assim, sabe? Se comunicando tudo em inglês, né? Parece estar num filme. É, exatamente. É, tem esse lado também, né? De você... Você tá em... Você ir em festivais, né? Com Angra, então você vê sempre as bandas americanas sendo... Tomando conta do esquema, né? Sendo o headline, o camarim separado pra eles, com uma área VIP só deles. O palco. Você não pode entrar até esse outro lugar, porque isso aqui é só da área dos caras. Era sempre... Sempre foi assim. De repente você é esse cara, né? Junto com os americanos, não deixando os caras das outras bandas entrar, tá? Então, aí você sente, pô, eu tô aqui, né? Tipo, na área VIP, assim, a gente fez um... Teve um que era... Não deixa esses merda entrar, não. Eu já fui que nem eles, eu sei o que eles... Não, o cara antes ele tá assim, putz, eu só queria ir lá, né? Os caras são mó cuzão. Os caras são mó cuzão e depois ele tá lá... Deixa mesmo, não. Não, mas é legal. Eu lembro que a gente ficou num camarim que era gente e o Ozzy, né? Então tá lá o Ozzy, lá o Ozzy aquecendo. Você ficou ouvindo o Ozzy, que era um... Pulando corda no camarim. É, pulando corda. O quê? O Ozzy, velho. O Ozzy antes de entrar no palco, ele... É mesmo? É, isso aí uma vez no Japão, a gente tocou com ele e tava lá, pulando corda. O Ozzy pulando corda. E depois, aleatório, 90 anos... Trofou ideia de corda? Não, eu não toquei o Deco com ele, não. Eu saí do camarim e ele tava fazendo os vocalizes de exercício de voz, assim. Eu nem imaginei que ele fizesse, né? E fazia com aquela voz dele, é legal, legal. Porque você tá numa área VIP, era a gente, o Ozzy e o Slayer, né? Mas é legal. Porque as bandas que eu cresci ouvindo, vendo os caras de longe, de repente você tá ali, tipo, meu brother, ali, conversando com os caras normais, né? Cara, que demais. É, isso é legal, né? E de camarim... Uma coisa de moleque, né? É isso que eu falo, de camarim, o que mais você lembra, assim, de trocar ideia, ou de ter um momento, assim, de falar, pô, tô com o cara, assim, com alguns... Essas bandas do Rock in Rio, aí, tipo, os caras do Scorpions, né? Que é uma banda que eu gostava bastante de moleque, né? De repente a gente fez uma tour com eles, né? Então, tava todo dia com os caras, né? Então, café da manhã no hotel, sabe assim? Tá lá, senta com o cara. Isso é legal, né? Isso é legal, de estar ali tocando uma ideia normal, entendeu? É, o que você tá comendo e tal. Porque o cara do Scorpions lá, um deles, o Rudolf, ele... Eu não sei quanto sonho ele tem, cara, mas ele tem uns... Os caras do Scorpions são velhos, é. Ele tem todos, é por aí. Mas o cara, tipo, físico... É? É, eu perguntei pra ele, né? Qual é o segredo? Qual o segredo, né? Tá tomando suco? Ele tá tomando suco? É, tipo isso mesmo. É... E ele com um filhinho de seis anos, cinco anos. Nossa! Então eu falei, qual o segredo? Você é o meu Guitar Hero, vai. E aí? Não, esse tipo de conversa é legal, né? Porra! Não, ele falou que não tinha segredo, então tudo bem. Treina só aí. É, é, exatamente, é. Mas é legal de ver esses caras. E o cara... Os alemães são meio assim, no geral, né? Mas os caras são heavy metal... Raiz. Raiz. É, cara, no café da manhã, no hotel, você tá lá, tipo... Sabe, sei lá, de chinelo, sei lá, tipo... A primeira roupa que você pegou no quarto e desceu pra... É, antes do café da manhã fechar, né? Claro! O cara tá lá... Você deixa o mais... Você joga por 15 minutos da tempo, tá? Então vou descer aqui. Você desce lá, todo amassado, olha só... O cara tá, tipo, aquela jaqueta de couro, parece que ele vai entrar no palco naquela hora, né? Um óculos alto. O cara comendo café da mãe, né? Uma bota... Você sabe aqui, tipo... Mas eu fiz turnê com bandas menores, né? Dos alemães, eu lembro que era sempre assim. Os caras estavam sempre... Acordavam já com aquela bota de couro, jaqueta de couro. Não saía do... Do uniforme. Talvez... O brasileiro é mais relax, né? Os caras do... Deve dormir assim. Exatamente, tem essa... É quando você tá... Ainda mais quando você tá no baixo clero, digamos assim, né? Das tours, assim, a galera que toma uns a mais, né? O cara dorme do jeito que... Exatamente. Tem essa também, né? Por outros motivos, o cara dorme com a bota, né? Mas tem... Quando você faz essas turnê com o pessoal lá, os franceses e tal, tem alguns problemas aí de... O pessoal gosta muito de banho, essas paradas? Ou é lenda esse negócio? Não, não é lenda, não. Não, porque o meio francês aqui, o Paul, ele falou isso mesmo. Falou que é uma coisa cultural e tal. É, cultural. Menos banho europeu... É, e meia mete aquela meia mesmo, trocentos dias, né? Historicamente, a água teve muita doença, né? Na Europa, historicamente. Então, os caras, acho que tem medo de água. Historicamente, né? É. É, porque o cara tomava banho com caneca, com rei, né? Verdade. Então, assim, historicamente, a água transmite doença. Não é água limpa. Ela é diferente do... Do... Do cara do... Né? O... O indígena brasileiro. É, o nativo, é. É, o nativo que vai tomar banho no rio, no lago, é limpo. Tipo... Normal. Mergulha toda hora, tá calor, mergulha, né? Tem esse lado de ser limpo, né? Estar limpo sempre, de estar fresco, né? E na Europa é o contrário, que tá tudo... É frio, tá agasalhado lá. A água... A água é suja, tem doença e tal. Então, acho que carrega isso, e aí mete um perfume, e é isso aí, você convive com a galera, é isso aí mesmo. É americano também. É americano também. Eu não senti tanto, mas eu fui pra Patagônia lá. Eu sei. Sabe aquelas... É mesmo? Eu sei. Os caras caminhando o dia inteiro, velho. Sabe que você caminha, faz trekking e tal. Aí eu... Eu não tomo banho, né? É, beliche, aquele monte de jeito. E os banheiros pra tomar banho. Você vai lá, você não vier, vai tomar um banho e... Os caras chegavam do trekking e dormiam, cara. Tiravam só o sapato, aquele chulezado. Não sei se é melhor tirar ou pior. Ele é melhor ficar com o sapato, né? Nos Estados Unidos também, né? Também, também. Não todo mundo, mas também, também, também. Não vou falar mais que isso aqui. Não vamos poupar, né? Vamos poupar, vamos poupar. O enxágua com o... Exato, né? O listerine e tal. Mas é americano também. Mas tem isso, eu acho que o brasileiro... Essa do Angels Cry lá, que eu falei que a gente ficou numa... Tipo, num bed and breakfast lá com a alemã... Tem uma alemã que era a dona do lugar lá. Ela reclamava que a gente tomava muito banho. Ah, tipo, estão gastando água? Estão gastando água. Sério? Tomam dois, três banhos por dia. Pra quê? A gente tava a banda inteira lá, cinco caras, tomando dois, três banhos por dia. Caramba! De manhã, peraí, toma banho de manhã e de noite, de novo? Que história é essa? Não, deve ter alguma coisa aí. É, que se espazem tudo. Não, eu tô tomando banho, né? Que doidinha. É, eu lembro dela reclamar, reclamava. Toda hora gastando água, né? É, como assim, né? Porque, pô, você vai tomar banho dia sim, dia não. Correu, não fez nada, então... Exato, é, exato, 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 exato. Não, isso é porque eu moro na Europa, é uma conversa recorrente. Mas agora você tá no frio, você tem desculpa pra não tomar banho? Tenho desculpa, não, mas eu tomo banho. Mas você toma banho e tu. Como que é? Lá dentro é sempre aquela calefação, é um negócio quentão. Você anda, dá pra andar de cueca, né? Sim, sim, sim. Toda casa, sim? Toda casa, sim. Tem que ser, né? Tem que ser, né? A construção, a construção... Se for uma casa mais antiga, bem antiga, dos anos 20, 30, são aquelas construções bem sólidas e tal, aí vai ter aquela calefação mais, uns negócios de ferro assim, meio feio assim, mas é normal, tem todo apartamento. Não fica super quente, fica 19, 20 graus, você fica de camiseta, entrou, tá tranquilo de camiseta. Se você quiser dar uma arejada, você abre um pouco a janela, já vê aquele vento frio, já fecha. Mas casas mais modernas, já vai ter outro tipo de aquecimento, tipo, a minha casa lá tem um geotérmico, né? Como que é? Que é, acho que enfia lá no fundo da terra, né? Lá pega o aquecimento da terra e traz... Eu não sabia desse pouco. É, geotérmico. Eu sempre vi aquele negócio de gás mesmo. É pra não ter isso, aí não precisa ter isso, porque isso é uma coisa não tão bonita, né? Que é um negócio no meio da casa ali, ocupa espaço. Então, eu não sei qual que é a profundidade, deveria saber, né? Mas aí traz o calor do centro da terra. Exatamente, é. E aí aquece, aí tem o piso do banheiro, são aquecidos, a entrada é aquecida também, você chega. Então, a... Como que aquece o piso, cara? Vai por baixo a parede? Nossa. É, é elétrico, né? Não é que fica quente. Não, é que fica gelado. Não fica gelado, né? Fica ali a temperatura, porque como o ar quente sobe, então é melhor que o piso seja aquecido pra manter... Então, as construções mais modernas têm mais essa... Um jeito de salvar, né? Economizar, né? Economizar a energia. E também é o tipo da construção, muito vidro pra onde que o sol, quando aparece... Quando aparece... Quando resolve aparecer. É, quando resolve aparecer o tipo de vidro que tem, janela tripla, né? Geralmente é janela tripla. O bom da janela tripla é que é um silêncio na casa. O que é janela tripla? São três mesmo ou é tudo grudado? São três vidros. Geralmente tem... Aí depende do prédio da construção mais antiga, assim, geralmente tem duas, né? Sim. Não entra som de fora. Você vai ter um vidro duplo e mais um. Sim. Então você fecha aqui lá, silêncio, é lindo. O lugar já é silencioso, né? O país que é por menos gente. Quando tá com neve, então a neve meio que abafa o som, né? Digamos assim. E aí tem essas janelas. Pô, eu adoro lá, porque... Se eu vim pra São Paulo, cara, fica louco. Não, aqui é doideira. Aqui você abre a janela ali, barulho de construção. Aqui, aqui é tranquilo. Aqui é mais tranquilo. É mais tranquilo, né? Passarinho, esporta tudo. É. Mas, meu, você sai daqui, cara. Marginal. É. Não, você tem um prédio construindo o cara, encerrando o negócio, você tá ouvindo. Cachorro latindo. Aqui não tem cachorro latindo? Deve ter. Muito cachorro latindo. Então, tem um arar aqui do ar. É, tem um arar. E os seus cachorros? Meus cachorros latindo? É o seu, cara. É raro. É bem raro. A que latinha morreu, né? É. Aliás, você não gostava do latindo dela? Não, cara. Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu gostava. Eu gosto dos animais. Tá. Os animais velhos, igual você. Do nada. Do nada ela morreu. E se você não gostava do latindo dela, eu vou investigar. Cara, mas coincidentemente, foi próximo da entrada do Tuti no podcast. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas por que Finlândia, cara? Como que é essa história? Conheci a minha esposa e aí, meio que durante a pandemia... Foi durante a pandemia? Quer dizer, minha filha já tinha nascido lá, mas a gente estava nos Estados Unidos, Brasil, aquela coisa... Você conheceu ela nos Estados Unidos? Eu conheci naquela cena que a gente caiu na... Ah, foi nessa que você conheceu ela? Onde foi? Isso foi na Argentina. A gente fez uma tour, né? Fui conhecendo ela ali. Tá. Mas depois, quando fui para os Estados Unidos, a gente foi junto. Aí fica nessa coisa, meio Brasil, Estados Unidos, Finlândia, meio triangulando. Aí minha filha nasceu em 2011, ela nasceu lá já, mas depois a gente veio para cá, foi para os Estados Unidos e tal. E aí, durante a pandemia, que foi meio tipo, ah, vamos ficar aqui, né? Porque está muito confuso esse negócio de três países. Como estava a Finlândia na pandemia? Como foi lá? Cara, estava... Assim, a Suécia foi diferente, né? Porque eles liberaram geral, mas é um país que as pessoas já não ficam muito... Não tem muita gente. Não tem contato. Não tem tanto contato, todo mundo... É, foi... Foi... Eu acho que na medida do possível, obviamente, foi tranquilo. Foi mais de boa. É. É. Porque, assim, aquele auxílio emergencial, esse tipo de coisa, o país já tem constantemente. Então não teve que ter um plano... Os caras só recebem já uma grana... É um país social-democrata, né? Então é legal, isso é legal você ter experiência de estar no Brasil, estar na Califórnia, ou ver Nashville, ou trabalhar com americanos que vêm de vários estados, e também participar da sociedade social-democrata. E ver como é que é a diferença, seja na política, seja na educação, como é que é a educação. Porque a Finlândia, eu acho que é seis ou sete anos sendo eleito o país mais feliz do mundo. Feliz? Mais feliz, é. Tá bom. Que é o que é um... São vários... Aí você pode dar uma estudada melhor, mas são vários parâmetros, são mais de cem parâmetros, porque eles lá falam, a gente não é o mais feliz, os caras com sério lá. Tipo, não, eles estão imaginando que no Brasil, né, carnaval, que é o mais feliz, né? Mas é a infelicidade de tranquilidade. De qualidade de vida. Que o americano não tem, de qualidade de vida. É. De respeitar, o cara tem um tempo para a família, o cara tem um tempo, faz o que gosta, trabalha no que gosta, ele tem a segurança do que o Estado dá. A diferença de grana entre o que ganha mais e o que ganha menos não é tanta. Muito, muito, mas, bom, aqui é, aqui chega a ser absurdo, de ridículo. Por exemplo, lá tem conversas que estão aumentando, mas assim, nem se compara ao que é aqui. Porque a pessoa lá ainda tem... Cara, todo mundo tem uma segurança, assim, né, de... Independente de onde você vem, seus filhos vão estar numa escola boa. E vai ter saúde para todo mundo. Vai ter saúde. Você não ficar na mão. Isso gera uma série de coisas, né? Quando você fala da música, você que acompanha o Heavy Metal, vai... Você vai ver que tem um monte de banda que vem da Suécia, da Finlândia. E elas são muito inventivas e criativas. Elas criam conceitos legais. Você vai falar, por que eles são mais inteligentes? Por que eles são... Não, simplesmente o que eles podem arriscar, sem precisar ter... Sem precisar ter... Sem precisar ter... Sem precisar ter uma grana. Sem precisar ser economicamente viável. Aqui você tem que se render para o popzão. Aqui, o cara que é músico vai falar, bom, ou eu vou tocar no bar, ou a banda cover. Eu vou ter que tocar a música do outro, porque é o bar para me aceitar, vou tocar a banda cover. Vou tocar para um artista. Se o cara for bom, vai tocar para ganhar uma grana do artista que já está acontecendo. O cara vai dar aula. Não tem muitas opções. O cara fazer uma banda com conceito diferente, ou uma banda, ou ele é uma carreira dele, é difícil. Claro que você tem internet, que é um caminho muito bom, que quebra essas barreiras. Mas, no geral, é muito mais difícil. Agora, porque você tem que economicamente ser viável para você pagar suas contas, né? Para pagar seu plano de saúde, para pagar o seu carro, que você vai precisar ter em São Paulo, ter um carro e tal. Agora, se você mora num lugar que você não precisa de carro, que o teu plano de saúde está pago, que você teve uma ótima educação, das melhores do mundo. Agora, acho que é Singapura, teve Coreia, no PISA tem o número um, mas a Finlândia foi o número um por muitos anos. E se deve estar entre os cinco primeiros. Então, a educação é fantástica para todos, né? Independente de cor de pele, independente de onde vem, etc. Que nos Estados Unidos já não é assim. Apesar da educação nos Estados Unidos ainda ser pública. Ainda é pública. Mas nos Estados Unidos tem o sistema que a escola, você tem que estudar na escola do teu bairro. Como na Europa, né? Só que, se aquela escola está indo bem, em notas, o valor das casas sobe. Olha que lucro. Por causa da escola. Por causa da escola. Então, porque se você é um pai, onde que você escolhe? Você vai escolher onde tem boas escolas. Entendi. Aí, se tem boas escolas, significa que aquelas casas são mais caras. Se aquelas casas são mais caras, você tem uma família com poder aquisitivo maior. Aquela família com poder aquisitivo maior, pelo esquema dos Estados Unidos, que tem doação para descontar o imposto de renda e tal, vai doar para a escola. Então, aquela escola vai ter um teatro bonito, vai ter instrumentos musicais, vai ter mais lápis de cor, computador, etc. Que não vai ter na escola do gueto. Na escola do gueto não vai ter nada disso. Vai ter uma grade, vai ter cara entrando com arma, não vai ter controle. É o mesmo, o sistema educacional mesmo. Mas o bairro dita a qualidade da escola. Você não vê isso lá. Não vê isso lá. Pelo menos se não... É, não vê. Ou pelo menos as diferenças são mínimas. Não vê, porque aí tem... Como que você evita isso? Porque se é livre, se o preço das casas podem subir à vontade, na Califórnia eles têm aluguel, tem certas regiões que seguram o preço do aluguel. Tem aluguel controlado. Tem um pouco disso. Por isso que algumas pessoas saem da Califórnia, porque eles não concordam também com isso. Porque se você é dono, se você é o dono dessas casas, você não quer que o aluguel seja controlado. Você quer pela demanda. Como vai um monte de gente, começa a ter dinheiro russo, dinheiro chinês. Então deixa subir. Que é o que aconteceu no Canadá, que tem muito dinheiro chinês. Na própria Califórnia, muito dinheiro russo, chinês, que vai lá e amplifica os valores dos imóveis. Se você não tem nenhum controle, acontece. Aí começa uma crise de moradia, como tem em Los Angeles, um monte de gente morando na rua. Americanos mesmo, que não podem pagar, moram no carro. Porque não tem nenhum controle. Aí se você está numa... É lá o Skid Row que tem aquela... É. Que é horrível. É a Cracolândia. Você fala, como um país rico como os Estados Unidos tem um negócio desse. Isso que você não viu pior, que o pior, você vai para Oregon, você fica espantado. Ah, pior, cara. Eu, como brasileiro, que cresci em São Paulo... Você ficou espantado. Vi muita pobreza aqui, a gente sempre viu pobreza. Você fica espantado da pobreza que você vê nos Estados Unidos, cara. Você fala, não é possível que esse país, o país da, sei lá, da Disney e tal, tenha essa pobreza também, né? Então você descobre que o que você vê... Acreditava que era, não é. É, não é bem assim. Aí, na Finlândia, talvez, que é mais controlado, aí muita gente reclama também que é mais controlado e tal. Você vai ter, de repente, um bairro que tem casas legais, do lado eles vão botar uma coab, digamos assim, né? Um prédio... Mais popular. Popular. Que o governo bota lá. E isso faz, de certa forma, controlar. Ou o governo é dono do terreno e fala para a construtora... O tipo de imóvel. É, a construtora pode construir lá o que ela quiser, mas o terreno é do governo, então ele consegue controlar o preço final daquele imóvel. Porque o terreno é do governo. Geralmente, no imóvel, o mais caro é o terreno. Então, se ele tem uma área que é considerada nobre, o governo tem um terreno, ele pode botar um prédio que não é caro para a população. Ele consegue controlar. Então, naquela área que ela não fica tão nobre, porque sempre vai ter um prédio mais popular ali no meio. E eles fazem isso de uma forma que tenha prédios de um quarto, de dois quartos, de três e tal. Entendeu? E aí, aquelas mesmas pessoas, a que mora no prédio de um quarto, ou de dois quartos, ou numa casa legal, vão todas para a mesma escola. E elas crescem juntas e aprendem juntas. Entendeu? E aí isso dá um senso de... Ah, entendi, onde eu estou na sociedade. Só que aquele cara que menos grana, e o cara que tem mais grana, não é tão diferente. Ambos... Um cara tem um carro mais, tipo, do último tipo, caro, digamos assim. Mas o outro tem um carro, né? Um tem o último iPhone, e o outro também tem um iPhone, sabe? Sei lá, entendeu? Essas questões materiais mesmo. Mas a escola é igual. Não tem um apreço para... Ah, você tem um Bentley. Não tem esse papo. Não tem esse papo. Ah, que legal, o cara tem esse. Ninguém liga para essas palavras. Essa é coisa que tem muito nos Estados Unidos, né? É. Ser medido pelo que você tem, não pelo que você é. Aí você, na Finlândia, não tem muito. Eu não sinto isso. Nenhuma conversa. Ah, o cara tem isso, o cara não tem. Passa um carro na rua, todo mundo olha. Não, não é assim. É, porque o nível geral é melhor. E também o carro, assim, você quer ter carro é porque você mora mais longe. Porque você não precisa ter carro. Aquela coisa, o rico... Você tem um bairro mais nobre ali, mais no centro, mais legal, né? O cara faz a pé, não precisa ter carro. Eu fiquei um tempão lá sem carro. Só para viagem, meu. E quando viagem você aluga também. É, é isso que eu fazia. Eu alugava um carro no verão, para ter essa mobilidade de você poder viajar no verão. E no inverno, porque tem muita neve, você vai ficar limpando o carro, você não tem onde parar. Como esse trabalho? Vai de... Dá para andar de bicicleta lá no inverno ou não? Eu não ando. Tem uma galera que anda. Eu não ando porque eu tenho medo de cair, quebrar o braço, né? Porque é uma profissão. Eu fico sempre com esses medos de quebrar a mão. Você não pode arriscar. Mas tem uma galera assim, que troca o pneu da mão aqui, porque o trabalho dele é trocar a câmera. O cara quebra o braço. Ah, eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo. E ele tira... E tirou para falar com a namorada. Para falar com a namorada. Entendi. Não é namorada. Que não é namorada. Não é namorada. Gente prêmio. Você leva uma garota no outback e já não está namorando? Mas é, gente prêmio e sai retendo... Cara, você levou no outback, cara. Já está namorando, cara. Ah, levou no outback e está namorando. Você não levou no rabi, você levou no outback, velho. É, está namorando, investindo, está investindo, está investindo, está investindo no futuro. Vou defender o Tuti. Quando você leva num lugar mais chique, que nem outback, você não está namorando ainda. Ué? Depois que você começa a namorar, você começa a levar no Habibs, no McDonald's. Cara, olha. Olha isso. Depois que você está namorando, você não está conquistado. Já garanti, vou levar no Habibs. Tinha um livro aqui na mesa, aqui do lado, né? É, o cara é rediminho, velho. Olha só. Eu falo, os caras estão lendo aí, é a literatura daqui, é isso? Olha só, hein? Está vendo os costumes. Estou me educando aqui, né? Você está curtindo lá. É. Por causa dessas coisas. Eu acho que o Red Pio não funcionaria lá, né? Porque é um país, historicamente, né? Que as mulheres... É interessante a Finlândia, né? Porque a língua não tem gênero. A língua não... Dá um exemplo. Não, não tem ele e ela. Como que é? Não tem. Não tem professor e professora. Não? Não tem. Professor é uma palavra que significa para homem e para mulher. Exato. Não tem ele e ela. Tanto que se você falar inglês com finlandês, ele vai errar isso. Ele vai falar chi para... Ah, tá. Para você, entendeu? Vai te chamar de chi. Você é um menino. É. E o finlandês vem de qual raiz? De qual língua? É uma raiz dos montes orais, tal. Não tem. É uma daquelas... É uma quebra de... Não parece... Porque os países escandinavos, né? A Finlândia não faz parte da Dinamarca, Suécia, Noruega. Tá. Né? Coloca um mapa para a gente, por favor, o Tuti. Deixa eu ver. Vai lá, vai lá, vai lá. Tentando lembrar. É, é. A Finlândia é perto da Rússia, não? Do lado da Rússia. Então, é o que eu estou pensando mesmo. As notícias lá, todo jornal ali no supermercado, na banca ali, sei lá, é sempre a cara do Putin estar lá. Os caras estão sempre falando alguma coisa do Putin. Mas tem gente que fala russo lá? Não, né? Não, russo... Teve uma parte que é a Carelia que a Finlândia perdeu para a Rússia. Você inventou esse nome agora, né? Carelia não existe. Você inventou esse lugar. Carelia. Carelia. Sério? Ah, Carelia. Tá uma letra ali. É, tá uma letra. Você sabe que eu nunca tinha pensado em isso. É mesmo, cara. É muito engraçado. Sai, você manda a pessoa ir para a Carelia. Vai para a Carelia. É. É uma parte que foi em disputa entre os... Só brasileiro, né? Só brasileiro, quinta série, né? Quinta série. Não, tem umas palavras em... Ah, sim, 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 sim. Acho que andar, não é? Que é... Tem uma que você tinha falado? Não, tem várias. Ali, ó. Suécia ali. A Carelia é aquela... Aqueles lagos ali. É bem aquela parte... É o cantinho... Mais ao sul, por favor. Ali, tá aquela parte que é a Rússia. Ah, sim, sim. Aquele cantinho embaixo ali. Ah. Era uma parte ali. Você mora onde lá? Cadê? Cara, não tá faltando... Tá faltando o nome da cidade principal. Que é aquela bola que não tem nome. Ele é a bolinha maior ali em cima da Estônia. É o Helsinki, né? Não tá escrito Helsinki. Não tá escrito. Ah, não tá escrito. Só tem a bola lá. Não tem. Esqueceram esse mapa aí. Ô, Tucci. Tá meio... Você pegou o pior mapa aí. Tinha um péssimo cartógrafo. É, tá. Bom, é Helsinki, né? Capital. E tá meio tenso lá por causa da guerra da Ucrânia? Ah, isso aí quando teve a guerra... É... Eu fiquei meio assim, putz, né? Vai chegar aqui alguma coisa? Tava na pandemia, tava tranquilo, né? Pô, boa escolha, né? De tá aqui durante a pandemia e tal. E de repente vem o lance da guerra. Aí eu olhei no mapa assim e falei, cara, tá 18 horas de carro. Não é tão longe. É tipo, daqui é pra Porto Alegre, tá tendo uma guerra, sabe assim? E aí eu falei, cara, mas aí todo mundo falou, não, a gente tá preparado. O que que é tá preparado? Cara, os caras tem bunker na cidade inteira. Que eu nem sabia. Todos os estacionamentos do shopping center é tudo bunker. Como assim? Ele funciona como bunker ou embaixo do estacionamento tem bunker? Não, ele vira um bunker. Porra. É, muito louco. Você entra em uns shoppings, aí você começa... Agora eu já sei, né? Tá, mas e aí o ar, ele puxa de fora? Aí você vê que tem todos os... Exaustor. Exaustor, tudo. Aí você tem uma porta que tá preparado pra arma química. Química, tá, 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 tá. Humano. É, os shoppings, áreas de lazer, de hockey, que é subsolo, né? Sim. Porque tem muita coisa assim porque é frio. Então, tem muita área de lazer, de quadro de quadros e tal. Mas aquilo é tudo bunker. Nossa. É tudo bunker. Então se tiver uma guerra, vai todo mundo pra lá. Estacionamentos grandes de carro, e aí você começa a reparar na cidade. Ah, entendi, tá. Entra aqui o próprio metrô, né? Mas aí tem... Mas a Finlândia não vai tomar... Ela entrou na OTAN agora, né? Com essa história. Por causa do medo de... É, exatamente agora. Mas ela já teve, historicamente, guerras com a Rússia, né? Já foi pertencente ao reino da Suécia e à Rússia também, né? Várias guerras aí ao longo da história deles, né? E... É, mas a gente tá falando dos nomes também. Não tem os nomes que vão... É, o nome que é andar. Andar é porra. É. É? Porra. 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 É de paulista falando porra. Porras. Porras um, porras dois. A puta que é árvore. Puta é árvore? Puta é árvore. Aqui dá em árvore. Não, aqui é como árvore, né? Você vai a alguns lugares e tem um monte de árvore. Puta é árvore. Cu é lua. Cu é lua. Cu é lua. Porque em Portugal é bunda, né? Bunda é cu. Como é que é? Ah, bunda é cu. Bunda é cu e injeção é pica. Então pica no cu é injeção na bunda, né? E fila é bicha, né? Bicha, é. Olha só, ó, que cultura. Que cultura ótima. Minha mãe, meus pais moraram em Portugal. Um com um K e dois U's. Cu. 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 É a lua, é. Ah, tem várias palavrinhas assim, né? Você se vira no cu, no cu, é dormir. No cu? No cu. No cu. É. Chega a mulher e fala no cu. Tá bom, vou dormir. Não, eu falo português. Ah, tá. Você se acostumou já lá? É, não, eu costumo fácil. Mas no filandês, você escutar e mais ou menos entender? Não, umas palavras sim, mas não, tá. Não dá. É, difícil é pra isso também. Só o basicão. Ah, nem o basicão. Todo mundo fala inglês, né? Então, no dia a dia. Todo mundo. Você vai numa vendinha, olha lá, compra o negócio. Qualquer vendinha, comprar o, tipo, o cara do, sei lá, do metrô. E eu não fico com o que você fala inglês. Não, tá cada vez mais internacional, eu não sinto isso, entendeu? Ah, o cara olha pra minha cara e já começa inglês. Porque eu não tenho olho claro. É, já vi, já vi que é estrangeiro. Tinha numa loja, você vai numa loja e a pessoa já tá falando inglês. E o tipo lá é isso? É loiro? Loiro não necessariamente, mas é... Olho claro sim. É mesmo? Pele clara. Bem clara. Mas tem imigração, tem bastante imigrantes da Somália. Esses países nórdicos, né? Então, tem os escandinavos e a Finlândia tá dentro do grupo dos países nórdicos. Então, eles têm esse lado humanista, né? De receber refugiado, né? A Suécia sempre foi assim, a Finlândia também. Até que agora o Putin tá usando isso como uma arma de guerra, né? Ele tá trazendo refugiados pra Rússia e tá mandando pra Finlândia, pra Finlândia ter mais imigrantes e a Finlândia não pode falar não, porque ela tem os tratados que ela aceita refugiado. Então, qualquer pessoa que for lá e falar, sou refugiado... Entra. Entra. E o cara, mesmo que o cara não seja. Sei. E aí o cara tá lá dentro, agora o cara tá lá dentro, aí depois eles vêm e falam, ah, não era um refugiado, mas agora não dá pra mandar o cara de volta. Aí o cara fica, entendeu? Então, isso é notícias atuais agora. Ah, é, o Putin tá usando isso? É, porque imagina, com toda essa questão mundial hoje, se você tem muita imigração, né? A Europa tem, de certa forma, essa dívida histórica da imigração dos países colonialistas. Colonialistas, né? Colonialistas, né? A França... E os colonizados... Que querem... Vamos lá. Voltar não, ir pra lá, né? Ir pra lá. Mas a Finlândia não foi colonizador, né? A Finlândia, na realidade, ficou entre dois superpoderes, a Suécia e a... União Soviética. Exato. Ao longo da história, então... Mas ela recebe os refugiados. Ela tem essa questão mais humanista, igualitária. E aí, hoje, o Putin sabe disso. Então, manda a galera lá e aí a Finlândia aceita. Mas, claro que dentro da sociedade começa a ter... Pô, a gente também não tem essa capacidade de absorver... Trabalho pra todo mundo. Trabalho pra todo mundo. Isso vai criando alguns guetos, vai criando algumas situações assim, que já tem a... A Suécia já é... Já tá com alguns problemas que não tinham, né? Quer dizer, mas nada se compara com os problemas... Claro, claro. Que esses próprios países europeus criaram na periferia do mundo aí, que incluiu o Brasil, né? Então... Mas é uma questão que tá atual, né? Que tá se discutindo. Da Somália, desde o começo, né? Da Somália, da Somália vem. Porque aí são muçulmanos, africanos, né? Que a Somália... Eu também não sabia nada, tá? Eu tô falando aqui, parece que eu sei. Mas até estar lá e ver, assim, a Somália, tá? Tipo, onde fica a Somália, né? Até então, eram os caras que correm na São Silvestre, né? Somália, Etiópia e tal. Mas é um país da geopolítica importante, porque tá no canal do Suez ali, tem os piratas da Somália, né? Verdade, verdade. E aí teve invasão da Itália, da Inglaterra, aí entra aquela disputa com Etiópia e guerra, aí dá refugiado. História, né? Cara, que... Ditadura, né? Sponsor, né? Financiada pelos Estados Unidos, aí a Rússia entra lá, né? Mandar armamento, aquela coisa. De repente tem uma guerra sem fim lá, uma pobreza enorme, e aí começa a ter os refugiados. Aí os caras vão nos barca, aquelas embarcações, pra cruzar, pra tentar entrar na Itália, ou ir pra Líbia, ou vai pra Rússia, e a Finlândia aceita, né? Então tem bastante... Turquia, Polônia. Turquia fechou, né? Pra refugiado, mas parece que Polônia também foi bastante gente. Esse mapa continua sem Helsinki, mas que seja, né? Ele tá ali, né? E tem também os Inuites lá ou não? O pessoal fala de Esquimó, né? Os Samis, né? Que eles chamam lá na... Ah, é, ele falou de Sami. Que tem Sami e tem os Inuites, né? São dois... Que eu saiba da Finlândia... A Finlândia é mais Sami. É, que eu saiba... O que é o Sami? É meio bárbaros. Aquele visual de alto e tal. Não, 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 não. Não? Bom, cara, aí você tá entrando numa área que eu não sei muito bem. Mas o Sami, a cara, o rosto deles... Eu, pra te dar... Eu, na minha, lembraria a Bjork. Sabe a Bjork? Aquela casa da Bjork? Sei, sei, sei. Mais ou menos daquele... Clarinha, olho claro. Clarinha, aquele olho um pouco assim... Tem um pouco dessa... Tem oriental, assim. É, um pouco... Essa afeição da Bjork, de certa forma. Apesar dela ser da Islândia, né? Não tem nada a ver com isso. Mas lembra um pouco isso pra mim, né? Como brasileiro, vendo, né? E aí tem uma cultura ali dos Samis, que estão mais pro norte. Pra cima desse Oulo, né? Que é da metade pra cima, que... Oulo, eu acho que é... Ouvanieme é a última cidade grande. Oulo é uma cidade grande. Você vê que a Finlândia e as cidades estão todas ali da metade pra baixo, né? Que lá pra cima... Que começa a ficar frio. Você nunca viu a Aurora? Boreal já viu? Não vi, cara. Não vi. Não vi, porque eu tava sempre em Helsinki. Eu já tentei sair, falar... Agora vai ter em Helsinki. Vai num lugar mais escuro. Aí você tá lá, menos 10, menos 15. Aí você fica lá meia hora. O negócio não aparece e fala, vou pra casa. Tchau, né? Vou pra casa. Você nunca foi pro norte lá pra... Não fui. Eu vou tentar esse ano. Esse ano. Tem que ser no inverno. É, tem que pegar um voo pra Rovanieme, lá pra cima. Mas eu já fui pra Oulo. Já fui a alguns lugares desses. É legal, né? Tem uma cultura lá. Os caras... É... Da onde veio o Papai Noel, né? É mesmo? A cultura do Papai Noel, né? A história do Papai Noel, tudo. Mas você sabe que... Não sei se o Papai Noel não existe. É. Sabia. É mesmo, né? O cara... Eu começo a chorar, né? Mudei pra lá por causa disso, cara. Meu sonho era encontrar ele na rua. É. Que é o nome do Papai Noel, né? É mesmo? Iolo é Natal. Puk, não sei o que que é, mas Iolo é Puk. Iolo é Natal. Eu tô inventando isso ou eu tô inventando, né? É verdade. Eu tô inventando o Google aí. Iolo Puk. Não. Digita Iolo Puk. Bota imagens. Põe imagens no Google Iolo Puk e vê o que que aparece. Como que é? Iolo. Iolo é Jota. Iolo é mais com Jota, né? Jota. Jolo. Jolo. Puk com dois Ks. Caramba. Tá vendo? É a cultura inútil, né? Iolo Puk. Você tem umas roupas pra friozão lá mesmo? Tem que ter. Tem que ter. Você aprende a se vestir, né? É. Uma coisa que o brasileiro não sabe é se vestir pra frio, né? Dá pra morrer, né? Pra frio. Se você se vestir errado, não dá. Ah, mas sai pra correr. Menos 10. Dá pra correr. Você já pegou menos o quê? Menos 30? Eu peguei menos 20 e poucos. Tá. É. Menos 30, lá pra cima, provavelmente, né? O carinha que veio aqui, ele já pegou menos 40, velho. Possível, né? Ele falou que aqui tem que tomar cuidado. Se você olhou na cara de... Tem alguma parte branca, já toma... Ah, é? É. Começa a congelar o olho. É. Ah, menos 40. Mano, congelar a água do olho. É, porque você joga água pra cima, cai. É. É, isso aí. Isso é legal. Não, mas é assim que é menos 10, menos 20. Não é tão... Mas menos 10 é normal. Vai ficar uma semana. Aí é quando congela o mar e quando gela o lago. Mas tem solzinho de... Congelar o mar é louco. Mano, é? Ah, porque você andar em cima do mar, cara, é tipo um negócio pra gente... Cara, o mar? O mar. Não é um lago, o mar congela. O mar congela, você sai ali e vai andar pra uma ilha. Cara. Entendeu? Você anda, aí você fica, meu. Aqui, meu, não vai cair. É, quebra aqui. Aí você vê a galera passeando com o cachorro. Você vai na dos outros. É, você vê que tem umas pezinhas ali na neve, você vai, entendeu? Mas é divertido você andar em cima do mar. Cara, que demais. E pra uma ilha... Você vai pra uma ilha, pé, e aí você... É, é louco. É estranho, né? É estranho, né? E lago também. Você vai a galera pescando, sabe? Do pica-pau, desenho que tem o cara. Faz o buraquinho. Você tem cervejinha, fica lá. E os caras pegam o peixe, meu. Cara. O lago é... Tipo normal, você vê, você vê. Mas acontece os acidentes dos caras caírem no... Ouvi falar que sim. É, porque o cara vai num canto lá, no meio do nada, leva uma cerveja sozinho, aí pisa em falso, de repente faz um buraco e aí desaparece. É. Mas tem... Fala que tem história sim, mas eu não sei o quão comum isso. Eu só não acredito que seja comum isso. Ah, sim. Não. Cara, finlandês é tudo certinho, né? Os caras... Tá aquele farol... Tá vermelho, não passa. Pode não ter ninguém na rua, fica ali. Entendeu? É tudo certinho. Todo mundo de capacete, todo mundo de máscara, ninguém pra falar nada. Tipo, os caras fazem o que tem que fazer. É... E a galera não troca ideia do nada, assim? Não tem isso aí de... É, não tem muito essa conversa... Chegar num bar... Tipo, conversa fiada. Conversa fiada no meio do dia. Não, se você vai pra um bar, aí você tá indo pra isso. Ah, tá. Né? Trocar uma ideia, tal. Você achou aí? O... É. Achei. Só que eu... Saiu o Papai Noel? Só que eu não sei como colocar aí o... Tipo, pra mostrar que ele tá falando a verdade. É, você pode ter pensado o Papai Noel. Não, mas a imagem apareceu de um Papai Noel. Então coloca a imagem que apareceu. Desculpa, eu tiro o print do Google. É, a gente acredita em você, cara. Mas você falou que em bar tem essa coisa de em bar. Não, aí se conversa. É, o galera gosta de beber um. É que você já foi lá casado, né? Mas, tipo, tem esse negócio de vamos conhecer... Não sei como é que é isso. Não sei muito. Não, mas tem um bar, a galera... Pessoal preenche uma... O proficha, né? Digamos assim... Não, não. Faz depoimento... Seres humanos, né? Por favor, né? É normal, né? Você vê os caras se agarrando lá? Existe essa pegação? Não existe, né? Que nem aqui. É, não, acho que não é que nem aqui, mas... Seres humanos, é normal, né? Não é um país muito católico, católico, religioso. Acho que isso muda bastante. Tem igreja lá? Tem... É ortodoxo, né? Mas a galera, acho que a maioria ateu. A maioria. Assim, a sociedade com a religião não é uma coisa principal. Não vejo, mas claro que os pontos turísticos são... Tem igreja ortodoxa, cristã e tal, né? Mas, no geral, agora a pegação, assim, não sei ao certo. Mas a galera gosta de beber, né? É. Não tem droga lá. O que é vodka? O que o pessoal vê? A vodka. A vodka. Esses países aí, vodka. E comida típica? Vodka, cerveja, né? Cerveja é temperatura ambiente. A galera gosta de beber. É. Que é frio, né? É, exatamente, é. Olha lá. Olha aí, viu? Jolupuk. Jolupuk. Olha aí, viu? Apareceu. É o mesmo, o Papai Noel mesmo. É, viu? Tava certo, viu? E, é, então os caras gostam de beber. Então, se você beber, aí você fica mais solto. Então, a galera geralmente, pra conversar mais, né? Tem comida típica lá na Finlândia, assim? Que é diferente? Ah, você tá na Europa, você tem de tudo, né? Lá, né? Mercado comum europeu. Então, você não tem muito aquela... Eu acho que hoje em dia não tem mais o lance do... Comida típica, assim, né? É diferente. Você não tem a força de uma Itália, de uma França, com uma história. Mas tem, tem alguns pratos típicos ali. Carne de... Carne de reina. De reina? De reina. Cara. Eles comem lá no norte, eles comem. Tem, né? Poro. Ele chama poro. É... É estranho, né? Poro. Mas é aqui, tem... É um animal mais comum por ali, né? É normal. É normalzão. Tem a... Carelampiraca. Carel, que é da Carelha. Sim. Que é a Carelã, que é uma tortinha lá com arroz, com ovo. Porque é bem comum. Então, é o pão de queijo dos caras, né? Qualquer lugar que você vai, de café, vai ter um desse aí pra você comer. Muito salmão, né? Que é esse lugar frio. Salmão é... Muito salmão. Muitos tipos diferentes, salmão e tal. É o frango da gente, né? Exatamente, é. É. É, essa é a comida dos caras. Batata, né? Batata. Aquele King Crab tem lá? Aquele... Sabe aquele... Sei, não. Não, não. Grandão. Pode ser que tenha, porque vem importado de qualquer lugar, mas não é comum. Acho que o... É de água fria isso. A comida seria o salmão, seria os tubérculos, né? Batata, cenoura ou tortas desses. Que é a comida de país frio, de inverno, né? Que dá pra guardar por muito tempo, né? Pão, coisa de trigo, né? Oatmeal, né? Como é que chama em português? É. Oatmeal, é... É outro, né? Trigo. Trigo? Não, trigo. Não, aveia. 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 Temos dois tipos diferentes, tá? Então, comida e doces e mingau de aveia. Tudo isso é muito comum. Entendi. E variações, né? Essa é a comida. Não é... Não tem muito história. Não tem o lance do vinho. Não? É, não tem. Isso é uma coisa francesa, italiano, espanhol, né? Do azeite. Isso é tudo pro... Pro mediterrâneo, né? Não tem isso aí. Essa cultura do... Sabe da... Da coisa mais gourmet, da coisa assim, né? Tem a sauna, né? A sauna, que é uma palavra finlandesa, inclusive. É? A sauna é defumado, né? Tipo, se você comer um presunto defumado, vai estar escrito lá, sauna, não sei o que precisa. É mesmo? Então, sauna, eu tenho todo mundo... Sauna tem todo lugar. Toda casa tem uma sauna. Mesmo que a galera more num apartamento simples, vai ter uma sauna no apartamento. A seca? A seca. A de madeira. Tá. Então, toda casa tem uma sauna. Tem sauna pública lá? Tem sauna pública, tem uns clubes de sauna. Aí você vai na sauna, depois você pula no... Ah, não fria. No congelado, né? Isso é meio... Sabe essa coisa meio... Que tá moderno agora, do cara ficar na banheira de gelo e tal? Isso aí é uma coisa cultural lá. Não, não é normal o que todo mundo faz, né? Você faz? Mas é cultural. Eu não fiz ainda. Eu vou fazer... Eu quero fazer esse inverno aí. De ir na água gelada, já fui. No lago gelado, tipo 10 graus, assim. Que já é bem frio. Quando tá bem frio, você entrar. Mas no congelado, ainda não. Mas quero fazer. Aí você vai numa sauna perto de algum lago. Então, isso aí é uma coisa que a galera vai. Os caras vão, tomam uma cerveja na sauna, ficam conversando. Isso é bem comum, né? É comum, assim, tipo, eu lembro que eu fui visitar um tio, né? Um cara, pastor, né? O tio da minha esposa lá. E aí, a primeira coisa, eu fui na casa dele e falei, ah, vamos na sauna. Então, de repente, você nem conhece a pessoa. O tiozão lá, 60 e poucos anos, você tá pelado. O cara, tô colocando uma ideia lá, assim, mal conheceu o cara. É a forma de se conhecer, né? Ó, vamos na sauna lá. Aí, tipo, né? A nudez não tem muito essa coisa. Fica lá, todo pelado. Ó, tu com uns amigos, né? Lá, cinco, seis amigos lá, tal. Fica conversando todo no pelado. Depois tá todos os caras pelados e vão no lago mesmo. E depois volta. Pula no lago pelado? Claro, pô. Nossa, mano! Cara, eu achei que tava... Uma bermudinha. Uma toalhinha ainda, né? Ah, cara. É, é uma coisa cultural diferente isso aí, né? De ter menos... Não é homem e mulher junto. Não, não mistura, não mistura. No caso, mesmo família você faz. Aí, no caso, se tiver família, talvez você vai numa toalhinha, mas você pula pelado. Talvez a caminhada da sauna até chegar no ponto que, de repente, alguém da casa te vê lá, né? Caminhando. Mas é normal. Você vê os caras lá pelado, caminhando, ninguém fica, tipo, olhando. Tipo, é normal. Ah, os caras tão lá na sauna e depois vão as mulheres. É normal. Sempre tem esse momento da sauna, entendeu? Tem. Porque histórica... E se você tiver uma sauna... Uma sauna antiga, de madeira, a lenha e tal, isso aí é mais... Mais chique. Não é chique porque é simples. Mas isso seria considerado o grande lance da vida. É? O way of life. É, de você ter... Por isso que eu não tenho esse lance. Eu quero ter um Bentley com uma casa em Beverly Hills. Eu não tenho esse negócio. Eu quero ter uma... Eu tenho a minha casa, que eu moro na cidade e tal. E eu vou ter uma... A minha casinha de campo. Não precisa ter nada de luxo, nada. Tem que ter uma sauna. É? De preferência, uma sauna dessas antigas. Se for antiga, pô, legal. E a lenha na beira do lago. Que você possa fazer esse momento de natureza, tranquilidade, com a tua família, etc. Né? Não precisa ser nada suntuoso. Se tiver, ok também, mas não... É um país dos lagos, né? País dos mil lagos, sei lá qual que é. Tem muito lago lá. Então, tem muito espaço pra ter essas casas, assim. E pular pelado no lago. É isso aí, né? É isso aí. Ô, Tute, você que é um cara que pula pelado no lago aí, manda a pergunta. O Fábio, nosso tatuador aí também, se quiser fazer uma pergunta, é nóis, hein? Já? Não, é. Quero o quê? Sobre como é o esquema das bandas fora, né? Porque aqui é tudo muito bagunçado. Aqui é tudo o esquema das bandas, né? Às vezes, aqui, às vezes marca um show 10 da noite. Só que aí a banda vai tocar 2 da manhã. Então o público já tá cansado, às vezes a banda tá cansada. Não, geralmente você não vai tocar 2 da manhã porque você tem uma lei, a lei do psi, alguma coisa assim. A casa tem que ter um curfew, né? Que é a hora de parar o som. E é isso. É isso. Vai fazer. Então, vai começar na hora, vai ter o show e vai fechar. E termina na hora. E como você tem as pessoas que trabalham lá, isso nos Estados Unidos também. As pessoas que trabalham lá, tem uma hora pra ir pra casa também. Ninguém fica, né? Eu tenho respeito a todo mundo que tá trabalhando lá. A pessoa que vai fechar, a última pessoa do lugar, a pessoa que vai limpar. Então, você tem que parar, sei lá, às 10 da noite, porque a pessoa que vai limpar, etc, tem que sair de lá às 11. É isso aí. Então, isso nos Estados Unidos também. Super sério. Porque senão, a hora vai custar, vai ter a hora extra, vai custar mais caro. Então, a economia do negócio começa a mudar. Então, tem que obedecer. E a banda tem que obedecer. E geralmente tá em contrato. Se a banda falhar, vai pagar uma multa alta. Cara, aqui, os caras marcam a passagem de som, vamos supor, 5 horas da tarde. A primeira banda vai passar o som 5 horas da tarde. Aí, o vocalista da primeira banda, que é sempre o vocalista, ele atrasa. E aí, beleza, atrasou a passagem de som. Aí, as duas outras bandas não têm passagem de som. Cancelou, porque o vocalista da primeira banda atrasou. Aí, depois, atrasa pra subir no palco. O show que era pra ser 11 horas. Mas, uma banda assim, em outro lugar, não dura. Simplesmente, não vai. Os caras já falam, né? Ou a banda passaria o som sem o vocalista. Não precisa ter o vocalista. Vai passar o som e pronto. O problema do vocalista que não passou, ele vai ter um problema no show, porque ele não vai se ouvir, porque ele não tava lá na hora. Na próxima, ele aprende. Entendeu? Esse é o raciocínio. E tem as bandas lá, o fato, economicamente, de você ter uma segurança, da sociedade que lhe dá essa segurança, você também tem vários incentivos do governo pra você... Não de você ganhar uma grana, mas se você tem um projeto artístico, o cara vai te dar lá mil, dois mil euros por mês. Ao longo daquele... Você pode pagar as tuas contas sem você se preocupar. Bom, você já tem a escola dos filhos, você já tem o teu... Então, de repente, se você não tiver grana pra pagar o aluguel e você provar, também o governo vai te dar. Vai te dar um auxílio de mil euros, mil e quinhentos euros e tal. E se você tiver algum projeto artístico, ele pode te dar um pouco mais pra você se sustentar ao longo daquele desenvolvimento do projeto. Então, isso aí é muito comum. Por isso que na Finlândia tem 900 bandas lá de heavy metal. E artes também, né? Pintura, literatura, etc. Você faz o que você tá afim de fazer. Coisa que nos Estados Unidos é mais difícil, porque você tem que ser economicamente viável. Então, você vai... Tudo bem. Se você for, também, você pode... Você pode investir, mas tem que ir lá no final, retornar o investimento. Tem que fazer o filme da Marvel. Entendeu? Sabe assim? Tipo, você tem que fazer um negócio que seja bom pra gerar a série 2, pra gerar dividendos, pra gerar merchandising e tal. Mas se você quiser fazer um negócio cult, que só você quer, na Europa tem mais espaço pra isso. Por isso que acabam surgindo bandas mais diferentes, especiais, tal. Que vem desses lugares. Porque você tem essa estrutura básica pra você... Você não vai... Você não vai... Ir pra merda, digamos assim, né? Você vai ter sempre ter... Você vai ter onde morar, você vai ter onde estudar, você vai ter comida, você vai ter o básico, né? Aí você pode fazer a tua arte. Nos Estados Unidos também, se você tiver um emprego, muitas vezes o emprego tá conectado com o teu seguro de saúde. Como o seguro de saúde nos Estados Unidos é uma porcaria, muito caro, Então você fica no emprego por causa do seguro de saúde, não porque você quer estar naquele emprego, não é verdade? Então, quando você tem um seguro de saúde público e garantido, você tá naquele emprego porque você quer, porque você é livre. A mesma coisa que eles falam do amor entre família. Às vezes você tá lá, teus pais, ou sei lá, uma pessoa idosa vai ter toda a assistência do governo. Então, quando a pessoa idosa não tá dependendo dos filhos pra bancar a vida dela. Então, aquela relação de amor entre os filhos não tá conectado com a questão financeira. É puramente de relacionamento, né? Porque a questão financeira está dada pelo governo, entendeu? Então, a relação entre as pessoas também é mais pura, porque não tem uma ligação financeira. Ah, você tá comigo porque eu tô bancando você. Seja você bancando teus pais mais velhos ou vice-versa, né? Ah, eu tô te bancando, então faz do jeito que eu mando, sei lá. Ou o pai falando pro filho. Não, o filho tá tranquilo. O filho, quando ele tá numa certa idade, ele pode ir lá no governo e falar Não, eu tô desempregado, então recebo aqui uma grana. E tá tudo certo. Ele não tá dependendo mais dos pais, entendeu? Tem a educação dele, a universidade, tudo é gratuito, né? Inclusive, se você quiser ir lá estudar numa universidade, você consegue. Eu? Sim. O cara de fora, né? É. Tem até uma discussão, né? Qualquer porque é gratuito. Educação deve ser gratuita pra qualquer pessoa, de qualquer lugar que vier morar aqui. E a educação de alto nível, é gratuito. Mas aqui tem essa discussão lá. É, porque assim, um cara pode ir lá, um coreano estudar lá e depois voltar pra Coreia. E quem bancou foi o estado finlandês. Mas muitas vezes o cara vai lá estudar e fica lá. E desenvolve algo lá, né? E essa que é a aposta. Entendi. Também, né? Então tem esses dois lados. Mas a educação é promedial. E é uma pena que no Brasil não se pense assim. Já algumas pessoas pensaram assim, né? Tentaram, né? Trouxeram. Darcy Ribeiro, Brizola. Teve essa mentalidade de, cara, coloca educação de qualidade e em 20 anos você transforma esse país. Os CIEPs, né? Os CIEPs, no Rio de Janeiro, né? Com Brizola, Darcy Ribeiro, né? A UNB e tal. Mas no Brasil fica sempre essa coisa que é melhor ter essa divisão de classe. Porque assim, só que as pessoas não veem que quando você tá num país que não tem isso, quando você precisa de um serviço, você ligou pra operadora de telefone, você fala com um cara que tem a mesma educação que você. Você resolve qualquer coisa que resolve rápido. Porque você tá falando com um cara com a mesma educação, né? Quando você estivesse falando com um amigo que passou pela mesma escola, qualquer coisa. Você vai numa loja, é assim, entendeu? Nunca tem um perrengue de, ah, peraí que eu preciso falar com o meu supervisor, que vai ter que aprovar com outro cara, não sei o que, o negócio nunca acontece, sabe? Tudo tá resolvido, é tudo fácil. A vida fica mais fácil. Aí também, menos criminalidade, menos assalto. Menos. Não deve ter nada lá. É zero, é. Não tem gente na rua. Assassinato não deve ter, assalto com a mão armada. Tem? Não, assalto com a mão armada, não consigo nem imaginar. É, então. Minha filha vai pra escola sozinha desde os oito anos de idade. Pega metrô, ônibus, guitarra na mão, vai. E se acontecer alguma coisa dessa, para o país, né? Vai sair em um jornal e tal. Na Suécia já tem um pouco mais, né? Tem a população, o dobro da população. Pode acontecer alguma coisa assim, mas é muito raro, assim, ainda. É muito louco, você vê, tipo, pra brasileiro, você vê uma criança de seis anos de idade andando com o celular e indo pra escola, com a mochilinha. Nossa. No meio do centro, do centro da cidade. Sei. Indo pra escola, só a gente fala que essa criança tá sozinha. Aí elas tem um relógio, né? Acho que tem um GPS, um relógio, alguma coisa assim. Tem um celular. Mas também ninguém vai pegar o celular da criança, né? É. A criança sozinha ali e tal, né? É. Isso é louco, né? Mas o que você precisa pra ter isso, né? Na sociedade, chegar a esse ponto, né? Você precisa não deixar uma pessoa sem nada, sofrendo, 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 até um ponto que ela fala, meu irmão, eu vou assaltar esse cara aqui que eu preciso comer, é o que eu preciso disso. Então, quando você vive isso... Aí você entende que esse é o jeito certo, né? É. Pelo menos, cara, você fica tranquilo, você tem uma segurança, você tem a tal da liberdade, né? Que muita gente fala, ah, aquela liberdade. Tem a liberdade. Eu lembro que minha esposa veio aqui a primeira vez e ela falou, cara, vocês não têm a principal coisa do ser humano, que é a liberdade. Vocês não têm. Porque ela viu, cara, as casas com cerca... Aqui parece que você tá num bunker, na guerra, né? Porque tem aquelas cercas com os aranfarpados, né? Assim, com caco de vidro, né? Com caco de vidro, ou aquelas cercas elétricas. Cercas elétricas. Cercas elétricas no muro? É. Só o fato de ter muro já é um... Já o negócio... Muro alto, né? Muro alto. Não é aqueles murinhos baixinhos bonitinhos. Muro alto, pra caramba. Aí, cerca elétrica, cachorro. 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 Alarme e tal. Aí, você pode ter um alarme, você pode ter uma câmera e tal, mas assim... É muito estranho, né? É estranho, né? É estranho. É estranho. Carro blindado, cara. Carro blindado é um negócio, cara. É pra guerra. É. É pra tipo assim... Então, você fala, cara, vocês estão na guerra? O que que tá acontecendo aqui, entendeu? Entendeu? E aí, você não tem a liberdade, né? Que você tem que ficar nos seus... Nos seus bunkers, né? Você tem que ficar no seu condomínio, no seu prédio, não sei... Quando você sai, você fala, pô, tô indo numa zona de guerra, né? Para ter um pouco dessa sensação. A gente não tem. Porque a gente cresceu aqui. Eu, pelo menos, não tenho. Assim, apesar de que quando você começa a ir mais pra fora, você começa a ficar mais tranquilo, né? Você anda na rua sem olhar pro lado. Sabe assim? Tipo, meia-noite com teu celular, assim, não tá olhando. Você esquece. E aí você vê uma menina de, sei lá, 15 anos fazendo a mesma coisa. Meia-noite anda 15 anos, não sei, mas sei lá, 20 anos andando ali. Tranquila na rua. Ela não tá pensando que alguém pode abordar. Nem passa pela cabeça, entendeu? É muito louco isso, né? Porque é tão distante. Agora, pensar que tem uma criança na rua, numa segunda-feira, 10 da manhã, você não vê uma criança na rua. Não, esquece. Não vê uma criança na rua. Tá todo mundo na escola. Eu ainda perdi essa época. Eu ia pra escola pública, né? Todo dia, a pé. Andando. Na edição Bernardo. Você não vê mais isso. É. Nos Estados Unidos já não pode, nos Estados Unidos já não pode. Não pode. Eu morava perto da escola, era um quarteirão, não podia. É ônibus escolar? Não, não pode. Ou você tem que levar, o pai tem que levar. Ah, o pai tem que levar. Tem que levar. Porque é proibido. Na Califórnia, pelo menos. É. Senão já chama o conselho tutelar, porque o pai tá dizendo, né? Cara. É. Já é mais assim. Porque tem um risco, né? É. Tem um risco. Nos Estados Unidos tem um risco, tanto de assalto mesmo, e quando passar um maluco lá, uma perseguição, sabe? Às vezes tem umas histórias, ah, passou uma perseguição de polícia atirando, aquelas coisas de filme mesmo que tem, né? O cara na freeway tá correndo e de repente o cara entra num bairro pra fugir, tá a polícia atrás. Tem um pouco de... Não é toda hora, mas você ouve falar. Mas eu morava no bairro bom lá, então eu não tinha muito isso, né? Que era no... O bairro onde estão os estúdios, né? Então ali é mais tranquilo. Porque justamente tem uns estúdios, né? Tem a Disney, tem a Warner e tal. Então ali os caras mantêm o negócio limpo. Mas passou fora do bairro ali, né? Porque tem uma polícia própria e tal. Que nem Beverly Hills, Santa Mônica, Burbank. Tem polícias próprias, né? Aí eles conseguem deixar aqueles bolsões ali de segurança total ali. Porque tem muito ator, muita gente famosa e tal, né? Então os Estados Unidos tem um pouco disso na Finlândia já geral, né? Pelo menos não fui num gueto, assim, se eu ando num lugar estranho. Não tem, simplesmente não tem. Não, não foi de uma forma geral, né? É, você se sente bem, assim, né? Interessante, né? Fala, você ia falar alguma coisa e eu te cortei aí. Desculpa, Tuti. Não, eu ia falar, eu ia fazer perguntas. Isso. Bom, vamos lá. O Miguel Nassib mandou aqui pra gente. Fala, Kiko. Sou muito seu fã. Comecei a me interessar por rock mais profundamente após ouvir o Temple of Shadows. Como que foi pra você gravar a guitarra desse álbum? Principalmente Late Redemption. Junto com Milton Nascimento. É verdade. Foi uma música que teve uma participação do Milton Nascimento. Ah, gravei que, é o que a gente falou aqui, gravar álbum sempre é difícil, né? Mas o Milton gravou separado, né? A gente sempre grava, as pessoas talvez imaginam que você tá, tô todo mundo na mesma sala, gravando, tocando junto e tal. E aí, agora é você. É, como se fosse um show. Acha que é divertido, já teve amigos, você vai estar no estúdio? Ah, então vou lá ver. Chega lá, chato pra caramba. Chega lá, chato pra caramba. Sério, tipo, o cara fica ali meia hora e fala, cara, vou embora aqui. Vou ficar chato, né? Acha que vai ser uma galera tocando ali, né? Uma jam, assim, né? É, mas esse álbum é muito bom. Foi um álbum que a gente tem orgulho de ter feito, no Temple of Shadows. E o Milton cantou. É, foi legal, né? Que a gente queria guardar segredo, mas eu lembro que ele gravou e na primeira entrevista que ele deu, ele falou, pô, eu cantei numa banda de heavy metal, um ângulo. Pô, o Milton demais, cara, sou um fã. Tipo, foi um orgulho de ter feito uma música que ele cantou, né? Total. Cara, e você falou desse negócio do estúdio, da galera achar que tá todo mundo junto, eu queria saber como é que foi a gravação do seu último álbum, o Open Source. Foi tudo à distância? Teve algum momento que a galera se encontrou no estúdio? Não, eu tava com o Bruno, o Bruno Valverde, bateria eu tava, foi em Los Angeles. Aí depois as guitarras separadas, e depois veio a pandemia, aí eu terminei. Aí o Felipe gravou baixo, né? O Felipe e o Andreoli, aí foi remoto. E como é que foi o convite pras participações do álbum? Que tem participação do Fritman, né? Tudo remoto, tudo remoto. Hoje em dia você dá pra fazer um álbum tranquilamente remoto. Porra, isso era inimaginável. Inimaginável. É, porque você tem, você tá no software ali, você manda, já tem um esquema de mandar a música, o cara coloca a parte dele ali, né? Dentro do grid ali, da métrica do negócio, manda pra você. Demome, né? Né? Isso com um amigo ou de forma profissional, você pode combinar, ó, te pago tanto pra você gravar isso com tantos recalls. Com tantas vezes que você pode voltar e corrigir alguma coisa. Porque como você não tá ali fazendo na hora, mas aí você faz alguma demo antes, né? Pra definir certinho. Funciona, dá pra fazer tudo remoto. É ótimo. E com essas participações aí, o Fritman, o Asato, você chegou a, por exemplo, o solo deles, se você gravou uma demo do solo deles? Não, não. Um direcionamento. Se você tem um convidado pra fazer uma participação, tá aqui o espaço que topa, topa. Aí liberdade total. Faz o que você quiser, né? Isso aí tá fazendo um álbum que eu fiz, o meu álbum, música instrumental de guitarra pros fãs de guitarra e tal. Aí, tipo, vamos fazer o que a gente tá afim de fazer. Se diverte. A liberdade, é. Não tem nenhum compromisso com tempo de música, de tocar na rádio, de entrar na trilha da novela, sei lá o que for. Não tem nenhum compromisso, tá fazendo o que a gente quer fazer e gosta de fazer. É isso, então. E é uma troca. Então, se você convida alguém, também você vai dar essa liberdade pra pessoa. Não vai ficar direcionando nem nada. E eu gosto muito que você tem álbuns, que é Cassie Rolet, que você falou, né? Da galera da guitarra. Mas você tem uns álbuns de, como é que chama? De fusion, meio samba, meio sambajaz, assim, né? Ah, eu gosto de tudo. Eu gosto de música. Então, eu fiz o universo inverso, né? Mostrar o outro lado, o meu outro lado. Eu tenho um espírito de músico, digamos assim, que... Músico de bar. Toca tudo. Eu quero fazer, eu faço o que eu quero fazer. Independente do gênero, música. É, porque às vezes eu tô afim de fazer isso, eu vou fazer isso. Tipo, vou fazer esse estilo, né? Não fico preocupado, será que vão gostar? Quer dizer, você fica um pouco preocupado, né? Será que vão gostar? Mas você faz, entendeu? Você não fica preocupado com o algoritmo, ou com a gravadora, ou se vai dar certo, né? E se em alguns momentos você fica com ângua, você pensa um pouco nisso, né? Mas eu acho que quanto mais verdadeiro você é na arte, mais você acha teu espaço. Porque é você lá, né? Porque você tem um nível técnico que você chega. Você tem um nível de qualidade que você pode chegar em termos de investimento, qualidade mesmo, do som. Você vai conseguir se diferenciar sendo você. Eu não projeito que você vai conseguir se diferenciar. E você vai ser você se você der a liberdade pra você mesmo. Se você começar a ficar preocupado, se você vai agradar, aí você começa a cercear a tua própria liberdade. A tendência de ficar ruim é muito grande. Ou seguir fórmulas. A não ser que você queira seguir fórmulas porque você vai dar aquela música pra alguém, ou você tem um lugar pra encaixar, ou você precisa, você vai investir tanto e você tem investidor, você quer ter um retorno ali que tem que sair obrigatoriamente. Mas os grandes álbuns, os grandes artistas, eles têm uma consciência do posicionamento deles, do que eles querem, o que eles não querem fazer, que isso é o mais importante, é o não. Ah, não vou fazer isso, né? E quando você nega algumas coisas, o resto tem todo o resto pra você escolher, as possibilidades. E você vai lá e faz, e eu acredito que os fãs, a pessoa que se conecta com você, é porque elas se conectam, porque elas respeitam essa tua vontade de fazer o que você tá afim de fazer. Cara, e ainda nessa linha, eu queria saber o que você achou, assim, vocês lá no Megadeth perceberam da recepção do público pra esses dois últimos álbuns que você fez com eles. Que eu vejo que o Distopia, ele é bem diferente do resto da discografia do Megadeth, né? E ele ganhou um Grammy. Ganhou um Grammy, né? E o último, The Sick, The Dying and The Dead, ele é mais parecido com o resto do que o Megadeth já fez. Então eu queria saber como foi a recepção do público, né? Ah, eu não sei se... Bom, pode ser a tua impressão, mas é... Teve o Grammy, né? Então o Grammy é um bom resultado, é um belo de um... Atestado, um selo de... Esse negócio é bom. Porque é a indústria, né? Os teus colegas da indústria votando, é o Oscar da música, né? Votando. Então tem uma categoria lá de Heavy Metal Performance. E a gente ganhou, né? Foi indicado e ganhou. Tinha outras bandas fantásticas lá. Foi legal, né? De estar lá, Los Angeles, tal, aquela coisa toda. E ganhar aquela estatueta, né? Do Grammy. Aí no próximo, desse segundo que eu gravei com eles, Foi indicado também pro Grammy, mas o Ozzy ganhou, né? Merecidamente, porque o Ozzy talvez tenha sido o último álbum deles, eu não sei. E tinha o Jeff Beck, que tinha acabado de falecer também, um guitarrista. Então era um álbum que a indústria ia votar naquele álbum, né? Tipo, eu já... Quando eu vi que o Ozzy tava indicado, vai ser difícil. Simbólico, né? É simbólico, porque provavelmente é o último da carreira dele. Tinha vários convidados importantes. Tinha o Jeff Beck, que tinha acabado de falecer, então... Era... Mas também, para os fãs, que não tem nada a ver com o Grammy, né? O fã, ele vota dando like ali, gostando, comentando. Então os dois álbuns foram muito bem recebidos. E também pela crítica ali, pelos colegas da profissão ali com o Grammy também, né? E outros prêmios que rolaram também, mas o Grammy com certeza é o mais... Claro, emblemático. Emblemático e principal da indústria. Principalmente para os americanos, o Grammy é um negócio... Grammy winner, né? Você já bota no teu currículo, né? É um negócio legal, né? Agora, se você me permite, eu vou fazer uma pergunta muito técnica de guitarrista aqui, tá? Tá bom, tá bom. É chata a pergunta ou não? Cara, para você talvez seja. Para o público. Acho que o Fábio vai gostar. Não, e para ele. Cara, ó, eu queria saber se você percebe, assim... Chato, 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 chato. Só como você começou... O cara me cerceando aqui, velho. A minha liberdade de... Tô brincando, manda barato. Eu queria saber se você percebe que se você tem fases que você fica, por exemplo, muito viciado em alguma técnica ou em algum clichê. Porque, por exemplo, no distôpia... O clichê que você fala na música... Ah, um clichê harmônico, assim. É, existe também na música. Muitos clichês, assim. É? Como na fala. Como no cinema. Maneirismos. É. No cinema, você fala, puta, clichêzão. Agora vai aparecer tal... Também na música também. Previsível, na verdade. Previsível. Na música tem muito. Tá. Opa. Porque no distôpia, eu vejo... No distôpia, no seu álbum do solo também, eu vejo que você usava muito aquele negócio da paletada híbrida com a oitavinha embaixo. Tá técnico, né? Paletada híbrida. O que é paletada? Pô, paletada híbrida é aquela que, meu... Quando você desce... Pode botar gasolina. É, gasolina e elétrico também, né? Exatamente. É isso aí. É isso aí. É elétrico e gasolina. E aí no Seek and the Dine tem... E vai mais rápido. É isso. Economiza também. Tem bastante daquele tapping com slidezinho também. Então rola esse negócio de você, às vezes, viciar numa técnica e ficar interessado nela. De uma forma geral, assim, na arte, né? Você repetir é ruim, mas ao mesmo tempo pode ser bom também. Porque quando mais você repete, mais você cria um estilo. É. Né? Esse maneirismo... Você cria um estilo. O Adanile, ele fala, né? É, repetition... Repetition, é... Legitimizes ou coisas do tipo, né? Quando você repete alguma coisa, você faz com que aquilo se torne um acerto, assim. Às vezes você erra alguma coisa, mas você repete... Comunicação, você vai falar... Você mostra que aquilo tem uma intencionalidade, né? Não, não, eu não quero ir lá, não. Você vai falar vários não. Eu não quero ir mesmo, né? Eu não quero ir... Então a comunicação sempre tem repetição. E na música, a gente sempre... A gente imita a fala. Criando melodias, criando... Montando uma estrutura da música. Tem que ter repetição, tem que ter repetição. Uma surpresa é sempre lugar comum e uma surpresa. Imagino que um texto... Mesma coisa. Mesma coisa. Você leva pra um lado e surpreende. E surpreende. É. Você pega referências que a pessoa sabe e surpreende de uma... Né? É. Bota de uma forma inesperada em algum momento. Na música, é a mesma coisa. Você faz alguma coisa e bota um acorde de surpresa. Ou faz uma mudança de andamento, uma coisa de bateria diferente e tal. E você repete elementos e aquele elemento de tanto repetir, e se repetir com bom gosto, ele acaba virando seu. E aí vira parte do seu estilo. Então você eliminar esses maneirismos pode ser ruim porque você acaba virando um cara em soço. Aí você tem que achar quanto que você... Esses maneirismos pra falar, ah, é o Kiko tocando. Entendeu? Então, no caso dessas técnicas que tem na guitarra, né? Você utiliza porque... Porque também sai de forma natural. É só característica também, né? Você tem que ficar equilibrando. Pera aí, eu tô, de repente, usando demais isso. Tá sempre indo pro mesmo lugar. Então eu preciso ir lá, mas já sair e tal. Aí você fica pensando nisso. Mas é importante você repetir. É importante. Em qualquer... Em qualquer forma de comunicação. E a música tá dentro dela. Agora eu vou puxar a sardinha pros meus brothers aqui. Eu queria saber como é que foi a escolha de você chamar o Luíde pra tocar com você nesse show que você vai fazer aqui, cara. Ah, é verdade, é. Ah, foi a galera falando bem dele e me chamei. Cara, o Luíde... Um dia eu vou te mostrar. Ele é um moleque que ele tem... Acho que ele tá com 17. 20, eu acho. 20. Eu acho que ele é mais novo, cara. O pai dele é mais novo que eu. Sério? Tipo isso. Cara, mas ele é simplesmente um baterista absurdo, assim. Ele é, cara, um dos bateristas mais fodas do Brasil. É, o Bruno que toca no Angra foi assim. Sim, conheci, tinha 19, 20 também, né? É meio que a fase que a gente tá ali. Tipo, o Angra começou, eu tava com 19, 20, né? Você tá ali, tipo, você passou aqueles 4, 5 anos estudando pra caramba. E agora você tá botando em prática. É, você tá pronto pra ir, pra mandar ver. E aí você tá pronto pra tocar com quem for. Aí, claro que tem uma experiência, situações adversas, talvez, você vai aprendendo a fazer isso que você vai te dando ao longo do tempo, né? Mas, assim, tecnicamente falando, 20 anos, 19, 20 e poucos anos, é uma época... É diferente, talvez, de outras profissões, né? Um cara, um cirurgião, um advogado, etc. Na música, você pega os grandes álbuns, seja do Pink Floyd, do Led Zeppelin, quantos anos os caras estavam quando fizeram, né? O Jimmy Hendrix, o cara morreu, tinha 27, né? Então, o cara tava fazendo aquelas obras-primas ali com 20 e poucos, né? E Beatles, é tudo nessa fase aí, né? Que você tá, você estudou, você tá vivendo aquele momento atual, né? Da música ou da arte, e você coloca tua identidade, se você consegue fazer isso, vai tá moderno e vai tá com uma identidade nova. E aí você consegue se sobressair. A maioria dos álbuns, a galera era nova. Não é verdade? É, acho que... De rock qualquer, de qualquer época. É, acho que depois que a banda se estabelece também, a galera fica meio nessa de tentar não inovar tanto, porque pra galera também, pros fãs, né? Remeterem às coisas antigas, ainda tentando inovar um pouco. Aí depende da banda, né? Mas é cada vez mais você ver isso, né? É uma questão capitalista mesmo, né? É. Porque assim, você tem uma banda que fez sucesso naquele primeiro álbum, ou seja, qualquer banda que a gente pensar aqui, no primeiro ou segundo álbum, ela quer... Ela vem até um certo patamar de show. Ela quer... Manter ou melhorar. Manter aquilo ali. Ah, quero botar 500 pessoas, não. Mil pessoas. Aí ela tem que tocar aquelas músicas, sei lá, pra que as mil pessoas querem ver aquelas músicas. Ela não vai tocar um negócio totalmente diferente. Mas agora ela quer ter duas mil pessoas. O que ela vai fazer? Ela vai tentar usar as mesmas fórmulas que ela fez, que deu certo, pra ver se ela consegue crescer. É sempre assim, porque ela quer sempre o quê? Lotar a casa. Porque pra... Né? Porque ao mesmo tempo o resultado financeiro... É, não é mais sobre a arte, né? É sobre... O resultado financeiro vai te dar a possibilidade de gravar o próximo trabalho. Não é só pra você comprar uma casa com piscina. É pra você poder ser o próprio mecenas da tua própria... Tô próximo... Sua própria arte, o seu próprio turnê, pra você ter melhores equipamentos, uma equipe maior, etc. E gravar de novo num estúdio melhor, com um produtor mais renomado e tal. Então, pra fazer essa roda girar, muitas vezes você tem que recorrer o quê? As coisas que deram certo só. E aí quando você vai ver, você vai ver bandas lendárias tocando aquelas mesmas 15, 20 músicas ao longo de 20, 30 anos. E não arriscam tocar outra coisa. Porque se começar a tocar outra coisa, o que vai acontecer? Pode ser que todo o negócio desmorone. E aí elas ficam com medo. Alguns outros artistas são mais... Não, vamos fazer o que é pra fazer. Eu acho que tem que achar um equilíbrio ali. Mostrar, tipo... Educar um pouco o público, né? Educar no sentido de, tipo... Ó, isso quem eu sou hoje. Tipo, vem comigo, ouve também, né? Tipo... Porque às vezes o cara fica querendo ver aquele artista que o cara... Se não você tem o Robert Plant, que não canta Star to Heaven, desde, sei lá, dos anos 80. Ele fala, não canta mais. Pronto. Porque o cara tem que vir em público e falar isso, né? É. Porque senão, ele sabia. Os irmãos com a Ana Júlia. É, também. Se não o cara fala, cara, vou... Não, mas deixa eu cantar. Mas agora eles não cantam mais. Não existe mais, né? Os irmãos. Não, mas é que teve uma entrevista cantamosa. Que o cara falou, claro que a gente toca. Não, mas eu sei que vocês não gostam de tocar. Não, a gente toca em todo show. Ah, mas dizem... Não, mas você já foi no show? Ah, eles tocam? Ah, não fazia nada. É, é uma lenda. É uma lenda. Mas tem uma lenda dessa, né? Eu ouvi falar disso. É, tem uma lenda, mas não... Mas é, quando é uma banda, assim, no caso deles, né? Do Los Hermanos, aquela uma música, né? Que ficou marcada. Ficou marcada, o cara toca. Mas tudo bem, né? O Anger tinha Carry On, vai tocar, é legal. Toca lá, não tem problema. Se você consegue achar... Ah, vou tocar umas cinco músicas que todo mundo quer ouvir. Cinco, dez músicas, mas as outras cinco são novas. Mas é quando você vai ver o show, ou você vai no festival, que o tempo é mais curto, né? Porque tem... Aí você vai tirando aquelas músicas extras, né? É. É. Né? É, no Megadeth eu via muito isso, né? Tinha que tocar Holy Wars, tinha que tocar Picell, Symphony. É, quando a banda é mais... Não é? Tem uma mais antiga, ela tem, assim... Quanto tempo vai ser o show? Tem minutos, né? Tipo uma carta lá, três horas de show. Porque o cara vai passar... Só para o cara passar o principal da carreira inteira, três horas de show, né? É, então é uma questão mesmo que talvez em outras épocas teria mais... O pessoal tomaria um risco um pouco maior. Mas, é, faz parte, não é? Faz parte. É, o cara quer ouvir a mesma piada, né? Não tem um pouco disso? Tem, claro. O mesmo estilo e tal. Ah, o cara quer ouvir aquilo lá. Pô, mas de novo? Ah, o público renova também. A gente tem que lembrar que o público renova. A gente não tem essa perspectiva, né? A gente vai ficando mais velho, mas o público... O cara de... Sempre tem um novo cara de 16 anos. Eu comecei a ouvir música, eu tinha 13, 14, de ser fã das bandas. Sempre tem um... Todo ano tem um cara de 13 aparecendo, né? E você está tocando as mesmas coisas para esse novo público. O público renova. Então tem que ter essa conceito também. Mas tem o que você quer fazer também, né? As novas... De repente você quer tocar outro negócio. Tipo o Rich Blackmore, que era do Deep Purple. Aí o cara foi super guitarrista, anos 70, 80, não sei o que. Aí ele foi tocar música medieval, né? Castelo, a Luz e Vela. E beleza. Beleza. Tá isso aí, né? Não foi? É. Tipo, botou todo o aparato ali e saiu fora. Meio que negou o lance da guitarra elétrica. Daí ele voltou agora, né? Mas faz uma boa fase, assim. Tem os casos, o próprio Robert Plant, de não cantar a música. Ó, pra deixar... Senão vai ficar... Eu imagino, o cara vai todo show, ele quer mostrar quem ele é hoje. Toca não sei o que. Toca não sei o que. Então o cara... Ou ele chega no show, já toca o Start of Heaven. Primeira música, já. Beleza? Ok. Agora posso mostrar o que eu gosto de fazer também hoje, né? Quem eu sou hoje, né? Que a gente esquece, né? Que o artista, ele evolui, ele quer fazer outras coisas. Tem outros gostos, quer tocar outra coisa. Mais o que seja, né? O Robert Plant é um bom exemplo disso, né? Mas ele parou de tocar a música. Mas o Paul McCartney, não, né? Toca, canta, let it be. É isso aí, tá tudo certo. O cara tá tranquilo em relação a isso, né? É, acho que cada um, cada um, né? Chega no idade também que o cara fala, Meio, vou lá, vou dar o que o pessoal quer e é isso, né? Não, ninguém no mundo odeia o Paul McCartney. Não sei. Não deve existir, cara. É, né? O cara conseguiu ser unânime, né? Nessa... Cara, e quando vocês fazem turnê, vocês fazem o mesmo show, tipo, todo dia? Tem alguma mudança no setlist? De preferência, você faz o mesmo show. De preferência. Porque você treina o show, né? Você consegue fazer o mesmo show porque você afina a equipe, você afina a bandas. Você, de preferência. E você afina a tua própria performance, né? Você tem chance de repetir, fazer melhor, corrigir. Tem a coisa da coreografia, posicionamento, a luz. A luz pode estar mais precisa na hora que vai pra frente do palco, a luz vem junto, não sei o quê. Então, pra ficar aquela coisa do espetáculo, né? A coisa mais Vegas, americana, de ser Broadway, né? De ser tudo redondo. Aí o ideal é que seja sempre igual. Você mude uma música ou outra ali. O ideal, né? O ideal. Esse eu acho que é o maior erro, assim, do metal aqui no Brasil, cara. Que os caras, eles não pensam no show como um espetáculo. Eles pensam, eles vão lá e vão tocar e vão bater cabeça e todo mundo vai amar. O que eu vejo, assim, que eu falo pra galera é que o pessoal vai pro seu show não é pra ouvir sua música, infelizmente. Porque o cara vai ouvir sua música no Spotify, ele vai pro seu show pra ver o espetáculo, né? Então você tem que fazer um roteiro de show legal. Depende do estilo de música, né? Tem estilo de música que é bem focado na música, tem outras que é menos música, mais espetáculo, luz e... Né? Papeizinhos voando. É aquele show agora, aquela bola lá em Las Vegas, viu, cara? É. Mano, eu acho que você até esquece lá a banda que você tá vendo. Porque o negócio é tão absurdo aquilo. É, é, é muito louco. Mas é, a cultura do showbiz americano é muito forte, já vem no histórico ali, né? Da possibilidade. Da experiência, né? Do show inteiro, né? Do show, do repertório que você vai tocar, de algum cover que você faça especial, de algum convidado especial, de alguma... os altos e baixos dentro de um show, de ter um momento acústico, ter um momento mais pra cima, de trazer alguém da plateia pra subir no palco, tipo o David Grove faz e traz o moleque lá pra tocar junto. Isso vira um negócio legal, simples de fazer, né? As bandas, a banda com menos poder, né? De financiar alguma coisa grandiosa, pode fazer coisas assim, né? Chamar alguém da plateia pra tocar junto. Uma graça, porque você nunca sabe, pode sair uma coisa bem legal, algum convidado. E aí a performance mesmo de energia, uma coisa mais punk, rock and roll, né? Acho que falta essa coisa, às vezes, na galera. Trocar os instrumentos. Sabe, alguma graça, alguma coisa, né? Um cara, o baterista vem cantar, faz alguma coisa que não tenha custo, né? Em termos de... tem que ter um super cenário, mas fica legal pra um show, diferente e único também, né? Acho que falta essa criatividade na galera, assim, porque eles querem subir, tocar a música e, às vezes, nem olha pra plateia, assim. Acho que tem que ter aquela interação com a galera, às vezes para, pede pra galera cantar, muda um pouco o arranjo da música, pra ter alguma pausa ali, algo do tipo. Acho que isso é uma coisa que... Tudo faz parte do show, né? De montar um show. Falta muito aqui, cara. Não, não é aqui, isso aí é normal. Isso é normal no mundo, de uma forma geral. Acho que o americano tem um pouco mais de vivência nisso, de referências, né? Porque o cara tá lá vendo o show o tempo inteiro. O cara vive num país que tem muito disso. O cara... Meus shows de televisão, tem isso. É Vegas, é não sei o quê, musicais e tal. Tem mais essa referência e ele vai ter mais dentro do estilo que ele gosta. Então, se ele gostar de punk, ele vai ter mais referências lá. Se você gostar de heavy metal, vai ter mais referências. Tem mais... Tem mais história, né? Tem mais história pra você é o cara aprender. Na Europa é a mesma coisa. No Brasil tem menos. Você tem menos referências de bandas locais pra falar, olha... Tipo, esse cara veio do mesmo lugar que eu vim e tá fazendo isso. Olha que legal. Inspira alguém, né? A gente não tem, pelo menos no estilo que a gente tá falando aqui, não tem muita referência pra saber quantas bandas tem aqui fazendo show legal. Você vai lá assistir, alguns anos mais novos, assim, e fala, pô, queria estar fazendo isso também. Tive uma ideia. Podia fazer isso, mas um pouquinho diferente. Só que aí você pode até ter essa ideia, mas você não tem lugar pra fazer. Não tem lugar pra tocar direito. Porque não tem uma cena, não tem casas de show, turnês acontecendo, empresários, pessoas que investem, gravadoras, selos. Não tem essa cena, entendeu? Que alguém vai... Daqueles 10, um vai vingar. E daqueles 100, 10 vai vingar. Tipo, na Europa, Estados Unidos vai acontecer. Então, um empresário, ele tem uma banda já de médio e forte, ele pode trazer umas duas, três menores. Ele sabe que dali vai... Botar junto com aquela banda de médio e forte. Aí ele vai, dali, aquela pequena vira de médio e aquela de médio cresce. Aí ele passa pra outro empresário. Sabe, sim, tem um negócio muito mais ativo, né? Mas é uma questão econômica, não é uma questão de talento, né? Com certeza. A gente tem que sempre lembrar disso. Nunca é uma questão de talento, porque a música brasileira é a música mais interessante do mundo, mais... Criativa. Criativa, criativa. Isso aí eu posso falar, assim, você tem toda a música europeia, clássica, alemã, sueca, mas, cara, a música brasileira como um todo, se você pegar de Vila Lobos, Tom Jobim, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Diavan e, sei lá, e Paralamas e... Chitãozinho. Chitãozinho, nação zumbi, nação jubi. Sepultura, vamos falando, é muito rica tudo que tem, então, assim, não é a questão nossa, assim, de capacidade, é a questão puramente econômica. Simplesmente. E a gente se vira bem com o que tem ainda, né? A gente tem que pensar. Pensa bem. A nossa música, assim, se você pensar o que a Coreia faz hoje, é que o brasileiro acho que nem imagina, os políticos também, né, o investimento, a força que tem a cultura pra você ter uma nação poderosa. E o Estado pensar que isso é um commodity, né, eu vou exportar essa cultura e tudo vai girar. Os caras vão querer vir aqui conhecer o país, os caras vão querer consumir isso, consumir boneco. Cara, todo mundo ganha, assim, o Brasil fala assim, meu, a nossa cultura é tão rica, vamos exportar, vamos mostrar essa parada aqui, música, filme e tudo. Exato. Você tem que ter lei de incentivo, você tem que ter, porque os outros países têm. Têm. E aí não dá pra você competir, então por isso que você vê, olha a cultura japonesa. Eu fiz três quadrinhos com lei de incentivo, com Proac, que eu fiquei um ano desenhando e os caras me pagaram lá pra eu poder ficar esse um ano e depois colocar isso aí na praça. Exatamente. Mas olha o poder do Japão, olha quando a gente consome de cultura japonesa, dos mangás, desde o Spectrum Man lá, sei lá. Pode crer. Desde o, sei lá, do Speed Racer, os mangás e todos... Animes agora. Animes, Mario Bros, sei lá. Pensa tudo da cultura japonesa que você vê e da música também. Agora você vê o coreano crescendo, crescendo não, já gigante. 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 Aí você fala, pô, a Coreia é legal, vou lá. Uso o produto. Aí você usa um Samsung que é coreano, você fala, legal, né? Se tudo conecta. Porque os Estados Unidos já estão adiantados desde os anos 40 nisso, né? Quando você vê um Walt Disney vindo pro Brasil pra fazer essa... Criando o Zé Carioca e tudo mais, isso aí já é... É uma... É geopolítica pura, né? Da arte... Você infiltrar a sua arte dentro dos outros países, Fica muito mais fácil. De repente tá o cara italiano tomando Starbucks. É. O cara do café francês tomando o café americano. Comendo McDonald's. Comendo McDonald's, tomando Coca-Cola. E aí a música vai, porque a cultura é tudo, né? É a comida, é a roupa, etc. Então você acha bonito um tênis Nike, mas assim como você vê a Havaiana no mundo inteiro. Entendeu? Você fala que é um estilo bem brasileiro, né? Mas você tem pouca coisa, muito pouca coisa. A camisa da seleção pra tudo quanto é o lado. O futebol é a gente... O futebol, a música. A música é fraca do Brasil. Fraca nesse sentido, né? A música é fantástica, mas ela não... Não é o que ela poderia ser. Não é o que ela poderia ser, cara. Ela poderia ser. Ela deveria ser. Você vê como Beyoncé, esses grandes... Shakira e tal. Isso aí vai poder estar vindo tudo do Brasil, cara. É. A gente tem as Beyoncé aqui, a gente tem as Shakira, a gente tem tudo. Tem tudo. A gente tem todo esse poder. A gente tem os Steve Wonders, a gente tem isso. A questão de ter esse investimento pra jogar pro mundo. Já teve, né? Com o Tom Jobim um pouco, com o João Gilberto. Fazia com a Frank Sinatra, canta o Tom Jobim. Mas você não tá falando de 59? Pô. Não tá falando de um tempo atrás. Aí você tem, claro, você tem o Lenine, Caetano. Os caras viajam o mundo inteiro e tal, né? Mas aquela... É, mas é um... Não é o que... É, é pouco. Você não tem o BTS. Você não tem o BTS. O Brasil poderia ter um BTS. Muito, cara. Você tem a Anitta agora, né? De certa forma, pegando um pouco... Mas assim, se tivesse um Estado junto, como os caras têm, né? Como os caras têm. Aí, né? Como a Europa tem. Como o Japão tem. Como a Coreia tem. Acho que a gente podia exportar a nossa cultura, né? As cores do Brasil, né? Cada Estado tem uma cultura fantástica aqui. Bom... Tão diferente e tão foda. É tão rica, né? Então, é isso que acontece, né? Por isso que o Brasil não expande tanto assim. A gente perde posicionamento... Estratégico. Isso aí vem de produto do Brasil, de qualquer coisa que você fabricar aqui e tal. Mas nunca é pela qualidade. O Brasil que você esteve aqui, né? Ele tá cuidando do turismo agora. Falei, cara... Por que que as pessoas... Mesmo dentro do Brasil, não pensam que... Se eu filmar um... Se eu fizer um filme dos Lençóis Maraenses, na praia de Maceió, não sei o que... Cara, imagina o turismo vai estar lá. Eu quero ver isso daqui que eu vi no filme. Isso daqui no mundo inteiro. O cara vendo um puta filme passado lá, na Amazônia, não sei o que... Isso não é explorado, cara. Você chega nos Estados Unidos e você olha lá. Caralho, viu o Homem-Aranha passando aqui por cima. É isso que não tem no Brasil. Os caras não pensam na parte turística também. Inclusive, vocês gravaram um clipe aqui, não foi? O Megadeth gravou um clipe aqui, não foi? Sim, sim, sim. É gravar aqui, né? Foi Mongaguá? Foi isso? Agora não lembro. Foi no litoral aqui, né? Não, não. Isso aí foi do Angra. Não, o Megadeth foi aqui... Não lembro o bairro, mas em São Paulo. São Paulo mesmo? São Paulo, São Paulo. No litoral, né? É. Não, foi aqui na cidade, foi na casa velha ali e tal. Não lembro o que era. Ah, porque tem uma cena do clipe que é no litoral, achei que fosse. Ah, não. Ah, do novo, tá certo. Mas é que a gente não estava aqui. Ah, tá. A banda não estava. A banda gravou nos Estados Unidos. Entendeu? Entendi. Você foi enganado pela... Foi enganado. Não, as cenas de guerra e tal. Sim, sim, sim. Acho legal que até teve participação de uma banda cover de Megadeth. É, sim, sim. É, não, que teve um outro clipe que a gente fez uns anos atrás, a gente estava aqui para o show e a gente fez numa casa, numa casa velha ali e tal, a gente fez. Aí a banda estava aqui, a banda estava em solo brasileiro filmando. Mas esse que você está comentando, a banda estava em solo americano e a gente fez com fundo preto ali as nossas cenas e o resto das cenas foram feitas. Léo Liberte, diretora. Que foi um jeito de, durante a tour, conseguir fazer as coisas, né? É. Mas é verdade, eu estava pensando na banda aqui. E da saída do Megadeth foi em 23 mesmo, né? Em 2023? Que eu saí? É, agora. É, foi agora, né? Na realidade foi uma... Falei para estender, porque eu queria ficar mais em casa, a questão da turnê, né? É, é o que eu te falei, que cansa, né? É. É que já veio do ano passado, uns seis meses mais ou menos fora de casa. Aí eu tenho um filho pequeno. Boa. Aí tem umas questões com os filhos, tal. Você fala, pô, eu não estou em casa para resolver. Estou vendo crescer. É, fora isso, eu não estou vendo crescer e tal. E aí é uma evolução minha mesmo, assim. Tipo, cara, eu acho que você só é insubstituível para os seus filhos, né? É. Estou em outro lugar, alguém pode entrar em outro lugar, te substituir, né? Tipo, teu filho, você é o único pai do teu filho. É. Tipo, eu sou o único pai dos meus filhos, né? Então, aí começou a pesar mais, assim, emocionalmente para mim. Eu falei, não, eu quero ficar mais em casa. E já fiz, né? Eu fiz o Grammy, fiz outro álbum. Você passou, é. Fiz, eu toquei aqui no Budokano. Você foi falando, tá, tá, beleza. É, meio assim, assim, tipo... Então foi meio nessa. Falei, cara, precisa ficar um tempo... O futuro, né? A gente não sabe, né? Mas é assim, com amizade, sem briga, com amizade, porque eu prezo por isso também. Bem claro, treinei o cara, falei, ó, vou fazer, tipo, não vou deixar na mão, basicamente. Deixou desemparado, né? Não vou deixar na mão. O que é que precisa para fazer o melhor possível para ser, para ninguém ter problema, né? Então, assim, preparo o cara, o cara veio na minha casa, vou lá, o cara foi na tour, ajudei, esse negócio de posicionamento de palco, expliquei tudo, falei todos os segredos. E não tem segredos, né? Que não tem segredo, mas, tipo, expliquei tudo para fazer o negócio, para estar bem, né? Claro. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã também, né? Sem fechar a porta, né? Fazer uma coisa... Eu precisava, queria, precisava e queria estar mais em casa, assim. Fico, obrigado demais pelo palco. Obrigado. Você não está livre, não. Não. Agradecer a você, porque eu sempre faço três perguntas finais, você assiste o programa, você sabe disso e contigo não vai ser diferente. Tem que agradecer o Tuti, infelizmente. Tuti, obrigado por estar aqui. De nada. Agora sem o gesso. É. Eu queria mais empolgação nesse agradecimento. De nada. De nada? Faz sentido o que eu falei? Faz, claro. Eu me perdi. Antes... Eu me perdi no agradecimento, velho. Tá, tá. O cara consegue se perder no de nada. Fala, fala. Antes eu queria fazer um pedido, antes de a gente encerrar. Peça. É o seguinte. É o seguinte. Mas não se enrola pra fazer um pedido. Lá vem esse cara. O nosso querido Kouoshi, esse menino aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui, esse daqui. Ele é uma pessoa que ele não gosta muito de contato físico. Ele não gosta de contato físico. E eu fico ameaçando ele que vou abraçar ele. Ah, isso é verdade. E ele não gosta. Você vai fazer isso agora? Mas, ele falou pra mim que ele faria qualquer coisa que você pedisse. Qualquer coisa que você pedisse. O cara vai usar o convidado pra ganhar um abraço, meu. É isso. Eu queria que você pedisse pra ele me dar um abraço. Nossa. É assim? Por favor. Você pode dar mais um abraço pra quem? Não, mas ele vem pra cá, senão a pessoa não vai vir. Vem cá. Pera aí. Bem abraçado. Um abraço pra valer. Tem que ficar. Tem que ficar. Ele conseguiu, velho. Tem que ficar. Abraço pra cá. Abraço, abraço. Segura, segura. Segura, segura. Aperta. Não, senta bem. Aperta, aperta. Aperta, sente. Sente a costela. Muito obrigado. Mas foi rápido esse abraço. Teve beijinho? Beijinho não. Aquele beijinho... Eu acho que ele é demais. Não, beijinho argentino. Argentina. Aquele, né, o cara chega lá. Aquela roçada de barba. Eu nunca estive tão próximo por tanto tempo de algum ser humano na minha vida. Então, Kiko. Obrigado demais. A primeira pergunta que eu sempre faço pra todo mundo é o seguinte, cara. Qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira? Ah, da carreira? Ou da vida, né? Às vezes a carreira da gente se mistura tanto com a vida que... Cara, na vida eu acho que as coisas difíceis são parte da vida. Eu não tenho nenhum... Nada que venha à mente, assim. Eu não passei por nada, assim, gritante. Um sofrimento difícil, assim, comparado a outras pessoas, tá? Então, me sinto até privilegiado, agradecido por isso. Dito profissionalmente da banda, assim, se for pensar, acho que o momento mais difícil foi quando o Angra, a primeira formação, se separou. Acho que ali foi difícil. Porque fala, pô, a gente investiu todo aquele tempo, né? Os sonhos, os primeiros anos, os primeiros oito, nove anos juntos e, de repente, aquela sensação ruim de treta, né? De briga, de discussão, de sentimento ruim e uma divisão da banda. E depois você fica lá, ficou eu e o Rafael Bittencourt, os dois guitarristas da banda. E agora? Eu não vou fazer, mas a gente se uniu, né? Isso também nos uniu mais. E a gente começou a fazer música e o Angra continuou, né? Mas eu acho que aquele período foi amargo da banda, né? Porque você vem com sonhos, né? E todo o trabalho, né? Chegar em algum lugar e, de repente, e agora, né? Você acha que dá pra ir mais longe, né? Você vai conseguir ir mais longe, você vê, mas o conflito interno quebra isso, né? Como se fosse uma auto-sabotagem da banda, né? Do grupo, né? Tipo, e o sucesso é meio, tipo, até onde você aguenta o sucesso? O sucesso é muito disso, né? Tem gente que não aguenta o sucesso. Tem banda que quebra já no primeiro mês. Que já termina no primeiro show, no primeiro camarim, já tem discussão. Ah, não quer, né? Alguém sai e tal. Eu fico espantado até com banda que dura até hoje, né? Isso eu acho incrível. E tem outras bandas que conseguem durar e vão levando. Isso é incrível. É incrível, cara. Sim, incrível. O U2 é um grande exemplo, né? Como que consegue, cara? É um tipo de amizade. 30 anos, né? É um tipo de amizade. Até teve aquele especial agora, acho que na Apple TV, bom pra caramba, que vai o David Lettman até lá na Irlanda e fica andando com eles e conversando. E me parece que quando isso acontece é que, além de eles serem muitos amigos, cada um sabe exatamente o papel dele na banda. É, né? Não tem uma coisa de um brigando. É assim, tipo, esse é o meu trabalho, era o dele. É. Mas essa maturidade é difícil, cara. É. O próprio Bono fala, cara, os caras tiveram um puta saco. Teve uma época que eu tava muito chato, sei lá, eu tava fazendo tanta coisa que podia atrapalhar a banda e eles entenderam aquele momento e não sei o quê. Tem que ter isso, né? Porque vai ter hora que vai ter treta, que vai... É, mas assim, qual que é o segredo, né? Porque, tipo, é um caso. Eu não aguento um praquilo. Você não aguenta os caras aqui, os caras... Quanto tempo faz você tá aqui? O cara faz dois anos. Então, velho, imagina. Quarenta anos. Quarenta anos, né? Mas já rolou um abraço aqui. Rolou. Agora tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? A partir desse momento, tudo mudou. Tudo mudou. Vai durar mais dez, vinte anos. É uma coisa que não dá pra explicar, né? Quando dá certo, dá certo. Por que dá certo? O Rush, também, uma banda canadense. Até o Iron Maiden, né? Acho que trocou o vocalista. Trocou, teve uns... Mas voltou, tá? Então tem bandas com esse exemplo. O próprio Rolling Stones. O Mick Jagger teve uma carreira solo, depois os caras... E percebe que a força do logotipo, né? A força da banda. É uma coisa... Tipo, a casa tá debaixo daquele guarda-chuva. Cara, vamos voltar pra cá, né? Acho que o Iron Maiden teve disso. O Rolling Stones também, né? É, outras bandas... Os caras tretam e nunca mais querem se ver. E às vezes tem banda com... Os caras podem voltar, os caras vão se matar. É, eles voltaram, fez uma tour, né? Ah, dá, mas não ficou, né? Tem irmãos que tretam e tal. Então, é. Mas é pra mim, acho que foi isso. Da carreira, acho que seria isso. O resto faz parte, né? Show ruim, uma turnê ruim, um cara que não pagou o negócio. Eu acho que, tipo, sabe... Calote faz parte. Calote, penevô, sei lá, tipo, coisa chata. Mas faz parte do perrengue, muitas vezes, né? Porque, ao mesmo tempo, também, às vezes, você conhece países incríveis. Você fica num hotel maravilhoso. Vai nos restaurantes que você nunca, imagina, toca num Madison Square Garden, que você só via pela televisão. De repente, você tá naquele palco. E coisas assim, né? Então, assim, os perrengues, pô, não são nada perto disso. A segunda coisa que eu quero te perguntar é o seguinte. Não sei se te falaram isso, mas a gente vai morrer um dia. Não sei se você tá sabendo dessa parada. É mesmo. É. Não, a gente vai... Pelo menos... Primeiro foi o Papai Noel e agora a morte. Duas coisas que... A morte, né? A morte. Mas, esse programa... A morte. Tinha que ter aquele livro do Saramago, né? Intermitências da Morte, né? Ninguém morre. Ninguém morre. É, isso aí... Imagina. Você vê que não dá certo. Não dá. Não dá certo. Que livro mostra isso. Mas a gente vai passar do 100. Ou, Rai Landa, né? Você não morre, mas todo mundo que você gosta morre. Também não adianta nada. Também não adianta. Só você ficar vivo também não adianta. Também não adianta. Mas vamos passar do 100, né? Então, tem bastante tempo aí. Tem mais de 50 anos de vida aí. Com membros robóticos. Podemos ser... É, também. Não é? Também. O AI fazendo tudo pra vida. Não faz nada. Ficar só conversando. Só podcast. Só conversando o dia inteiro. Seu show, você tá um avatar lá e você tá controlando aqui. Se morrer, ninguém vai saber, né? Vai estar a AI fazendo. Total. Fazendo seu trampo. Continua. Vai ter... Milhares de programas aí sem mim. Sei lá. Mas contanto que eu tenho um violãozinho comigo, tá tudo certo. Já tá tudo certo. Não precisa mais nada. Mais nada. O violão tem que estar inteiro lá. Né? É. É. Porque tem essa, né? Também, né? Vai ficando velho o violão. Mas o violão dura, hein? Violão dura. Então, se você cuidar, o violão dura. Ah, 50 anos. O meu... Guitarra também, é. O meu melhor violão é o primeiro violão que eu tive, cara. Os outros todos... Eu ainda tenho o meu violão da minha tia, cara. 23 anos, opa, Kito. Então, mas esse... Mas esse é o primeiro violão. Mais velho que eu. Ah, tá. Não, mas isso não é muita coisa, cara. É. Tem poucos anos. Desculpa, isso não é nada. Tem uns 30 anos, meu violão. Eu tenho guitarra de mais de 30. É. E boa zona. Não, que eu... Quando é a minha primeira guitarra. Mas o violão que eu aprendi a tocar, que era da minha tia, não sei nem que ano que é, mas deve ser dos anos 60 ou 50. Tá aí. Dá pra usar. Então, assim, isso significa que eu posso ter... O violão que eu tenho hoje vai estar lá quando tiver cento e poucos. É. Então, isso me interessa. Mas... Mas eu vou morrer. É. Vamos morrer, mas... Mas esse programa... E o violão vai ficar. Vai ficar o violão e esse programa, assim, assim como as músicas e tudo mais. O pessoal que vou estar daqui 343 anos no futuro e quiser saber quais seriam suas últimas palavras. Quais seriam o seu... Primeiro, é que você falou... É. Aí... Aí é difícil, né? Mas, assim, acho que a música é um legado. Total. A arte é um legado. Eu tenho consciência disso. Mas é. Só as músicas estão ali. As músicas que eu fiz nos anos 90, 2000, álbuns solo, Angra, Megadeth. Tá ali. Representa quem eu sou junto com os colegas, né? E os álbuns solos que são importantes pra mim, justamente por isso, de mostrar quem eu sou e vai ficar pra posteridade, pros filhos e netos e tal. Falar, ah, meu tataravô é isso aqui, entendeu? Eu acho que isso é legal demais. Isso é legal demais. Então, é. Mas pra deixar, assim, a gente pode pensar na família, né? Eu quero só que meus filhos vivam a vida felizes e desfrutem da vida a melhor forma... Que o mundo não esteja tão zoado, né? A melhor forma possível, sejam quem eles queiram ser, entendeu? E sejam felizes, assim, né? Isso que eu imagino, né? Pro futuro, né? Assistindo isso daqui a 50 anos, 100 anos, né? Os netos, sei lá. E profissionalmente, é o que a gente falou aqui, né? Dos músicos, né? Eu sou parte de uma geração de músico brasileiro. Tenho consciência que sou parte desse período da música. E é uma música riquíssima, a melhor música do mundo, que vem, pelo menos ali, pelo menos definida lá do Vila Lobos, ou um pouco antes, talvez, mas com essa consciência de música brasileira, genuína brasileira, a gente vem com todos os grandes músicos, que o músico do futuro acredita que ele está no país que gera a melhor música do mundo, que ele tem que mostrar isso pro mundo inteiro. Isso, a gente tem que ter essa consciência, que é o que a gente falou aqui, que não é sobre a nossa capacidade. Nossa capacidade é infinita e a nossa história musical, o legado que a gente tem e que hoje eu represento dentro de todos os músicos que estão aqui desse período, mas que vai ficar pra sempre. A gente vai continuar mostrando pro mundo que a música brasileira é a música mais interessante e rica que existe, pela nossa história de país mesmo. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida ainda, se tem algum questionamento que você se faz ultimamente. O questionamento, né? É uma pergunta, deve ter várias, né? Escolhe uma aí. Cara. É engraçado que... É engraçado, não. A primeira coisa que vem na minha cabeça é entender as mulheres, né? O cara que entender... É, entender assim, né? Tipo, acertar, né? Falar a coisa... Falar, puta, acertei, falei certo, naquela conversa, sabe? Em casa... Puta, fala assim... É difícil. É difícil, né? Isso é difícil. Casamento, né? Falar, tipo, acertar, entender, né? É. E eu acho que talvez esse lance também que a gente falou de equilibrar a vida profissional que você quer como profissão, você quer como pai, você quer como... É um desafio. Esses papéis, né? Dentro de casa e no trabalho, como de viajar e não viajar. Qual que é o equilíbrio ideal disso, né? Isso aí eu não sei, essa resposta. Mas eu acho que não tem resposta porque a gente vai evoluindo e vai mudando também nossas vontades, pensamentos, né? Por isso que a resposta não... Mas o seu fato de você estar preocupado em buscar a resposta mostra que está no caminho certo, né? Se você não estivesse preocupado... É, exato. Qualquer coisa está boa. Achar esse equilíbrio e experimentar as proporções, né? É mais ou menos o que eu estou fazendo agora. Estou experimentando uma outra proporção, né? De menos viagem, menos rockstar e mais... Mais perto e íntimo das pessoas que realmente importam. Eu estou exatamente nesse... Eu vou sentir qual que é essa proporção. Se isso também mata um pouco do Kiko que gosta de estar no palco viajando ou se eu acho que não foi certo e tal. Mas isso aí o tempo também ele nos ensina, né? Estou nessa fase também. Boa. Boa. A partir da pandemia também. Estou em casa fazendo trabalho. É, na pandemia com certeza. Parei de viajar, parei de fazer show e vamos ver o que dá. Por enquanto estou achando maravilhoso. Mas daqui a tempo pode ser que a estrada me chame de novo. É, você achou um caminho, um outlet, né? Como foi? Um caminho, né? Um caminho, né? Para você colocar toda a tua arte também, né? Total. Estaremos lá na Finlândia, hein? Ó. Vamos lá, hein? Eu sou um ótimo sincero, né? Você abre sua casa lá para mostrar as coisas da cidade e tudo lá e... Sim. Andar no... Bom, tem que ver que época do ano você vai. Eu vou na que você achar melhor porque a gente quer pescar, abrir um negocinho lá. É, abrir um buraco no... É, quero fazer essas paradas todas. Então, isso aí até começo de março dá. Tem que ser isso. É, é, é. Tá bom. É. E aí, de repente, vai ver a Aurora junto, a Aurora Boreal junto aí. E eu te levo nos lugares e a gente come a Caralampira, acaba ver as porras, ver as putas, ver os pus. Qual lugar lá? Careia? Careia? Careia. Careia. Vai lá para a Careia. Exato. Fechou, então. Para a casa da Careia. Obrigado demais, Kiko. Obrigado por aguentar aí o... Ele insistiu muito para ser co-host, eu tive que fazer, né? Boa, boa, boa. Perderia. Muito obrigado. Eu falei para ele assim, você tem direito a um co-host, porque o... É verdade. O Lênin já foi co-host. Aí ele falou, escolhe o programa. Ele escolheu esse daí, então... Olha que bom aqui. E ganhou um abraço. E ganhou um abraço. Agora eu vou te dar um abraço também, porque você precisa... É, acostumar. Acostumar. E, Tute, você é o próximo, tá? Você pode escolher para ser co-host de alguém. Talvez, eu acho que o jogador do Corinthians, eu acho que você vai escolher. Manda aí. Galera, é o seguinte, se você chegou aqui e ainda não deixou o seu like, está moscando, como diz o nosso querido Corvente. Exatamente, exatamente. Então, já deixa o seu like, torne-se membro, se você não se tornou membro, se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, se você chegou até aqui... Isso, aí que eu quero ver. Quer provar para a gente que chegou até aqui? Comenta aí. Pulando corda. Pulando corda. Ah, tá. Obrigado demais. Escrevam pulando corda nos comentários para o programa que você chegou até o final. Obrigado demais, Kiko. Obrigado o nosso co-host aqui. Obrigado, Fábio, que está aqui. Também o nosso tatuador aqui. A sua esposa também, tatuadora. Tatuou a minha mulher aqui. Então, obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. E aí